Bom dia a todas e a todos. Iniciaremos agora o workshop da nova lei de licitações e contratos administrativos. Agradecemos a presença de vocês, estendendo o nosso agradecimento especial a todos os painelistas e mediadores, especialistas reconhecidos no tema, que aceitaram o nosso convite para vir debater com os servidores de nossa cidade os principais pontos da Lei nº 14.130. nº 13.33 de 2021. Este workshop é a primeira iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por meio de sua Secretaria de Gestão, na missão de capacitar os seus servidores e prepará-los para a implementação da nova lei. Vamos fortalecer as estruturas, capacidades e instrumentos utilizados por todos, por todas as unidades da administração municipal em seus processos de aquisições e contratações. nosso evento ocorrerá durante todo o dia de hoje e amanhã. No decorrer das apresentações, os integrantes da Coordenadoria de Bens e Serviços estarão coletando dúvidas e sugestões. Já foram entregues os formulários para que vocês escrevam as principais dúvidas. As questões que não foram respondidas, hoje serão objeto de um material que elaboraremos e disponibilizaremos a todos nessa missão de capacitar os servidores e implementar a nova legislação em São Paulo. Então, por favor, façam as suas contribuições. Lembrando que essas dúvidas serão respondidas pelos convidados no final dos dois painéis desta manhã. vamos compor o primeiro painel do dia, panorama geral e principais alterações da nova lei. E chamamos para apresentar a secretária municipal de gestão da cidade de São Paulo, Marcela Arruda. O secretário de gestão do Ministério da Economia, Renato Fenilli, que participará remotamente. E para mediar esse painel, chamamos o secretário municipal de governo da cidade de São Paulo, Rubens Rizek. Passo a palavra para a nossa secretária, Marcela Arruda. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pela presença de vocês. Como vocês sabem, hoje estamos aqui para esse workshop sobre a nova lei de licitação. É um bate-papo direto que iniciaremos hoje e finalizaremos amanhã. E aqui estão pessoas que trabalham nas nossas áreas de compras e contratações e também nas CAFs das secretarias. Então, estamos com um grupo que é formado já por nossos especialistas e, por isso, a nossa linguagem será muito direta em tudo. O Renato, nosso atual secretário de gestão do Ministério da Economia, do governo federal, ele não é apenas secretário de gestão, mas ele é um professor, autor de livros sobre a nova lei de licitação e ele participa da escrita e do processo legislativo todo sobre a nova lei. Os próximos especialistas também têm essa finalidade de falar sobre o processo, mas falar na prática. Com muita honra que quero passar a palavra imediata para o nosso Rizek, que é o nosso secretário de governo e que tem nos dado apoio integral para esse evento, juntamente com o prefeito Ricardo Nunes, e que fará suas palavras iniciais para nos mediar e, então, passar para o Renato Fenilli. Muito obrigada e bom evento. Obrigado, secretária. Bom dia a todos, todas. Bom dia ao professor Renato, que nós conhecemos o seu trabalho, acompanhamos desde o Congresso Nacional e foi, como disse a secretária Marcela, não só hoje ele é um dos grandes responsáveis pela implementação das mudanças no Brasil, como ele também participou do processo de elaboração da nova lei. Eu também, não pela competência, mas pela idade, faz tempo que a gente fala em inovações da lei, houve algumas inovações, sobretudo na questão atinente a parcerias, mas agora nós temos algumas mudanças mais substanciais. Eu queria, eu não quero tomar o tempo, Marcela, mas eu queria fazer muitos agradecimentos aqui. Eu, acompanhando aí a gestão pública brasileira, eu acho que nós aqui, essa equipe, essas pessoas que estão aqui nessa sala, elas, desde o início, desde a sanção da lei, até antes disso, até antes da sanção da lei, elas deram um show de profissionalismo, competência técnica, responsabilidade, todos estudaram a lei. Eu me lembro que, no final do ano passado, nós também lotamos esse auditório, num bate-papo aqui, mas aí tinha uma outra conotação, aqui a gente já está no sinalmente, nós vamos qualificar os nossos colegas já para a aplicação da nova lei. No final do ano passado, nós fizemos um bate-papo aqui, porque a gente estava no processo de elaboração da minuta de regulamentação. Quem estava aqui, nesse, é, tinha tempo, alguns estavam. Mas, e eu queria agradecer muito, Marcela, o esforço também da PGM. A gente montou um grupo de trabalho, ainda em 2021, montamos um grupo de trabalho, e aí a PGM, com todos os seus órgãos, a turma do Conjura aí, tua, da gestão, Cristiano e equipe, da nossa Jota, o Tiago, a Tiziana, o Cristiano, já falei, o Antônio Carlos Sintra do Amaral. O Gilmar participou desse grupo, o Gilmar está aqui, hoje é o secretário de transportes. E nós circulamos essa minuta de regulamentação por toda a prefeitura, num processo muito rico, que me orgulhou demais, as contribuições foram excelentes. Mas, no fundo, no fundo, Renato, o que a gente acaba chegando é que a gente tem que ter um alinhamento mesmo com vocês. Por isso, eu estou muito feliz e agradeço que você aceitou o convite. Seja sempre bem-vindo aqui na Prefeitura de São Paulo. Vamos fazer isso juntos. A secretária Marcela me disse que as conversas com vocês, elas não podiam ser melhor. Isso é muito bonito, porque mostra o espírito republicano da área técnica dos nossos governos. E, sem mais delongas, eu queria, ao saudar a todos, dar início, então, à exposição do professor Renato, que tem a palavra a partir de agora. Professor Renato. Bom dia a todos. Só testar se vocês me ouvem. Sim. Todos conseguem me ouvir, não? Sim, está ótimo. E você me ouviu, não? Tudo, tudo. Tudo começo, pronto. Agora ficou melhor que eu estou te vendo, Rubens. Então, eu queria saudar aqui, primeiro de tudo. E eu vou começar ao contrário, né? Talvez eu vou começar saudando essa equipe, né? Que o secretário de governo acabou também de fazer às vezes. Que, infelizmente, eu não conheço. Mas que, pelas palavras, né? E pela dedicação aí, esposada nas palavras do secretário de governo, com certeza merece todos os reconhecimentos nesse período de transição. A Marcela, também, né? Que a gente pôde se conhecer pessoalmente aqui num evento do Sebrae, né? No fomento do Sebrae há alguns meses. Também todo o meu reconhecimento. E, de fato, né? Eu acho que demorou um pouco pra gente começar esse diálogo, né? Mas a gente está tirando o tempo perdido e está conseguindo cada vez mais caminhar próximo nesse período de transição. Isso aí é muito importante. Parabenizo também, né? Pela realização do evento. Eu peço desculpas por não ter podido estar aí pessoalmente. Mas, infelizmente, né? A minha agenda, ela já não me pertence há algum tempo, né? Eu acho que esse é um mal dos mundos modernos. Eu sou um refém da minha agenda. Então, onde me mandam, eu vou. 11 horas eu tenho outra reunião e a vida é assim, né? Mas eu faço questão de poder estar aqui e, eventualmente, poder fazer algum tipo de colaboração. Eu não consigo ver, né? De onde eu estou, as pessoas, né? Da plateia. Mas eu gostaria de pedir, né? Tanto à Marcela, quanto ao Secretário de Governo, que se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, está totalmente franqueado. Podem fazer, né? Eu acho que isso aí eu abro a todos sempre. Agora, o mais importante, eu queria pedir já nesse momento, se todo mundo... Não é pra tirar... Não vou pedir pra você tirar em selfie, não, tá? Mas podem pegar o celular, porque eu acho que a coisa a mais, assim, prudente, talvez mais frutífera que eu posso fazer pra todos vocês é, de fato, já agora passar meu celular. Podem tomar nota, tá? Podem tomar nota, porque se tiver alguma dúvida, alguma coisa, na hora manda e a gente, de verdade, assim, o poder que a gente tem de fazer uma gestão via WhatsApp do mundo é sinistro mesmo, tá? Então, está aqui. Meu celular é 61, de Brasília. É 99292-2369. E é meu mesmo, tá? Não é caô, não. É meu mesmo o celular, tá? É 99292-2369. Eu não sei se está na plateia, mas eu também queria saudar a subprocuradora-geral, né? Aí do estado de São Paulo, que eu acho que ela tem uma fala nesse evento. Eu a conheci num evento que eu fui em São Paulo. Eu não pude conversar muito com ela. Chama Alessandra Obara. E vou dizer, assim, é uma das pessoas mais inteligentes aí, recentemente, que eu pude conhecer. Sabe muito. Então, se puder fazer essa mensagem chegar a ela, vou dar, que estou dando aqui uma saudação especial. Bom, vamos lá. Pelo que me foi passado, né? Vocês aí são gestores de compras, têm uma vivência. Obviamente, o processo de compras é super transversal, né? Mas, pelo que eu entendo, vocês trabalham ou têm aí alguma expertise acumulada no processo de compras. E, obviamente, eu não vou começar aqui pelo básico, né? Estamos aí na belinda de uma transição. Eu tenho falado, porque tem muita gente que pensa a transição é abril do ano que vem, tá? E primeiro de abril, inclusive, que é quando a revogação das leis 866, 10520, e a primeira metade lá da 12462, dia primeiro de abril cai num sábado. Então, o último dia útil mesmo que essas leis vão estar em vigor é no dia 31 de março, sexta-feira. Dia 3 de abril, aí você tem já a nova lei de licitações, a 14.133, já numa situação dela sendo a única lei geral de licitações do Brasil. Obviamente, ela vai conviver com outras leis, tá? Que falam sobre contrações públicas, inclusive. A gente vai ter ainda a lei das estatais, a gente vai ter a lei que é o marco legal de startups, uma lei complementar 182, e por aí vai. Mas como lei geral, ela vai ser a única. E se a gente vai começar aqui, eu acho que eu não vou pegar o tempo e vai falar sobre a lei, tecnicismo da lei, eu vou falar um pouco sobre a transição, tá? Eu acho que esse é o ponto mais importante de todos vocês. Então, a transição, a gente adotou aqui na Secretaria de Gestão, a Secretaria de Gestão, ela é o órgão central do governo federal de compras públicas. É um pouco diferente, né? Quando a gente fala, talvez, de outros, outros, outros municípios do Brasil, que às vezes não tem órgãos centrais de compras. Aqui, no governo federal, em decorrência do decreto-lei 200, foram criados órgãos centrais. Então, tem o órgão central de finanças, que é a Secretaria de Tesouro Nacional, tem o órgão central de logística pública, que é a SEGES, entre outros órgãos centrais. Então, a regulamentação da lei em si, ela é tutela da SEGES, que hoje ocupa o posto de secretário. Agora, não é só a regulamentação da lei. Eu diria que a regulamentação da lei é 30, 40% do trabalho. Na verdade, aqui com a gente está todo o desenvolvimento do sistema de TI que dá suporte à execução da lei, que talvez alguns de vocês conheçam como Comprasnet ainda, mas que mudou o nome. Hoje é Comprasgov.br. E aí, essa é uma provocação, talvez, que todo mundo tem que estar na mesma página, e que eu vejo que tem muitos órgãos, inclusive órgãos de controle, que ainda não assimilaram isso, mas ao longo do tempo vão assimilar. Essa é a primeira lei de licitações que, obviamente, está nascendo num contexto de governo digital. E isso muda muita coisa. Muita coisa. Obviamente, se a gente pega lá 866, ativo 40 e pouco, para você ver como são as coisas, né? Já está revogando 866, eu nem aprendi ela toda ainda. Quem sabe na próxima vez, né? Mas, ativo 40 e pouco, lá da lei que fala que se eu for comprar bens de informática, obrigatório é eu usar técnica e preço. Está no 866. Vai hoje você botar um pregão, uma edital na praça para comprar computador por técnica e preço. É ruim, ninguém quer ter a vida atribulada, ninguém faz isso. Então, obviamente, nós evoluímos. Em 2000, até o ano 2000, quase nenhum órgão público do Brasil tinha computador. Hoje, né, essa lei nasce num contexto fortíssimo de governo digital. Então, o que isso significa? Primeiro ponto, na transição, para essa transição, não basta a regulamentação. Não basta a regulamentação. Ainda mais falando, obviamente, com um polo econômico fortíssimo, como a cidade de São Paulo. Aliás, eu me sinto muito bem, se é que alguém não sabe, né? Aí, eu me sinto muito bem em estar falando com vocês, porque eu sou nascido e criado em São Paulo, tá? Eu sou daí, né? Saí daí com uns 20 anos que eu entrei na Maria. Então, eu consigo falar, talvez, com um pouco de propriedade, isso. Não faz sentido, por exemplo, São Paulo não estar totalmente imerso numa realidade de governo digital. Então, para essa lei, né, são necessários cerca de 70 regulamentos. Pô, Renato, você está mentindo para mim, porque eu abri a lei lá no Chrome, dei um Ctrl F lá e achei 50 e poucos regulamentos. Ok. Mas tem regulamentos que não são claros na lei, mas você não opera a lei sem ter um regulamento. Quer ver um exemplo? Como que você vai fazer um pregão pela nova lei se a nova lei não aclara exatamente como são os modos de disputa? Ela não fala. É modo aberto. Mas o aberto é o quê? Você vai deixar para sempre o aberto? Você vai usar a sistemática da BEC? A cada três minutos tem uma prorrogação automática? Vai usar a sistemática do governo federal? A cada dois minutos tem uma prorrogação automática? E o aberto fechado? Vai ter fechado aberto? Não vai ter? Isso carece de regulamentação. Outro exemplo. A lei possibilita, pela primeira vez, vedação de marca. O órgão que comprou um bem, fez uso dele, vai abrir um processo administrativo, vai fazer um parecer técnico e se chegar ao fim e à conclusão de aquela marca, aquele modelo é ruim, pode vedar. Ok. Mas você vai abrir contraditório em ampla defesa? Como você vai instruir esse processo? E aí eu vedei uma marca. A empresa pode pleitear que, ó, eu melhorei aqui a minha marca, eu melhorei meu modelo. Eu quero pleitear uma nova análise aqui do meu equipamento. Cadê? Não está na lei. Não está. Então, isso carece de regulamentação. São exemplos só, entre vários outros. Então, para essa lei parar em pé, quer dizer, ela para em pé com menos, mas está plenamente, com eficácia plena, a gente tem que expedir 70 regulamentos. Obviamente, o que vocês têm que fazer na grande medida é uma gestão de ansiedade. Os 70 regulamentos jamais vão sair, né? Espero, sinceramente, que não saiam até abril do ano que vem. Como assim você espera que não saiam? Porque se alguém fizer os 70 regulamentos até abril do ano que vem, convenhamos, vai ser uma situação em que os regulamentos não vão ser de uma qualidade muito boa. Porque a gente demora um tempo para maturar. Não tenha dúvida disso aí. Agora, tem que ter a regulamentação da espinha do assalto. Como fazer uma dispensa, como fazer um pregão, como fazer uma concorrência eletrônica, tem que regulamentar bens de luxo, tem que regulamentar o papel do agente contra a ação, do fiscal do contato, do gestor, da comissão, da equipe de apoio e por aí vai. Então, essa regulamentação do cor da lei tem que sair. Agora, eu poderia, se eu estivesse presencialmente, eu olharia no olho de vocês e falaria, eu desafio alguém conseguir achar mais de 10% dessas normas que não tem um espelho claríssimo e reverbera num sistema de TIC. Vamos lá? Os critérios de julgamento. Licitação eletrônica, a priori. O caráter analógico é super excepcional e motivado. Isso tem que dizer ainda que é vantajoso, em detrimento do eletrônico. E haja motivação no processo. Catálogo de padronização. É eletrônico. Ah, está lá. Reixo de preço. É digital. Credenciamento. É digital. sistema de registro cadastral unificado. O cadastro da empresa é online. Então, todas as normas quase reverberam no governo digital. E convenhamos, a rapidez que a Seara Pública, qualquer esfera, tudo, consegue transformar normas em sistemas, não é tão rápida. Não é. Vou dar o exemplo, obviamente, do meu cercadinho aqui. que é a gente quem desenvolve compras é o CEPA, uma empresa pública federal. Começou a desenvolver o pregão pela nova lei? Na verdade, não é pregão, eu falo daqui a pouquinho. Em janeiro desse ano. Quando que está sendo lançado? Sexta-feira agora, o sistema. Então, não é uma rapidez como a gente gostaria. Então, se vai ter uma norma muito disruptiva, uma norma central, tipo assim, vão lançar um decreto de registro de preços em março do ano que vem, há uma probabilidade de se passar um tempo sem conseguir operar da maneira satisfatória, porque não vai ter um sistema de TI correlato para dar toda a operação subjacente. E isso é muito novo. E isso é muito novo. Eu que trabalho em licitações e contratos há algum tempinho, tudo, e talvez alguns de vocês devem se lembrar num passado não tão longínquo que a gente fazia setames presenciais. Era muito menos complexo em termos de colocar em operação a lei. Regulamentou? Vamos colocar. Faz lá, marca, reúne todo mundo, envelopinho, de um lado para o outro, etc. Tá? Então, pronto. Eu acho que essa é uma mudança muito, muito significativa. Primeiro ponto é esse. O outro ponto, obviamente, se fala da transição. Qual que é o marco da transição? O que eu quero dizer para o marco? O marco temporal é 31 de março. Agora, o que tem que acontecer dia 31 de março? Qual que é a limitação? Depois, aqui, a SES, a gente expediu um comunicado. É o comunicado 10 de 2022 para deixar claro para todo mundo o que a gente considera como é essa transição. depois que a gente escreveu o comunicado, cara, a gente viu que tinha tese para um lado, tese para o outro. O mundo é louco hoje em dia, né? Tem gente que falava assim, ó, dia 31 de março é o último dia para o cara protocolizar um processo à luz das leis antigas. Aham, vai nessa. Aí, você vai ter que o cara protocolizar um processo dia 31 de março de 2023 e vai, sentou em cima, deixou quieto, aí vai ter edital publicado pela 866 daqui a três anos. Logicamente, não pode, tá? Tem gente que fala assim, tem uma tese também meio doida, que é que dia 31 de março é o último dia para assinar o contrato. Aí, meu irmão, coitado da administração pública. Nossa senhora, tadinha. Você fez o edital quando a empresa não assinou no último dia. Vai perder a licitação? Na moral, né? Pô, pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho de amor pela administração pública. Então, o marco adotado por nós, acho que não tem como alterar muito, é que dia 31 de março é o último dia para você publicar um edital à luz das leis antigas. 866, 10,520, RDC. Se for uma dispensa, é o último dia para você publicar o aviso de condição direta. Isso para quem faz a eletrônica. Quem faz a dispensa analógica, pegando proposta no telefone ou uma inestabilidade, vai ser o último dia para ter o ato de autorização de despesa. E beleza, né? Então, aí, publicação disso daí. Ok. Agora, né? Essa visão, ela traz algumas preocupações, porque para você ter o edital publicado no dia 31 de março, você tem que fazer uma conta de chegada. E aí vai depender. Cara, é uma coisa simples. Você, no seu órgão, consegue fazer um edital em quanto tempo? O edital lá contando do ETP, do estudo preliminar até o edital, em quanto tempo? Se vocês me falarem que fazem isso aí em um mês, cara, tipo assim, para agora e vai para o Guilhas, porque é recorde, entendeu? Dois meses, vocês devem estar no top 3 do recorde mundial. Três, quatro, aí vocês já estão em um lugar mais comum, tá? Quatro meses não é um tempo muito longo, assim, longínquo para a administração, muito dilatado. Quatro meses é um tempo razoável, a depender do objeto, é óbvio. Vamos pegar um objeto mais complexo, um de obra, tá? Uma solução mais robusta de TI. Se você pega quatro meses para instrução de fase interna, então quer dizer que você precisa começar a instruir um processo pela nova lei de licitações no dia 1º de dezembro. Cara, 1º de dezembro daqui a um mês e pouco. Então, então, né? Estamos na belinda que a nossa gloriosa carruagem está prestes a virar uma abóbora, né? Essa é a vida. Por que eu falo isso? Porque não adianta você começar uma instrução processual como você fazia antes, porque a nova lei, ela deu aí, né? Um todinho bem encorpado para a fase de planejamento de contratação. Então, a nova lei traz explicitamente os 13 campos de um ETP, os 13. Tudo bem que dos 13, só 5 são obrigatórios. E no fundo, vocês já faziam o ETP antes, tá? Só que vocês embutiam as informações no TR ou deixavam isso aí espaços no processo. Mas no fundo, todo mundo fazia já o ETP. agora, a lei traz o ETP e toda licitação pela nova lei tem que ter ETP. Não há na lei nenhuma exceção. A única exceção na lei diz respeito às dispensas de licitação ou inigibilidades, que aí tem no artigo 7.2, fala, e se couber, você traz um ETP ou um TR, análise de riscos, e etc. Agora, licitação, todas, todas, tem que ter um ETP. A lei também traz um modo diferente de você fazer pesquisa de preços, com fontes diferenciadas, com parâmetros diferenciados, inclusive de temporalidade, como reza o artigo 23 da lei. A lei traz todos os campos de um TR. Obviamente, então, toda a instrução de fase interna tem que observar o que a nova lei traz. E se chegar a um processo à luz da 8.666 ou do pregão, convenhamos, 95% ou mais do que vocês colocam, porque esse é um percentual reverberado em todo o Brasil, 90 e tantos por cento das licitações do Brasil são pregão. Hoje, a gente não faz licitação lá do censo, a gente faz pregão ou concorrência para a obra. Até RDC é menos, tá? A nova lei vem desafiar um pouco isso, é óbvio. Agora, se vocês instruem um processo como é hoje, como vocês fazem, ou hoje, ou antes da lei. E quando chegar lá, mas passou, não conseguiu publicar até 31 de março, volta tudo para trás para rearrumar esse processo à luz da instrução da nova lei. Então, o que eu posso dizer para vocês? É assim, se você, tem alguém aí, mas é do jurídico? Temos várias pessoas aqui, vários procuradores. Então, eu vou dar um conselho muito sério para vocês. Vocês acabem aqui o evento amanhã ou hoje, na hora do almoço, e peçam férias em março, tá? Porque vocês ainda vão conseguir pedir férias. Se chegar lá para fevereiro, vão perceber e não vão dar. Não dá essa dica, Renato, não dá essa dica. Já dada, tá? Porque a vida de vocês aí, em março do ano que vem, tende a ser minimamente complicada. Porque vai ter uma pressão louca de todas as áreas, de cima, de baixo, do meio, de tudo, 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 dizendo o seguinte, olha, vai colocar o meu edital na praça. Pelo amor de Deus, aquela pressão louca e você vendo o processo, porque se na situação normal, o processo já chega para você meio capenga, com informação faltando, etc. Imagina a pressa de colocar esse edital na praça. Então, mesmo, peçam férias, né? Essa aí, eu acho que, poxa, conselho bom, né? Se fosse bom, mas isso aí, tudo de graça. Peçam férias, porque vai ser uma coisa importante. E, obviamente, até lá, esses quatro meses que a gente está dando de dezembro até um pouquinho mais adiante, na verdade, não são quatro meses, não, porque a gente tem uma Copa do Mundo, sabia? Tem Copa do Mundo? De 20 de novembro até 18 de dezembro, tem a Copa do Mundo. E, cara, tomara, tomara a Deus, que quando tem jogo do Brasil, a gente, pô, tem aí um expediente mais relaxado, tem carnaval, sabia? Nesse meio tempo, aí em fevereiro, antes, a gente brinca aqui que carnaval é um evento da categoria da imprevisão, é um evento previsível, mas de consequências incalculáveis. No Brasil, é isso que acaba sendo. Tem recesso de janeiro, tá? Então, a gente tem uma situação que o pessoal sai de ver, então, assim, obviamente, é uma situação que tem que... São Paulo não terá recesso. São Paulo não terá recesso. Vocês não ouviram recesso. Não, gente, pelo amor de Deus, tem que ter recesso para a gente voltar, todo mundo, para a gente voltar em janeiro daquele jeito, né? Já. Então, o que acontece? Brincadeiras à parte, nada que eu falei é muito brincadeira, né? A gente tem que começar já a antever. E aí, você tem que ver uma gestão de riscos para isso, simples assim, tá? E aí, eu vou dizer uma coisa muito na lata, sempre saindo do lugar comum. Todos vocês, todos, o que vocês têm que fazer, na verdade, é muito mais importante vocês saberem, e esse evento vem no momento certo, mas a grande coisa é como trazer a discussão sobre a transição para a sua realidade organizacional. Essa competência, é muito mais importante do que você conhecer a lei de cabo a rabo, tá? Conhecer a lei de cabo a rabo, cara, vocês vão demorar anos para conhecer a lei de cabo a rabo. Em geral, você vai conhecer o que você opera na lei. Não é simples. Pô, licitação e contrato, se não fosse uma matéria árida, não tinha gente vendendo o curso da 866 até hoje, entendeu? Tá? Então, essa é uma realidade. Não tem aquela, ai, meu Deus, tem que estudar a lei, ai sai que nem um doido, é o doido da lei, sai estudando que nem um, pelo amor, não, vai indo, vai indo. É um tijolinho para o dia, um tijolinho para o dia. Agora, a urgência de hoje é você trazer a discussão sobre a implantação da lei para a sua organização. E, a implantação da lei, se eu falo para vocês, assim, olha, qual que é seu inimigo? O que você tem que atacar para implantar a lei? São cinco coisas. E essa visão acaba sendo muito turva na grande maioria do Brasil. são cinco coisas. Regulamentação, desenvolvimento de sistemas de TI para dar suporte à lei ou adesão a um outro sistema, etc. Estrutura, porque vai, eventualmente, ter que ver uma estrutura, tem um agente de contratação agora, vai ter outras lógicas. Eu não sei a realidade de vocês, mas tem alguns órgãos que têm muita estrutura e que tem uma equipe que faz compra direto e uma equipe que faz licitação. Pô, agora a compra direta é 54 mil. Em janeiro do ano que vem passa 60 mil. Então, em tese, vocês vão fazer mais compra direta do que licitação. Né? Assim, do que vai uma parte, não, não estou falando de mais completa, mas uma parte do que hoje é a licitação vai passar a ser dispensa. Então, tem que ver, está dividido bem esse pessoal para essas equipes? Então, tem que pensar a estrutura. Outra coisa é o quê? Timing de processo. É isso que eu estou falando. Pô, a partir de agora, eu diria, quase, né? Ou de novembro, é um deadline, pô, não tem mais como protocolizar um processo sem ter um ETP. Tem que ter um ETP de acordo com a lei, senão vai voltar isso para trás, é besteira, entendeu? Então, tem que pensar no timing de processo. E a última coisa é o que vocês estão fazendo agora, que é desenvolvimento de pessoas. Então, essas cinco verticais minimamente têm que ser pensadas. Repiso, regulamentação, desenvolvimento de sistemas de TIC, estrutura, timing de processos e desenvolvimento de competências. Pronto, é isso que vocês têm que fazer, são as cinco verticais. aqui na Ségis, a gente fez um plano de gestão de riscos de operacionalização da nova lei. Está na web, fizemos um webinar sobre isso, o Carodon entra lá, preenche um questionário e consegue, na hora, sai uma ferramenta do Google Studio, data studio do Google. Então, sai na hora lá o mapa de riscos sobre a implantação da lei e dá uma direção, uma racionalidade para vocês conseguirem fazer minimamente essa gestão de risco, porque todo mundo aqui vive com uma síndrome do cobertor curto, tá? Então, esse ponto eu entendo como essencial para vocês entenderem o timing. Não vou me estender muito mais, mas vou tocar em dois pontos aqui, tá? Dois pontos. Um primeiro ponto é até, assim, uma coisa muito franca que eu falo para vocês. Eu participei de um evento há alguns meses com o ministro Zimler, do TCU. É um cara muito próximo a mim, gosto muito dele. E ele brincou, estava eu e ele, acho que outro professor no palco e tudo, e aí ele deu uma brincada há três meses, mais ou menos. E aí ele falou assim, eu falo para esse menino aqui, ele falando e me apontando para mim, eu falo para esse menino aqui, Renato, que pressa é essa de regulamentar tudo, mas não precisa regulamentar, deixa a administração testar em seus editais, aprender, para depois ir, não sei o quê. Fiquei quieto, né? Aí quando acabou, tudo, eu fui ministro. É governo de tal, eu não estou regulamentando só por regulamentar, eu tenho que exigir que todo mundo faça no sistema tal, faça no sistema tal, mas pronto. Há 15 dias, hoje é quarta-feira, há duas semanas, exatamente, o ministro Zimler foi no pleno do TCU e leu um comunicado na tarde de quarta-feira, 14 dias atrás. Preocupadíssimo, porque até o momento ele não pegou nenhuma representação de compra à luz da nova lei. Então ele está muito preocupado que ninguém está usando a nova lei. E ninguém está, ninguém está. A gente tem 50 mil compras no PNCP, ninguém está. E votou e foi aprovada uma auditoria para avaliar os óbvices, os problemas, que os órgãos têm enfrentado na implantação da nova lei. Galera do bem, galera do bem, na minha humilde, humilde opinião, tá? Eu, eu, trabalho em compra pública e etc., mas eu acabei fazendo, assim, um mestrado, doutorado, uma coisa nada a ver com compra pública, mas em cultura. Nesse ponto, aquela máxima vem à baila. Quando você ignora a cultura, a cultura te devora no café da manhã, tá? É basicamente isso. Me diz, uma administração pública que caminha, pô, tentando inovar, como secretário de governo falou muito bem, né? Pô, a gente tenta inovar, mas, cara, quem que põe, eu falei, eu brinquei com vocês, né? Quem hoje põe um computador, compra um computador para o técnico e preço? Jamais. Ah, é um bem comum. Pô, vou dizer para vocês, na União Europeia, quase sempre você compra um computador para o técnico e preço. Se eu disser para vocês, pense num modelo de técnico e preço para computador, provavelmente quase ninguém vai conseguir pensar, porque a gente está adestrado a seguir aquela coisa. a União Europeia muitas vezes faz assim, 80% para preço e 20% eu vou pontuar o computador que tiver menor emissão de CO2, tá? Coisas que a gente ainda está engatinhando. Numa administração pública, cara, que tem aversão ao risco, tudo certinho. Me diz, quem que vai comprar pela nova lei sem ter um regulamento, sem ter um modelo de edital para chamar de seu, sem ter um modelo de TR? Não, convenhamos, né? Não tem como, não tem como. Aí, hoje, essa semana, na verdade, segunda-feira, a gente lançou a IN73 de 2022, obviamente, 2022, né? Que é a nova norma do pregão. Não é, não é, tá? Por quê? E, Marcelo, juro que eu estou acabando minha fala, tá? Prometo, assim, de pé juntinho aqui. Essa daí é a última coisa que eu tenho para falar para vocês. A nova lei de licitações, ela diz que o pregão e a concorrência seguem o mesmo rito. E esse rito está no artigo 17 da lei. Ou seja, cara, se os dois seguem o mesmo rito, por que eu vou regulamentar pregão e concorrência separadamente? Essa norma, ela regulamenta o critério de julgamento de menor preço ou maior desconto. Então, serve tanto para pregão, todo pregão é esse critério de julgamento, quanto para concorrência eletrônica, quando adotar esse regulamento. Essa norma é mais impactante do que qualquer decreto de pregão do passado, o 5.450 ou o 10.024 que a gente fez também. Por quê? Porque é uma norma que pega obras também. Ela pega obras. E não haverá um novo decreto do pregão. Não haverá. a regulamentação é por IN. E aí o pessoal do jurídico vai entender bem. A tese e o posicionamento do nosso jurídico, tanto da Casa Civil quanto da PGFN, do Ministério da Economia, é sempre que tiver explícito na lei que está pedindo regulamento, aí é um ato do chefe do Poder Executivo. Por isso que plano de contações anual, foi decreto, leilão vai ser decreto. quando não estiver na lei pedindo regulamento, essa regulamentação vai ser por instrução normativa do órgão central. Então, essa IN, vocês eventualmente, quando executarem um convênio, um contato de repasse, fruto de transferência da União, vão ter que usar a IN-73. Essa norma, no fundo, é o que a gente estava esperando para conseguir dar mais concretude ao uso da nova lei. Estamos fazendo uma série de webinars essa semana, está gravado no canal do Ministério da Economia aí no YouTube. Hoje tem mais uma, todo dia, às três horas, consito a todos a tomarem em pé e eventualmente darem alguma sugestão. Marcela, mil desculpas, aqui tem, não sei se é todo lugar, quando eu morava em São Paulo eu não sabia desse negócio. Aqui falam que assim, eu falo mais que o homem da cobra. Não sei que negócio é esse, eu vou pôr no Google e vou descobrir. Dou por encerrada aqui a minha fala só para dizer, muito claramente, Rubens, eu não te conhecia. Infelizmente, nesse mundo virtual, aqui a gente ainda mantém a distância, mas eu tive a melhor das impressões aí sua, espero, em um breve momento, eu poder fazer uma visita. Foi uma honra para mim, muito obrigado a todos. Renato, excelente, excelente. tanto no conteúdo, quanto na forma, quanto na, você abriu o coração. E nós todos aqui nessa sala, e foi muito apropriada a forma, porque somos todos colegas da administração e como você bem disse, nós somos todos a galera do bem. Então, estamos todos juntos aqui, exatamente. Então, gostei demais. e, assim, será uma honra receber você aqui. Quando vier a São Paulo, por favor, entre em contato, já que você está direto aqui com a Marcela, para a gente bater um papo aqui, que é muito importante. Dois, use São Paulo também, Renato, porque você tem uma missão, que é uma missão para todos nós brasileiros. veja, compras públicas, se colapsa a compra pública no Brasil, você colapsa o Brasil. Então, São Paulo, ele tem tradição de ser meio ponta de lança nas inovações. A cidade de São Paulo tem essa tradição, você sabe disso. A gente tem um corpo técnico privilegiado, nós temos realmente uma robustez administrativa, tanto a cidade quanto o Estado. Então, vamos fazer um pacto aqui, vamos fazer uma conspiração. Use São Paulo para a gente dar o exemplo e puxar essa linha, puxar essa fila da melhor forma possível. Essa é a orientação do prefeito também para a Marcela. Marcela e toda a equipe, nós temos aqui um monte de gente nesse auditório, vamos fazer isso juntos. Vamos fazer isso juntos. Eu, sem mais delongas, ao te agradecer e te parabenizar, eu vou passar a palavra, então, para a nossa outra expositora, a nossa secretária de gestão, professora Marcela Ruda. Bom, depois desse show-aula, o nosso secretário tem uma urgência, ele vai se ausentar e retorna logo que conseguir sanar a sua urgência. Depois desse show, dessa aula, eu já ouvi o Renato, acho que algumas vezes, e todas as vezes, ele dá um show com exemplos práticos. Eu não sei vocês, mas eu fiz algumas notas aqui, ele dá dica, ele fala da prática, ele está falando da IN73, que saiu agora, sexta-feira, salvo engano, publicou agora, sexta-feira, e ele já está aqui dando uma dica prática de qual que é o objetivo. Então, assim, falar com quem fez a coisa, falar com quem está fazendo, é muito diferente. E foi por isso que eu fiz um pedido muito especial, Renato, para os nossos secretários e subprefeitos, que aqui também temos subprefeitos, que mandassem hoje aqui pessoas que fossem representantes multiplicadores. Nós estamos em um auditório, eu não sei se a câmera já permitiu você visualizar, mas aproximadamente 200 pessoas, e vou aqui cumprimentar algumas rapidamente, mas os nossos secretários do Verde Meio Ambiente, o secretário de Junto, Carlos Vasconcelo, e para todas as secretárias presentes, quero cumprimentá-los na pessoa da nossa secretária de Justiça, a professora Eunice, o nosso Edson Tomás, que é o executivo da nossa Secretaria de Saúde, Carlos Alberto, da SEAB, o Jefferson Eduardo, representando a Soninha Francine, a Elisete, nossa subprefeita, Marcos Vinicius, subprefeito da Lapa, e o Gilmar, que é palestrante, mas está aqui também, a Secretaria de Transporte, a nossa secretária de Cultura, que acaba de chegar, Aline Torres, só para você ter uma dimensão, Renato, do público, além de COBS, além de CAF, tem esse público aqui de secretariado. E é uma aula que a gente sempre tem com vocês, e uma missão muito difícil essa do Renato, que é unificar os procedimentos, e, sem mais demoras, eu vou fazer uma exposição, e é uma mini exposição de aspectos gerais, combinados, porque a minha introdução, e a do Renato, é uma introdução geral. Os nossos palestrantes, e aqui já se encontra presente, tanto o Gilmar, como o Alessandro Obara e outros, que são procuradores, e representam o Tribunal de Contas também, teremos outros procuradores, desculpa, Alessandra Salles, Alessandro Obara, a procuradora, virá em outro painel, o Renato, que você comentou. Teremos aqui várias pessoas do Tribunal de Contas do município, o nosso grupo técnico do GT interno, também participando, como palestrantes, e a nossa equipe, COB, de compras, bens e serviços, eu quero cumprimentar e agradecer já, de antemão a todos, na pessoa da coordenadora, Miria, que aqui está, sintam-se agradecidos por todo o esforço. Mas vamos lá. Nós estamos falando de uma lei, como o Renato falou, de aspectos práticos, eu peço já para colocar a exposição, que ela, ela não somente altera a Lei 8666, ela muda o cenário do formato, do procedimento de compras públicas no nosso Brasil. Nós estamos falando de uma lei que ela vem mudar também um aspecto cultural, de compras aqui no cenário brasileiro. Mas, por que estamos aqui a Secretaria de Gestão do município de São Paulo organizando esse evento e lá em Brasília, a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia com essa responsabilidade? Porque temos aqui, na Secretaria de Gestão, a competência legal para formular políticas e diretrizes que se aplicam a todas as demais subprefeituras, os nossos órgãos, as nossas secretarias. E a nossa central de compras, a nossa diretriz, que chama-se COBS, está dentro da Secretaria de Gestão. Tudo é feito, claro, com muito apoio da Secretaria de Governo, nas diretrizes de elaboração, até que alteram a legislação, mas é por isso que estamos aqui, o sentido da Secretaria de Gestão é juntar todos. E eu quero fazer uma correção da cerimonialista inicial que fala que esse é o primeiro evento, ele não é o primeiro evento, a gente vem numa sequência de capacitação, como o Rizek bem lembrou, já houve um evento no ano passado, mas depois desse evento a gente realizou outros de capacitação e o último até de uma capacitação prática com o apoio do próprio Renato, que muito gentilmente cedeu já um teste do sistema compras GOV, vou falar um pouco mais sobre isso, e muitos que estão aqui já testaram na prática o nosso novo formato digital de governança das nossas compras. Então, essa correção fica, porque é uma sequência. A diferença desse evento é que nós estamos reunindo todos aqui para fazer uma baliza da lei, é algo mais direto, é um bate-papo. Pois bem, a gente tem na área de COBS hoje, aproximadamente, Renato, não sei quantas pessoas você tem, mas aqui a gente tem aproximadamente 600, desculpa, na Secretaria de Gestão mais de 500 pessoas, na área, na COBS, 60 pessoas. Claro que é um grupo que também será fortalecido e acrescentado ao longo do tempo por conta da importância do tema. A missão de compras e bens, e eu preciso repetir isso, desculpe, alguns sabem isso de cor e salteado, mas é importante que as nossas subprefeituras aqui presentes, as secretarias, entendam que é um novo momento. A gente tem uma missão de coordenar as aquisições, alinhar essas demandas, essas demandas de compras, não está funcionando aqui o passador só para avisar. A gente tem essa missão de coordenar essas demandas de compras, facilitar e viabilizar para as demais secretarias, então eu quero ficar aberta a qualquer tipo de crítica, de reclamação, porque COBS deve facilitar e viabilizar as diretrizes e orientações acerca de compras. A equipe está ali já apreensiva, mas é isso, estamos abertos a ouvi-los, impulsionar a centralização dos registros de preços, as atas são submetidas, as atas passam por COBS, identificar e desenvolver as plataformas de sistemas, desenvolver os modelos inovadores e capacitar os gestores. Nesse período, como disse, não é a primeira capacitação, nesse período, nós conseguimos reunir mais de 300 colaboradores das nossas secretarias e eles estão divididos em pessoas que trabalham na fase interna, claro, da licitação, mas desde a instrução, pessoas que trabalham no pregão diretamente e esse é o contexto hoje que precisamos saber. Então, quem está aqui deve servir como multiplicador do que estamos ouvindo para as demais áreas e, claro, mandar perguntas também. Mas, o que mudou? O que de fato mudou na lei? Eu vou, já correndo com o tempo, porque o tempo é curto enquanto eles preparam a exposição, o que mudou na lei? Nós estamos falando de uma mudança do âmbito de aplicação da lei, então, vamos gravando aí, depois a gente repete. O âmbito de aplicação da lei muda os princípios, porque são acrescidos novos princípios para atender um foco e um objetivo que é a governança, então, o foco é na governança, muda as modalidades da própria do rito da licitação, muda a obrigatoriedade de audiência pública, antes tinha obrigatoriedade de audiência a partir de um valor, enfim, hoje nós temos aí um modo facultativo, muda as etapas, ao mudar as etapas, a intenção da lei é simplificar, e aqui eu dou a primeira dica que todos têm que sair desse evento com isso na cabeça. O direito administrativo, no qual o regime de compras públicas está inserido, ele, por muito tempo, ele é pensado como o direito administrativo do medo, existe até um livro recente que chama-se Direito Administrativo do Medo, porque quando se fala em compras públicas, todos ficavam com muito receio, o controle e a penalidade. A nova lei, ao contrário do que alguns dizem, ela flexibiliza, sim, isso realmente é verdade, ela flexibiliza, mas ela traz um rito de sanção mais impositivo, eu não vou entrar nos detalhes porque isso será objeto de palestras na sequência, mas ela traz também um formalismo amparado de uma ideia de consensualidade, de uma administração consensual, o fornecedor não deve ser visto como inimigo da administração pública, o prestador de serviço não é inimigo da administração pública, ele vai executar tarefas que a administração pública talvez não consiga executar no tempo tão ágil e com tanta eficiência. Então, a nova lei, ela crava isso entre os seus princípios, é um princípio da consensualidade. E por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos de agentes públicos, servidores, que olhem esse novo momento também como uma oportunidade de ser consensual com o rito de compras. muda o formato da dispensa e da inexigibilidade. A nova lei, ela se aplica à administração pública direta, se aplica às autarquias, à união, aos estados, aos distritos federais e municípios, aos poderes legislativos, se aplica aos fundos especiais e demais entidades, naquilo que diz respeito ao exercício da função administrativa. Eu vou embora sem apresentação, mas se vocês me ajudarem onde é que passa, ela não se aplica, ela não se aplica e ela não revoga, prestem bem atenção, porque nós em São Paulo estamos vivendo um novo momento, ela não se aplica e ela não revoga a legislação às empresas públicas, às estatais, às concessões, às permissões, às PPPs e aquela legislação própria de publicidade por agência de propaganda. Apesar de não revogar, apesar de não revogar, ela se aplica de forma subsidiária. E o que é isso, Marcela? A aplicação subsidiária é sempre que aquela antiga lei não atender toda a interpretação necessária para aquele momento e a nova lei com as diretrizes gerais ela atender, então você pode aplicar por interpretação de forma subsidiária. Nós estamos falando de um novo movimento de princípios e, como aqui é prático, eu não vou ficar conceituando todos esses princípios, mas aqui na exposição vocês vão ver o que era, o que nós estávamos no bloco dos princípios tradicionais e nós acrescentamos, o legislador acrescentou o rol de princípios novos, inovadores, nem todos são tão novos assim, são princípios que já estavam sendo aplicados pela interpretação da própria administração pública, do tribunal de contas, com uma visão, pelo menos uma tentativa de não demonizar o gestor público, com uma tentativa de tornar os processos mais eficientes e com muito mais resultados. Mas, prestem atenção, esses novos princípios, quando analisamos e quando nossos estudiosos e professores falam sobre isso, vemos que o foco é governança na administração pública, governança nas compras públicas, é um novo rito, mas ele exige uma melhor governança, por isso que precisamos de uma equipe que também seja mais capacitada, que torne mais eficientes esses procedimentos. Esse foco na governança, o foco na governança, eu costumo dividir ele e o Renato também falou das divisões, da divisão de fase, uma boa governança, ela exige nesse momento, governança nas compras públicas, uns três pilares, talvez mais, mas o processo e sistemas, que é o que nós estamos já agilizando aqui no município há um ano e vamos tornar efetivo em pouco tempo, com o apoio do sistema já existente, que é o ComprasGov, utilizamos mais de um sistema, mas também exige uma centralização das compras e um planejamento e integração. Nós teremos em um curto prazo a obrigação de ter compras do ano seguinte planejadas nesse ano. Então, a governança, sabe quando você vai comprar um carro e que você fica fazendo contas para ver se você não vai ser dispensado do trabalho em tão pouco tempo, se aquelas parcelas cabem no teu orçamento, somando o teu orçamento da tua esposa ou do teu filho. A lei tem essa ideia de a administração pública planejar. Então, isso exige dos gestores públicos que atuam diretamente nas compras e seja ele o coordenador de COBS, o coordenador de CAF, o secretário, o secretário executivo, exige que a gente comece a pensar o ano seguinte com mais previsibilidade no ano anterior. Dentro ainda desse aspecto de processos e sistemas, nós temos, então, um novo momento de contratações realizadas por meio eletrônicos. E aí alguém pode falar, nossa, mas é porque o mundo passou a ser digital. Não é só isso. É a agilidade, é a transparência que, ao utilizar um processo eletrônico, eu consigo também disponibilizar para os participantes a visão geral desse novo procedimento. O processos e sistemas, e eu gostaria de chamar a atenção para não leiam processos aqui como só o processo fluxo, mas é toda a sistemática desse novo modelo e sistemas também, não só como sistemas de tecnologia, mas toda a sistematização desse novo momento. Visa também conferir melhor custo-benefício e menor burocracia. Estamos falando de aspectos práticos. Se vocês não tiverem essa baliza de compreensão do que é a nova lei, a gente não vai conseguir compreender as palestras que vêm aqui na sequência, sobre pregoeiros, sobre outros aspectos práticos. Aí vem algo que inova positivamente, que é o nosso portal nacional de compras públicas. Como vai fazer isso? Procedimentos de aquisição de bens, eles passam a ter o catálogo eletrônico de padronização, porque o portal de compras públicas, falando de forma muito simples, ele vai padronizar todas as compras, não é de São Paulo, é do Brasil, é orientação geral. Então, a ideia é que no ano que vem a gente também já tenha maiores avanços nesse tema. Na centralização, que é uma dúvida que eu tenho recebido muito, por onde passo aqui na prefeitura, e como vai funcionar, e a nossa área COBS na gestão, ela vai centralizar todas as compras finalísticas. Nós estamos para liberar o nosso decreto regulamentador, essas perguntas serão respondidas com mais clareza, mas nós estamos falando aqui o motivo pelo qual é necessário, qual foi o objetivo e o que São Paulo entende disso, muito aliado à própria norma federal. É a eficiência administrativa, na redução de processos que demoravam tanto tempo e que agora a lei não tem o objetivo de demorar. Tem uma curiosidade da lei, que não sei se vocês repararam, porque imagino que todos já leram a lei aqui. Não vou pedir para levantar a mão, mas imagino que todos já leram a lei. Tem uma curiosidade que antes, quando a administração pública não pagava, não é o caso de São Paulo, São Paulo costuma cumprir com seus compromissos, mas a lei se aplica geral quando a administração pública não pagava, era um parto para o prestador de serviço receber, tinha um tempo que era diminuído às vezes para o cancelamento do contrato, agora não, a lei inclusive dá dois meses, se não pagou, vamos destruir esse contrato, vamos não penalizar mais o prestador de serviço, aí a gente pensa, mas isso resolve só a questão do particular? Não! Quando eu faço um processo mais eficiente, inclusive de anulação de instrumentos, seja por culpa daquele que é o prestador de serviço, seja por uma razão interna da administração pública, eu torno mais eficiente e mais econômico o gasto dos recursos públicos, porque aquele particular, ele iria receber a longo prazo, com juros, com correção, seria indenizado pelo prejuízo que ele teve enquanto a administração pública não pagou. Por que eu estou dizendo isso? De fato, é um novo momento de uma gestão mais eficiente e os ganhos, a uniformização, a padronização, a maior qualidade na mitigação de riscos. Esse planejamento e integração, a gente tem, claro, poderia falar aqui de vários fatores de um planejamento, mas eu volto ao tema central, a governança e gestão, e vou repetir isso algumas vezes, porque parece que nós já estamos fazendo uma governança, mas a lei, ela exige o aperfeiçoamento. Os coordenadores de equipe terão que revisar suas equipes no sentido da boa governança das compras públicas. Essas equipes terão que estar atualizadas, porque nós precisamos de processos mais racionais com resultados, e por isso que nós, enquanto gestão, ofertaremos toda a capacitação que for necessária. A gente tem o planejamento e integração num plano de contratação anual com o objetivo da boa governança, mas também aliado ao planejamento estratégico. Não é só mais um plano de metas anual, o município de São Paulo tem um plano de metas, não que supera dois anos, mas é o planejamento estratégico também das suas próprias áreas. A gente precisa subsidiar a elaboração das leis orçamentárias, incrementar a competitividade. E, claro, são princípios que se aplicam ao universo total? Não. Eles são delimitados na lei. A lei diz que se aplicam as alineações, as compras, a concessão. Eu não vou ler porque tudo que está aqui está na lei. Mas plano de contratação anual, que é uma dúvida e que ele não precisa já esse ano, calma, o Renato, tudo que ele falou eu valido, ele está falando porque ele está acompanhando todos os prazos, nós temos que correr esse ano ainda, liberaremos nosso decreto esse ano ainda para vigência já no começo do ano, a equipe diz aí, ok, mas assim, liberaremos esse ano, ele está pronto, estamos agora em alinhamento com a nossa procuradoria, mas o plano de contratação anual a gente vai ter um espaço maior, nada mais razoável para que a gente consiga no ano que vem formatar esse plano com o cadastro das demandas, não é da secretaria de gestão nem de governo, são de todas as secretarias, antecipar, consolidar as suas áreas de compras que farão a consolidação do que se espera comprar, para que possamos ter uma aprovação das autoridades competentes, para que possamos então tornar público o plano de compras do ano seguinte, a administração então ela passa por um novo movimento, não só de transparência no orçamento da grande rubrica, pretendo investir tantos em obras, mas ela passa por um momento de especificar o plano de compras do ano seguinte, peço desculpa por estar falando bem rápido, mas é que o tempo ele corre e eu quero ouvir os palestrantes, nas modalidades, falaremos depois adiante com mais especificidade, mas nós estamos falando de um momento anterior, antes concorrência, tomada de pressa, convite, concurso, leilão, pregão, regime, o famoso RDC, regime diferenciado de contratações, estamos passando para um novo momento, alguns com um procedimento muito parecido, como diz o Renato e como se aplica, se interpreta da própria leitura da IN73, recentemente publicada, mas agora teremos um formato que é concorrência, concurso, leilão, o pregão, o pregão entra como modalidade das principais e o diálogo competitivo, então pregão e diálogo competitivo, o pregão já conhecido por nós, mas o diálogo competitivo como inovador, um modelo que é praticado no exterior, um modelo que ele visa e o procedimento de aplicação já está na lei, apesar de muitas dúvidas estarem surgindo, mas o diálogo competitivo ele visa permitir aquilo que antes parecia ser proibido, é chamar os fornecedores de serviços complexos, de serviços que você precisa desenhar para que você faça uma compra eficiente, aquele sistema que para sair você só consegue fazer sair se você ultrapassar a letra fria de um termo de referência, se você chamar os seus prestadores de serviços a partir da publicação de um edital e colocá-los numa mesa e falar a tua necessidade e eles apresentarem as propostas, é um novo momento, é um momento da consensualidade, teremos problema? Todos modelos inovadores, eles passam por problemas, todos, historicamente, teremos, temos incompreensão, mas houve na redação original da lei já alguns ajustes, logo quando foi na análise de veto que eram necessários, tentava-se colocar o tribunal de contas já nessa fase do diálogo competitivo, imagina a administração pública, nesse novo momento consensual, tendo que submeter o diálogo competitivo ao tribunal de contas ou chamar o tribunal de contas para participar do diálogo competitivo, se nós não passarmos para uma esfera de maior confiança e de adequação dos nossos órgãos internos de controle, no controle interno, a gente não passa para um novo modelo de administração pública eficiente, então isso não existe na lei, o tribunal de contas não está mais participando, não participará previamente do diálogo competitivo. O valor deixa de ser determinante, sabe aquela história tem que comprar pelo menor valor? Ele continua para algumas espécies, mas ele deixa de ser determinante, nós precisamos escolher bem a natureza do objeto, precisamos escolher bem o desconto ou o custo mais eficiente para a administração. As etapas. Esse foi o que mais se conversou em corredor, que é a dificuldade, talvez, de uma cultura de mais de 20 anos passar agora para uma inversão de fases. Mas a ideia é conferir mais eficiência. E eu não quero dizer que talvez não tenha mais alterações ainda nessa lei para conferir mais eficiência, porque a ideia e o espírito é esse. Então, a gente tem uma inversão de fase que agora é regra, a fase de julgamento vem antes da habilitação. Eu julgo critérios essenciais para depois ficar analisando o documento do documento, se você está habilitado ou não, era algo que demorava muito. Os modos de disputa e quase acabando nesse panorama geral e, claro, aberta para responder dúvidas. Algumas, a gente já está respondendo porque o procedimento que foi feito, a nossa área colheu perguntas antes, para que a gente provocasse a resposta nas nossas falas. Então, algumas perguntas estão sendo respondidas. Nos módulos de disputas, nós estamos falando do modo aberto, nos lances públicos sucessivos, decrescente ou crescente, então, assim, eu não vou ficar conceituando porque vocês trabalham em compras, conhecem. O módulo fechado nas propostas mantidas em sigilo até o momento próprio para divulgação. Isso também em casos que seja esse o modelo de conferir mais eficiência. o módulo misto, que os lances fechados, as melhores propostas para essa disputa aberta, a disputa aberta com as melhores propostas também e a disputa fechada. Disputa aberta, melhores propostas, disputam fechados. O que mudou? Antes, a gente não havia previsão expressa de modos de disputa, a gente falava na disputa. A concorrência adotava sempre o modo fechado, o pregão, o modo aberto, o RDC, ele mencionava o misto, mas agora a lei, ela dá a clareza disso. É essencial que os nossos gestores de compras leiam com muita atenção esse novo modelo. Critérios de julgamento, como eu já disse, não se considera agora o menor preço como o mais eficiente. Nunca foi, para falar a verdade, o menor preço conferiu mais eficiência. O café, às vezes, era comprado e ninguém queria tomar o café porque comprou o menor preço. Nós precisamos superar isso. Na verdade, deixa eu contar um segredo para vocês. Já dava para superar isso há muito tempo, mas o medo não deixava os gestores públicos superarem isso. Por que se comprava o café ruim? Porque era o menor preço, aí o café não era torrado bem. O que fazia antes, o que poderia ser feito antes da lei para que isso não acontecesse era um excelente termo de referência, onde falássemos até do grão do café. Isso era possível, Marcela? Isso era possível. Estou mentindo, professora? Não, não estou mentindo. Então, isso já era possível. Mas o medo, aquela coisa de que a qualidade, o caro, pode ser o que é prejudicial, não deixava isso acontecer. Os sistemas que eram comprados e depois não eram utilizados, porque ninguém sentou para falar de tecnologia com quem entende a tecnologia. Alguém sonhou um sistema, mas não conseguiu juntar porque era difícil fazer isso. Então, nós estamos num novo momento, numa administração pública que tem a finalidade de ser mais eficiente, de conferir a legitimidade daquele artigo que já deveria estar sendo cumprido no artigo 37, entre os seus princípios da eficiência. Menor preço, técnica e preço, maior desconto, melhor técnica e o conteúdo artístico. O professor Renato, ele tem no livro, ele tem um livro, até trouxe para falar aqui. Renato, se estiver por aí, seu livro está aqui. Ele dá alguns exemplos muito interessantes sobre essa compra. Já estou me avisando que eu tenho três minutos e acabo exatamente em três minutos. O maior retorno econômico é aquela história de que nem sempre a eficiência é com o melhor desconto. Eu preciso... O Renato acho que utiliza esse exemplo. Eu preciso economizar na energia. E eu contrato empresas para avaliar. Eu quero que as empresas avaliem como que eu economizo na energia. Alguma me dá uma proposta de 100 mil, a outra de 150 mil e uma de 80. Aquela que me deu, que apresentou a proposta maior, ela talvez apresente o melhor método para a economia de energia. A proposta dela é maior, eu vou pagar mais caro, eu não vou contratar talvez aquela que cobrou menos, mas o meu custo a longo prazo será menor com aquela empresa que cobrou mais para me oferecer uma oportunidade mais eficiente. É um novo momento. Podemos fazer isso a partir da nova lei. A dispensa, a divulgação em site oficial com o mínimo de três dias úteis para manifestação de interessados, prestem bem atenção, divulga quando a hipótese de dispensa, dá o prazo para que interessados consigam ver o princípio da publicidade, da transparência. A dispensa, ela aumenta a possibilidade de 33 para 100 mil, aumento de 17 para 5 mil, para serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores. E temos também a dispensa eletrônica nesse novo momento. Tudo o que eu estou falando aqui pressupõe bons sistemas de gestão de contrato, bons sistemas de articulação. Então, a dispensa eletrônica não poderia ser mais propícia. A inexigibilidade, ela exige fornecedor exclusivo, continua exigindo, tem que ser exclusivo. Os serviços técnicos especializados de natureza predominante intelectual, ele sai aquela dúvida do natureza singular, mas assim, predominante intelectual com o prestador de serviço notório especialização. por exemplo, artista consagrado. Gente, por favor, não leiam de forma taxativa, leiam, senão a gente vai cometer os mesmos erros. E estou disposta a conversar com o Tribunal de Contas sobre isso. Sempre a gente fala não leia de forma taxativa, o Tribunal de Contas fala está escrito. Aqui são exemplos. A aquisição, alocação de imóvel, cujas características, instalações, a inexigibilidade para aquilo que ainda que exista, eu não consigo ter uma disputa. Porque a gente pensa, tem que ser só um fornecedor, não. Às vezes você tem dez fornecedores, mas os critérios são tão subjetivos que eu não consigo colocar as pessoas para disputarem esse movimento. Então, é a nova regra da inexigibilidade. A audiência pública, como falei no início, ela antes tinha a regra do valor superior ao limite inicial da concorrência. Hoje, ela é facultativa, há divulgação prévia, sempre permitindo o controle social, ela permite a consulta pública, a nova lei traz essa inovação, prestem bem atenção, a consulta pública mediante de disponibilização prévia dos elementos para a licitação. Então, não tem audiência, mas você coloca uma consulta prévia, você permite ao particular, ao interessado, que apresente as suas perguntas e que você tenha oportunidade de respondê-las sem engessar o processo, sem provocar uma impugnação no tribunal de contas ou até mesmo uma judicialização que demora anos. O prestígio às micro e pequenas empresas também não se aplica a obras em serviços de engenharia. E tem uma pegadinha aqui, tomar cuidado, porque às vezes a micro e pequenas empresas têm contratos com valores que são superiores, tem que ficar atento às regras. Ela é aplicável se houver pelo menos três fornecedores competitivos sediados no local, capazes de cumprir evidentemente as exigências. Onde nós estamos? Corri para cumprir agora o último minuto. Onde nós estamos? Nós estamos no momento de capacitação prévia à publicação do regulamento, que estará totalmente alinhado com a regra federal, justamente para conferir eficiência. Ele precisa existir para compilar, ele não regulamentará os 40 artigos necessários, e nem as 78 disposições necessárias de regulamento, mas ele precisa existir, inclusive, para revogar, claro, são processos diferentes, tem um decreto, depois uma lei revogando dispositivos das leis anteriores, mas ele precisa existir para conferir uma organização também aos nossos particulares interessados nas compras públicas. As orientações técnicas já iniciaram, como disse, várias capacitações foram feitas e seguirão. A última capacitação, nós tivemos a gentileza de uso do sistema ComprasGov na sua integralidade. Hoje nós temos três sistemas que já utilizamos, inclusive o ComprasGov, mas as novas alterações exigem também um mecanismo inovador de gestão contratual. Então, a gestão, a Secretaria de Gestão, ela unificará, por meio do ComprasGov, a gestão contratual de toda a administração. Então, por isso que nós precisamos que todos os representantes da administração estejam ouvindo nesse momento e sejam multiplicadores. E agradeço a participação. Estamos nesse momento de capacitação para, então, regulamentar e iniciarmos o uso do sistema. Com uma curiosidade boa, que já antecipo aqui, estamos com total apoio da nossa Secretaria de Fazenda, porque nós temos o sistema sófica de pagamentos. Então, qualquer que seja o sistema de compras, as licitações, elas precisam ser integradas ao sistema interno para que haja a gerência e que haja a agilidade e isso permita também a publicidade que é necessária. Então, nós continuaremos com os encontros virtuais para esse novo modelo. É isso. Na verdade, tinha uma outra tela de provocações que talvez não disse aqui, mas que nossos palestrantes falarão. E eu quero ficar totalmente aberta a ouvir os questionamentos. Caso alguém tenha algum já imediato, pode antecipar. Caso não, a nossa equipe vai colher as perguntas. Nós vamos responder diretamente, inclusive, publicar perguntas e respostas. Eu pergunto apenas se o nosso professor Renato está nos ouvindo. Bom, talvez o... Opa, o Renato está ouvindo. Renato, eu fiz aqui um panorama mais para equilíbrio de compreensão, porque as palestras específicas começarão na sequência. Eu estou abrindo neste momento para ver se tem alguma pergunta já feita. Temos alguma pergunta? Então, eu estou passando para a nossa cerimonialista para falar a pergunta, Renato, e respondemos. para o secretário Renato, os temas são desafios de implementar sistemas e ferramentas eletrônicas e diálogo competitivo. Para a secretária Marcela, regulamentação da lei no município. ser por temas ou único decreto e sobre os desafios para implementar os instrumentos de governança. Lembrando a todos que pedimos que façam as perguntas, essas perguntas serão respondidas, reforçando que a colaboração de vocês é muito importante nessa formação. Obrigada. Renato, acho que o pessoal quer te ouvir um pouco mais. Posso fazer só uma colocação simples, fugindo do protocolo? Posso? Pode, claro. Para mim, não precisa ter muito tema, não pode perguntar o que quiser. Quer perguntar de qualquer coisa, pergunta aí. De boa coisa, vai que alguém tem uma pergunta e vai ficar guardando pergunta, faz mal para a gente. Perguntem, o Renato responde mesmo. bom, vamos responder essas duas, Renato, para você, é sobre como que na prática está esse desafio dos sistemas, da implementação dos sistemas, e aqui penso o sistema como sistemas eletrônicos, e também na tua visão o desafio da implementação prática do diálogo competitivo. Bom, com relação a sistemas, obviamente, como eu falei aqui, a gente vive numa situação de dependência da capacidade de entrega do certo, né? As normas, na minha visão, elas não são mais normas enquanto instrumentos jurídicos. Elas são, em uma dimensão, elas são requisitos para o desenvolvimento de sistemas. Então, esse daí é realmente um grande desafio que se tem, porque, na verdade, até uma expertise muito necessária às equipes hoje, não é só uma coordenação de normas e etc. É você pegar e ter um analista de requisitos de TI da área negocial, não é um cara que simplesmente pode estar numa empresa de TI, tem que ter um analista de requisitos que vai conseguir fazer a transmutação da lógica jurídica normativa para a de sistemas. Esse daí é um bom desafio. E, obviamente, a gente tem que privilegiar e ter uma racionalidade do que a gente vai implantar. Então, no caso, a gente teve aqui, primeiro vai implantar no sistema, compra direto, porque é a porta de entrada para a lei. Depois, licitação e começa com o menor preço e o maior desconto. Segue o quê? O maior retorno econômico. Segue depois melhor técnica, técnica e preço. Então, essa daí que vai ser concurso e etc. O diálogo competitivo, na minha visão, e eu participei bem da construção disso daí, eu entendo que, apesar do todo o ímpeto do legislador, ela ficou num modelo ruim na lei. e eu explico, eu explico. Quando foi, enquanto o PL, enquanto estava com o projeto de lei, o diálogo competitivo era para objetos acima de 10 milhões de reais. Ele estava lá no PL 1292. mas, eu estava numa reunião que eu estava com um debate com o deputado Felipe Rigoni e a gente sempre quer muita inovação. Eu falei, deputado, não dá para baixar esse valor, porque ninguém vai usar esse negócio, 10 milhões, tudo. Aí ele falou assim, eu posso abaixar? Eu falei, pode, deputado, pode tudo. Aí deu risada assim, ele falou, para quanto que eu abaixo? Ele me colocou no aparelho, eu falei, fiquei meio sem graça, eu falei, abaixo para um milhão? Ele falou, não, já que eu posso abaixar, eu vou tirar. Então, não tem limite mínimo para o diálogo competitivo. Você pode falar de diálogo competitivo de 10 reais, se quiser. Não é contra a lei, é contra a senso, mas não é contra a lei. Agora, os prazos ficaram insanos de longos de uma coisa de 10 milhões de reais, como se fosse. Então, o diálogo competitivo, ele tem dois editais de fase externa, que é um de chamamento para quem vai participar do diálogo, depois tem um edital para você fazer mesmo, depois você sabe o que você quer para fazer a competição. somando todos os dias, mínimos, no caminho feliz do diálogo, ele demora aproximadamente 135 dias úteis de fase externa para se concretizar com dois editais. Ou seja, é um processo caro para caramba e com indefinições. Porque pode ser que depois do diálogo você descubra e fala assim, cara, o que uma empresa me apresentou, só ela tem e ela tem exclusividade. então eu não tenho uma fase seguinte competitiva. Eu teria o quê? Uma inexigibilidade. E isso não é comportado pela lei. Ainda, pode ser que depois que eu acabe o diálogo, eu veja, cara, que era óbvio a melhor coisa e é uma commodity ou um bem ou um serviço comum. E aí, você vai pôr um edital do critério de menor preço depois de um diálogo? Vai esperar 60 dias úteis depois para abrir uma proposta para um edital de menor preço? Então, nem na Europa, às vezes, o diálogo competitivo é tão usado. Quem usa mais é a Inglaterra. Vários outros países da União Europeia não usam. Eu entendo que talvez para uma coisa de infraestrutura, de grande porte, mas ainda assim é desafiado pelas concessões e por aí vai. Eu entendo que há outras N ferramentas na lei que possibilitam o diálogo com o mercado que são muito mais efetivas que o diálogo. Que começa desde você poder colocar o seu ETP em uma audiência pública e ter uma consulta pública depois até fazer um PMI, até fazer, às vezes, uma concessão integrada. Tem vários outros remédios para você buscar a inovatividade que não o diálogo competitivo. Tá? Minha visão. Excelente. Concordo com o Renato. A ideia é muito boa mas, na prática, quando você já identifica que os requisitos técnicos serão atendidos por uma única empresa ou, melhor, atendidos por uma única empresa, é bem complicado você gastar esse tempo todo para retomar toda a publicação, enfim, ainda continuar, talvez, a briga interna no processo administrativo. Sobre a pergunta feita para mim do regulamento do município, os desafios, e se será por tema ou único, nós decidimos fazer um único, um decreto compilando aquilo que, de fato, era necessário para o momento, justamente porque eu não vou reescrever coisas que já estão escritas, já estão aclaradas na norma geral e que não podemos falar diferente. Então, a ideia é proposta pelo grupo de trabalho e que estou totalmente de acordo, é um decreto compilando o principal regulamento. Talvez, posteriormente, seja necessário a gente fazer, arrematar, como disse o Renato em algum momento, a gente não tem uma expectativa de regulamentar tudo agora. A ideia é o que é necessário e depois a gente arremata com temas específicos. Tem mais alguma pergunta? Não? Posso? Tem mais uma pergunta? para o Renato tem uma pergunta muito interessante. Ele não está falando brincando, ele deu o celular dele mesmo. Pediram para ele repetir o celular, mas eu posso dar o celular dele. Renato, a pergunta... Vou falar agora. é 619-9292-2369. Só uma coisinha, eu tenho um monte de tia, não sei o quê, que mandam os bom dia para mim, com florzinha, com solzinho atrás da montanha, não sei o quê. cara, se puder só não mandar para mim, só isso, o resto para mandar tudo. Pronto. Gente, não mandem bom dia, boa noite, Feliz Natal, não só coisas... Feliz Natal manda, né, Matilda? Feliz Natal hoje. Eu não sei, hoje em dia o Feliz Natal pode ser em grupo. Eu aceito a sensação de Feliz Natal. Só aceitem também que o Renato tem uma vida extremamente agitada, pensando isso no âmbito federal, é muito mais do que São Paulo, e que ele trabalha de madrugada também. Hoje, por exemplo, ele estava online trabalhando às quatro da manhã, e eu sou prova disso, porque eu recebi a mensagem. A pergunta para mim foi se haverá uma centralização no município para integração ao Portal Nacional de Compras. O Portal Nacional de Compras será utilizado por todos, não só o município aqui, os outros municípios. Tem muita gente, Renato, de outros municípios aqui de São Paulo aguardando o nosso município para que também façam suas normas. Então, estamos com uma responsabilidade gigantesca. A central, hoje, das diretrizes, ela já existe. É COBS. Levanta a mão, COBS. Parte de COBS está... Opa! COBS está aqui em peso. Então, a central, ela já existe. O que vai acontecer para a gente unificar esse processo, talvez a gente até traga gente de outras secretarias, a gente pegue pessoas de outras equipes e acrescente, porque teremos muito trabalho nos próximos dois anos para dar todo o suporte necessário. Ela já existe. A dúvida que deve estar para as secretarias é se será desmontado as centrais específicas nas secretarias. Não é essa ideia. A gente vai conversar sobre isso no momento oportuno. As secretarias continuarão com suas equipes, mas a centralização será na nossa COBS, que hoje está na secretaria de gestão. Gente, eu vou ficar aberta para perguntas depois, porque o horário está bem apertado para que a gente passe para a nossa próxima mesa. Mas eu quero aqui, antes da nossa terminalista passar para outro tema, agradecer imensamente ao nosso secretário de gestão, do Ministério da Economia, Renato. Como vocês viram, ele fala de aspecto prático, fala de aspectos que conhece, inclusive dá dicas sobre a interpretação daquilo que já está. E Renato está mais do que convidado para, num futuro muito breve, nós vamos assinar uma cooperação específica para uso integral de um sistema que já está pronto e que São Paulo busca economicidade junto à eficiência, o nosso sistema de compras GOV. e ele terá a oportunidade de vir pessoalmente. E também, imagino que teremos oportunidade de falar de temas específicos depois aqui, com aula também do professor Renato. Renato, muito obrigada pela sua participação. Ah, deixa eu só fechar aqui. Queria só dizer, cara, primeiro assim, eu gostei, eu queria só ter podido interagir um pouco melhor com vocês, né? Mas o mais bacana é que eu recebi um WhatsApp agora, né? De alguém daí falando o seguinte, duvido que esse celular seja do Renato. Aí eu respondi agora, é, sou eu mesmo. Tá? Não, sou eu mesmo. Galera do bem, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Gestão da ansiedade, Brasil é um país que anda como um vídeo em câmera lenta, mas todo dia a gente está dando um passinho para frente, tá bom? Qualquer coisa que precisarem, estou a postos aqui, podem contar comigo. Marcela, mais uma vez, parabéns pelo evento e tenho certeza aí que vão brilhar os próximos palestrantes. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Agora faremos a decomposição da mesa, agradecemos a todos os palestrantes, todos os mediadores e passaremos o vídeo institucional antes do segundo painel desta manhã. Mais de 12 milhões de habitantes, mais de 1.500 quilômetros quadrados, 32 subprefeitoras. Essa megalópole sou eu, a sua São Paulo. Você já sabe o quanto eu sou surpreendente, né? Sou conhecida como Selva de Pedra e Terra da Garoa, como carinhosamente gostam de me chamar, mas na verdade eu sou mais do que isso. Eu escondo muitos tesouros deslumbrantes, inclusive a natureza que eu amo tanto, representada por dezenas de parques e centenas de milhares de árvores em ruas, calçadas, canteiros e praças, que dão aquele charme às minhas paisagens. Para quem gosta de se deslumbrar com o ambiente urbano, alguns dos prédios mais altos do país também estão aqui. Eu sou muito diversa. Comunidades de várias etnias fizeram sua história aqui. E meus braços estão sempre abertos para acolher quem vier. Você pode perceber isso também nos milhões de turistas anuais por aqui. E é pensando em tudo isso que eu me esforço tanto para cuidar bem de você, que me escolheu para fazer parte da sua vida. Tudo isso está à disposição para atender você e ser a sua ajuda no que precisar. Aqui, o compromisso em fazer todos se sentirem em casa é o que me move todos os dias. E tem muita gente dedicada para isso. cuidar da casa nem sempre é simples, mas quando a gente faz isso juntos, tudo fica mais fácil. Acima de tudo, eu estou sempre torcendo pelo seu sucesso. E por isso, foram criados milhares de empregos nos últimos anos por aqui. Você sabe que a diversão, a emoção, o encantamento e as experiências deliciosas fazem parte do nosso jeito de ser. Eu te ofereço sempre as melhores opções de diversão para aproveitar o que a vida tem de melhor. Nós ficamos separados por muito tempo, mas essa é a hora de a gente se reencontrar, porque o nosso trabalho juntos deu certo. Mas, sabe, eu sou mais que números. Eu sou você. Mal posso esperar pelos momentos incríveis que vamos viver daqui para frente. Vamos juntos! Começaremos agora o segundo painel sobre governança e responsabilidade dos agentes. Por favor, venham compor à mesa Alessandra Salles, professora, pregoeira e auditora interna de processos de qualidade no serviço público. O secretário executivo de transporte e mobilidade urbana, Gilmar Miranda. E, para mediar, chamamos a nossa secretária Marcela Arruda. Passo a palavra para a nossa mediadora secretária Marcela Arruda. Oi, testando. Sem muitas formalidades, acabei de sair da mesa, eu quero pedir desculpas da ausência do nosso secretário da Casa Civil, Fabrício Cobra. Ele teve uma reunião de imediata, urgente, e pediu desculpas. Então, agradeço à equipe que está toda à disposição também para participar, mas teremos mais na frente. e preferi estar aqui para prestigiar também os nossos queridos palestrantes, a professora Alessandra Salles, que dispensa apresentação, é professora do tema de licitação, é conectada às questões do Tribunal de Contas. A gente não vai seguir aquele rito extremamente informal. O nosso Gilmar Miranda, que também tem trabalhado com a gente na prática, o secretário executivo de transportes, procurador também, mas ele está na secretaria executiva, mas tem toda a linha jurídica e tem trabalhado na prática com esse tema. Nós estamos diante da continuidade desse tema tão importante para falar agora e agora a gente começa com aspectos práticos, uma visão crítica dos professores. Então, mais uma vez, agradecendo a continuidade de presença de todos, porque continuaremos o dia inteiro e já passo, sem muitas delongas, à professora Alessandra Salles. Secretária Marcela, uma honra estar aqui na prefeitura. Em nome da nossa querida secretária, quero cumprimentar não só a Nossa Excelência, o nosso prefeito municipal de São Paulo, todos os secretários aqui presentes, todos os colegas aqui presentes, essa integração aqui com todos. então, quero cumprimentar a todos, inclusive agora, com o professor. Eu sou fã dele, gente, vocês não são? Fala para mim se vocês são. Eu sou fã do professor Gilmar, eu vou chamá-lo assim, secretário. Sou fã dele, aprendo muito com ele, indiretamente, olha isso, olha isso, não tive o prazer de conhecê-lo, primeira vez, que honra minha estar aqui com ele e eu quero, na pessoa do secretário, cumprimentar todos os demais representantes que eventualmente estejam aqui da administração indireta e também do poder legislativo que estejam aqui. Então, vamos lá, vou começar aqui porque eu tenho um prazo de 30 minutos, eu acho que eu tentei preparar. Professor Gilmar, sabe que eu sou sua fã? Eu aprendo muito com vossa excelência. Aí eu vou tirar a vossa excelência, vou tirar os doutores, posso tirar os doutores aqui, gente, eu aprendo muito com, agora vai ficar difícil, vou pôr professor então, com o professor Gilmar, porque eu já ia falar doutor, porque sempre eu tenho muitos alunos que viram e falam, bem que o doutor Gilmar fala isso também, bem que ele fala isso. Para mim, não é porque fala a mesma coisa do que eu falo, mas é porque eu tenho a certeza que estou no caminho certo. Então, a honra é muito grande de poder estar aqui e poder dividir com vocês. Bom, pessoal, eu trabalho aí há alguns anos, alguns pouquinhos anos de licitação. E o secretário Renato, ele me deixou muito confortada, porque eu achei que eu tinha que decorar essa lei e já vir aqui embora há um ano e meio. Ai, que gostoso, estou vendo alunos aqui. Há um ano e meio trabalhando com a lei e eu falo assim, meu Deus, não decorei ainda. Professor, você decorou? Ai, que bom, Marcela, você não decorou, não é, secretário? Não? Não, não é, professor? Então está ótimo, então eu fico mais tranquila. A equipe decorou? Cadê COBS aqui? Decorado, hein? Bom, bora lá. Pessoal, um tema muito difícil, a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre governança, responsabilidade dos agentes. Antes de falar dele, eu quero agradecer imensamente o presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, o doutor, conselheiro, doutor João Antônio. Também quero agradecer o vice-presidente e conselheiro dirigente da Escola Superior de Gestão e Contas do Tribunal de Contas do município, o conselheiro Eduardo Tuma e também a minha diretora-presidente, professora doutora Ana Carla Bliachiriene, que permitiram com que eu pudesse estar aqui, eu não digo passando algo para vocês, eu sempre digo trocando experiências, porque eu aprendo muito mais do que aquilo que eu estudo e que eu tento me esforçar em tentar ser aí, nós somos, tentamos buscar sermos os melhores facilitadores para vocês, para que vocês consigam compreender a aplicação da lei, consigam trabalhar com tranquilidade. Sabe o que é isso? Poder colocar a cabeça no travesseiro e virar e falar assim, eu fiz tudo o que tinha que fazer porque eu conheci e eu sei o que estou fazendo. Então, é nesse sentido que eu quero cumprimentar ao tribunal por também permitir que eu estivesse aqui. Bom, falar aqui de governança e responsabilidade dos agentes, eu vou pedir licença para o professor Gilmar, que eu não sei se eu vou invadir um pouco o tema dele. Eu vou deixar um pouco a parte de segregação, está bom? Ok? E vou invadir aqui um pouquinho numa parte que eu olho muito pouco. Devia, não é? Olha que vergonha minha que é a parte dos controles. Olha que vergonha, mas vou invadir aqui. É porque as dúvidas não vêm muito dessa parte, que é tão importante quanto, pessoal. Às vezes, a gente olha e fala assim, não, mas como assim? Mas é tão importante quanto. E aí, depois, eu vi que vocês fizeram bastante questionamentos, depois também estou aí à vontade para a gente estar traçando ideias. mas, em governança, eu acabei estudando um pouquinho, até por conta da minha formação lá em políticas públicas, em controle de auditoria interna, e resolvi dar uma olhada como é que se vê encarando governança. Porque você falar e falar governança pode caber um mundo dentro dela. Então, tentar entender e tentar trazer os pilares para a gente ver se a gente realmente está no rumo correto, no rumo do que é que deve ser observado depois na prática do dia a dia aqui. Então, e acabei utilizando aqui, existe um guia de políticas de boas práticas do governo federal, e isso é curioso, porque a gente já tem aí a Instrução Normativa 7.3, que foi editada agora, em sexta-feira, e essa legislação a gente tem que olhar todo dia. Eu confesso que eu não olhei a meia hora para ver se ela já não foi revogada, então vou pedir licença aqui, caso tenha sido, porque é isso, a gente está em um momento de ebulição, em um momento de aprendizado todos juntos, aplicando o que já existia no passado, mas o passado legal, moderno, com a jurisprudência que já se firma hoje, principalmente vindo aí de exemplos do governo federal. Então, aqui... Então, aqui eu acabei utilizando esse guia até para poder verificar quais são as orientações principais. Espera, que eu acho que estou com um problema no passador. Ah, foi, foi. Bom, e o que diz aqui com relação à governança? Existe um decreto federal que traz ligaduras muito importantes que eu achei importante trazer aqui para vocês, muito significativos. Primeiro, ele fala que é um conjunto de liderança, estratégia e controle, que é posto à prática para avaliar, direcionar a gestão, mas, principalmente, com foco no quê? Com foco em políticas públicas e com foco no resultado. O resultado é o recebimento da demanda ou o atingimento da demanda social, propriamente dito. A gente tem o interesse público, todos sabem, mediato e imediato, e imediato a própria sociedade, e imediato nós, que precisamos de instrumentos, seja infraestrutura, seja equipamentos, para que a gente possa efetivamente trazer todos os programas de governo e espraiar esses programas de governo para a sociedade, que é a beneficiária, nós, enquanto sociedade também, e a própria sociedade, quanto beneficiária desse resultado. Gente, eu não posso deixar de cumprimentar a minha secretária. Eu preciso cumprimentar a minha professora, Eunice Prudente, não posso deixar de cumprimentar. Minha professora, inclusive, de banca, de mestrado, junto com a professora, minha orientadora, Mônica Herma Salenca Giano, e que foi dividindo junto com o governador Cláudio Lembo. Então, é uma honra, professora, vê-la novamente aqui. Bom, e o importante aqui, a própria lei, o próprio decreto, ele traz esses que eu chamo de pilares como princípios, mas tem gente que tem medo de falar princípios, sei lá, eu por quê. Não morde, não morde. Mas, então, vamos lá, vamos entender que é a base, a base de sustentação para a gente conseguir caminhar e ter certeza de que a gente está atendendo tudo aquilo que se precisa. Mas eu não vou também fazer como a professora Marcela fica me atentando a esse detalhamento. Por quê? Porque a gente percebe que esse repositório do que é dado para nós, capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de cons, responsabilidade, transparência, eles são cabedais, digamos assim, são princípios absolutamente atendidos e consagrados na lei. Isso significa o quê? Que a boa governança é exatamente o que a secretária Marcela falou, é ter uma boa gestão entendendo a lei como um todo, entendendo todos os prescritos que a gente precisa movimentar a partir do que a lei nos indica. Então, quando a gente começa a unir todos os ponteiros, otimizando a atividade administrativa para a busca do resultado final, porque a lei, ela dá esse condão. A gente precisa ter a apreensão da lei como um todo. Então, quando a gente tem... Não decorar, tá, pessoal? Calma. Mas, quando a gente tem a apreensão desse todo, isso facilita muito. Isso é gestão. Isso é uma boa governança. Por quê? Porque ela realmente abraça, quando a gente vê aqui a nova lei, ela abraça com todos os indicadores do que se tem, o que é uma boa governança. Importante trazer aqui a liderança, porque nesses três, que agora eu vou trazer para mim como três elementos principais, que é a liderança, estratégia e o controle, eu enxergo aqui aquilo que eu estudei lá atrás, quando a gente vê projeto, até hoje, obviamente, e que sempre foi muito buzinado na nossa orelha. Uma boa governança precisa ter três elementos fundamentais. Primeiro, o recurso humano. O recurso humano está dentro de liderança. Quando a liderança se preocupa com integridade, competência, responsabilidade, motivação, é lidar, saber lidar com o seu corpo de servidores ao mesmo tempo. Aliás, parabéns, secretários. Parabéns. Até pelo próprio workshop, pela iniciativa que não é a primeira, já vende muito, e não será a última, com certeza. Então, parabéns. Primeiro, o recurso humano. É fundamental com que o servidor se sinta tranquilo. E não existe outro jeito de ele se sentir tranquilo se ele não for capacitado, se ele não perceber que ele está sendo acolhido e recebendo essa acolhida da alta gestão. Isso é importante. Segundo indicador que eu deposito aqui em estratégia é um recurso material. Por quê? Porque o próprio decreto diz também, diretrizes, objetivos, planos, ações, aquilo que realmente a administração quer, que ela precisa fazer para atingir o objetivo social. Então, aqui, para fazer isso, ela precisa de recursos físicos, ela precisa de infraestrutura, ela precisa de recursos materiais. E o controle, aqui não é o controle que eu vou estar falando, talvez ele até esteja inserido também, mas eu considero como recursos financeiros. Por quê? Porque quando a gente pensa dentro de um projeto e a gente está pensando dentro do projeto licitação e agora dentro de licitação, entrando em objeto, bem, serviço, serviço de engenharia, e obras, a gente está pensando em otimização. Aqui eu tenho tanto celeridade quanto vantajosidade. Eu preciso buscar isso. Às vezes a gente precisa, mesmo em fluxo de trabalho, jogar tudo no chão e reconstruir tudo de novo, reconstruir sem amarras, porque senão a gente vai estar repetindo o mesmo do passado. E pior, a lei está sendo modificada. Ok, são três leis que vão ser revogadas, mas se a gente for pegar a Lei Mãe 8666, a gente está saindo de 116 artigos, algo do gênero, para 200 artigos. Então, se a gente começar a querer pensar em sempre amarrar, a gente não vai andar, a gente vai continuar com históricos de licitações e contratos que demoram eternidades. E não é esse o objetivo. A inovação vem como pilar, como a sustentabilidade, a celeridade. Por quê? Justamente por decorrência da inversão de fases, que foi o que a secretária Marcela acabou de nos falar. Então, essa inversão, e entendendo, como também o secretário Renato falou, entendendo que também é capaz com que isso aconteça na concorrência pública, é estranho, porque a gente vive de passado. Passado, o pessoal, é museu. Com todo respeito, amo museu. Mas, ponto, a gente precisa abrir espectros e, dentro dele, ter certeza de que a gente está cumprindo a lei. Ponto. Porque a gente está em um Estado civil law e esse Estado civil law é o que dá o comando aqui da regência para nós. Espera que eu virei aqui. Bom, aqui, como a gente vai falar de governança e responsabilidades, o foco que eu entendo que é importantíssimo é a gente destacar a capacitação dos servidores, que é o que vocês já estão fazendo, também os controles, principalmente controle interno, porque ele é um grande motor, eu vou colocar como motor, porque é um motor, é um trator, para dizer bem a verdade, de identificação de riscos. E, quanto mais a gente conseguir identificar riscos, para trazer esses riscos dentro das cláusulas de contratos, a gente facilita a vida do gestor, facilita a vida do fiscalizador, fiscal, fiscalizador ficou esquisito, dos fiscalizadores externos também, tanto o Poder Judiciário quanto o Tribunal de Contas, e aí vocês podem estar pensando, ah, bom, então facilita a vida para vocês. Não, é para a sociedade, porque a sociedade vai estar recebendo, e recebendo da forma como ela merece receber, com qualidade, eficiência, eficácia e efetividade. Não adianta nada demorar três, quatro, cinco anos, sei lá, gente, estou exagerando demais, mas não adianta nada demorar tudo isso se a sociedade precisa para agora. Então, não vai resolver o problema. A gente precisa de medidas para agora. Bom, e aí avançando, então, e as condutas individualizadas. Isso, irresponsabilidade, é fundamental. Eu trouxe aqui um que eu utilizo muito, que seria fluxos do processo de licitação e de contratação pública. A gente tem esses quatro fluxos que são abraçados na lei. O primeiro fluxo que a gente tem, que é de contratação com a regra licitar, por qualquer das modalidades licitatórias que foram trazidas aqui pela secretária Marcela. A gente tem a segunda hipótese, riscada na fase externa. Por quê? Porque permite a contratação direta. Atenção aqui, pessoal. A própria lei, ela traz para a contratação direta agora o que todo mundo esperou. Porque é aquele negócio de ouvir mas onde está na lei? Mas onde está na lei? Não é isso? O tempo todo. Fala, Gilmar, não é assim? Agora está na lei. Está lá no artigo 72, 73, 74, não me lembro agora de cabeça, que ele traz o procedimento do que deve ser observado. Estou querendo dizer isso. Por quê? Porque quando a gente, não sei se vocês vão enxergar aqui, acho que eu tenho a bolinha aqui. Deixa eu ver. Tem? Quando a gente olha essa fase aqui, elimina a fase externa, pessoal. Não elimina a fase interna. Cuidado com isso. Pelo contrário, a fase interna, ela... Ah, espera aí, Alessandra. Então, tem que justificar? Tem que motivar? Tem. Tudo que vocês fizerem, espirrou. Coloca a tinha entre parênteses, entendeu? É quase isso, né? Mas é fundamental. Por quê? Porque é assim que vocês montam a história daquilo que vocês fazem. Isso é muito, muito importante, tá bom? A terceira aqui, a gente tem os contratos verbais. Que a gente tem de pequenas compras para serviços. O município de São Paulo já aplica, por decorrência da Lei 10.513, de 1988. Existem lá 11 catálogos, né? Que também são absorvidos para manutenção predial, etc. Então, serviços, a gente, não é uma novidade. Mas é um fluxo um pouquinho diferente do que a gente tem do regime de adiantamento ou suprimento de fundos do governo federal. E, aqui, em parcerias, isso é um pouco uma falha. Não sei se o professor Gilmar também teve, a professora Marcela, um pouquinho a falha na lei, porque ela se reporta a outras leis especiais, que a gente pode ir em OS, OSCIP, OSC, até por conta da decorrência da Lei da Mirosky, mas ela não dá esse fluxo processual que vem aqui da Lei 8666. E se resume aqui na lei em apenas um artigo. Então, talvez, a gente vai ter que construir, vai ser construído dentro de regulamentos, dentro de atividades normativas da própria unidade, principalmente a assistência social, usa bastante, enfim, a área da educação, saúde, enfim. E ter que ter esse regulamento para poder trazer também tranquilidade para quem aplica para o funcionário que efetivamente está lá na ponta aplicando. Mas eu fiz só esse aparato aqui para poder mostrar para vocês, aqui no maior, e eu só acabei elegendo, ok? Aqui foi uma alternativa minha de eleger para entender que nós temos vários atores trabalhando dentro desse processo de licitação, de contratação. Vou até colocar contratação porque fica o amplo, ok? Então, a gente tem, desde as unidades técnicas, servidores ali, construindo, instruindo esse processo, até que se chegue efetivamente à fase externa, e aí a gente tem a gente de contratação, comissão de contratação, pregoeiro, leiloeiro, vocês vão estar vendo isso, tem um painel específico para isso, para que a gente invada, então, agora a fase de contratação e junto com o gestor e fiscal, que parece que só tem gestor e fiscal, né? E eu falo, não, a gente tem também áreas administrativas, de publicidade, que muitas vezes a gente tem o quê? setores separados, né? Não é tudo dentro do mesmo setor, a gente tem encaminhamentos para outras unidades. Veja, pessoal, a lei, quando ela vem falar dos controles das linhas de defesa, ela vem falar em conduta individualizada. Isso não é novidade. Como a professora secretária Marcela disse, os princípios não é nenhuma novidade. Isso não é novidade. A gente já tem catalogado a responsabilidade de servidores. Mas é importante com que vocês entendam que, sem colocar medo aqui, hein? Pelo amor de Deus, hein, pessoal? Pelo amor de santo Deus, né? Mas é importante com que vocês se capacitem, entendam o que vocês estão fazendo para não fazer aquilo quando eu entrei na administração há alguns anos. Vou falar que foi ano passado, não vai ser mentira, tá bom? Mas há alguns, muitos anos atrás, e quando eu perguntava como que era para fazer, viravam para mim e falavam ah, é assim que faz. Falei, é desse jeito. Algo como? Não pergunta muito. E hoje a administração, ela não se movimenta mais desse jeito. Então, aproveitem isso. Porque vocês precisam se capacitar para ter autonomia, para entender aquilo que vocês estão fazendo. Por quê? Porque quando a gente avança agora dentro da questão dos controles, propriamente dito, a gente vai ver três ligaduras fundamentais. E aí eu vou passar muito rapidamente, porque acho que eu já estou chegando aqui no meu tempo, no meu time. não tem tempo? Ah, ufa, como assim? Não, estou querendo já encurtar aqui, né? Mas é porque eu aproveito vocês quando estão acordados. Quando a gente começa a ler para a plataforma, a gente começa a dormir. Sabe como é? Não é? Está vendo? É. É o seguinte, a gente tem três pilares aqui fundamentais. O primeiro pilar, que a gente vê em controles, em todos os controles, sem exceção, é você tem que observar, é trazer todas as respostas, é ser um facilitador também de tudo aquilo que você está fazendo. Por isso que você tem que ter conteúdo, você tem que saber o que você faz, porque você precisa passar para esses controles. A administração pessoal é telhado de vidro. Esse telhado de vidro é para todo mundo enxergar o que você está fazendo. Se você não escreve no processo, ninguém vê. Então, precisa estar dentro do processo, porque nós somos telhados, graças a Deus, somos telhados de vidro. Por quê? Porque lidamos com o dinheiro de todos, nosso e de todos. Então, é fundamental com que essa instrução do processo também vá, sempre quando solicitada, para os órgãos de controle. Isso é fundamental. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, o órgão de controle, agora, ele tem um prazo que vem dado aqui pela lei, isso daí vai ser harmonizado, dentro de todos os tribunais de contas, não só o Tribunal de Contas do município, óbvio, mas ele vai utilizar balizas de entender ou de proferir julgamento a partir daquilo que ele está enxergando que era possível que o gestor fizesse. Porque, muitas vezes, ele está enxergando num outro momento. Então, ele vai enxergar a partir daquilo que o gestor deixou descrito do que fez. Então, eu já vou deixar aqui, olha, eu vou falar uma coisa que eu sei que vocês não fazem. De verdade. Eu sei que eu prefiro entender assim. Eu vi isso há muito tempo lá atrás e, hoje, anos luz, eu tenho certeza que não fazem. Sempre quando um órgão de controle, seja ele interno, seja ele externo, judiciário, tribunal de contas, controle social, o controle social, aí, tem um outro caminho, tem uma outra via de manifestação. Mas o que a gente vê? Pede solicitação de como está fazendo? Ah, manda as copas. Gente, tem que vir uma razão, tem que vir uma justificativa. Aí vem. Só que aí a justificativa não replica aquilo que está na documentação anexa. Por quê? Porque foi criada a justificativa naquele momento que se questionou. Não. O processo, ele tem um caminho linear. Ele tem um caminho desde o objeto, desde o planejamento, desde a construção desse objeto em termos de qualidade, em termos de busca de melhor preço, em termos do que é efetivo para atender aquele interesse público, aquela demanda social propriamente dito. Ali já tem que estar escrito. E não depois, quando se pergunta alguma coisa que a secretária Marcela me pergunte, eu vou criar uma justificativa agora. Não. Mas de quando você fez isso? Você fez isso no ano passado, Alessandra. Então, mas é porque eu lembrei. Como você lembrou? Como é que você conseguiu um ano depois lembrar? Tem que estar escrito lá. Então, é fundamental, pessoal, com que se exerça o princípio da motivação. Falou difícil. Justificativa. Explique o que é que você está fazendo, o que é que a administração precisa e por que você está usando essa alternativa, se existem outros instrumentos. Então, isso é fundamental. esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, que eu acabei de esquecer, mas ele vai voltar já, já. O primeiro, o segundo, o terceiro pilar, pois é, eu acabei de esquecer o terceiro pilar. Bom, então, a gente continua, porque ele vai aparecer em algum momento. Mas, até porque, acho que o que eu precisava passar de recado é isso, é fundamental com que vocês respondam. Ah, lembrei. viu como é rápido? Lembrei. Prazo, pessoal. Ah, eu vou tirar secretário, porque eu estou com dois na mesa e a minha professora na minha frente e outros secretários aqui. Ah, meu Deus, até a corrigidora geral do município está aqui. Então, eu vou tirar. A quem eu quero cumprimentar, a doutora Talita Abdala Ares. é uma honra tê-la aqui, colega, colega de grandes jornadas, não é, Talita? Vamos lá. Pois ela me fez quase esquecer, mas eu não esqueci. O que eu tenho para dizer para vocês é o prazo, ele deve ser respeitado e não adianta vocês virarem e falar o problema é do meu diretor, não é meu. Oi? Como? Espera. Certo? Vocês ouviram o que eu falei? Ah, não. Daí vai para o secretário e vai para a autoridade competente. Não é mais problema. Não é. Conduta individualizada é de quem pega no processo. Não é para colocar medo aqui, pelo contrário. Sabe por quê? Sem total medo, sem total medo. Vocês fazem certo. É isso que é incrível. Gente, eu estou falando sério. Vocês fazem certo. Mesmo, olha, eu não estou em auditoria, mas mesmo quando eu vou em auditoria, eu vejo, vocês fazem certo. Isso é um orgulho, uma honra. Gente, eu me arrepio, porque eu trabalho com muitos municípios e é uma honra saber que o município de São Paulo trabalha certo. Vocês, com todas as dificuldades que vocês têm, com a condição até de quantidade de servidores, servidores se dividindo, otimizando o trabalho, vocês trabalham muito certo. isso é uma honra muito grande para a gente, de verdade, de verdade. Então, o que só falta é ter certeza para construir dentro do processo. Só isso. Está bom? Ok? Então, muito cuidado com isso. Cuidado no qual sentido? De saber que a responsabilidade é de vocês, sim. Não é do outro. Não é ficar jogando no colo do outro. É sua. Você está fazendo? Então, faça com carinho, com amor. Vocês já fazem. Então, pronto. Só deixa isso bem claro dentro do processo, bem instrumentalizado. Todo mundo agradece. A sociedade como um todo agradece. Estou com dez minutos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a lei... Eu vou falar anpaçã, porque estou imaginando que todos já conhecem, mas já passei o recado que eu precisava passar. Então, a lei traz aqui o controle social como o morte, a questão principal, central, graças a Deus. É fundamental isso. Tem, inclusive, o próprio cidadão... Deixa eu ver se é isso que eu passei ali. O próprio cidadão, ele... Isso já estava, pessoal. Qualquer licitante contratado, não é cidadão, não. Pessoa física ou jurídica. Qualquer pessoa. Ela tem o direito de se manifestar com relação a ato de legalidade que está sendo praticado na administração. Seja por representação dentro da administração ou junto ao tribunal de contas. Quando a gente vem nas linhas de defesa, existe uma crítica aqui. Gente, eu vou deixar a crítica de lado, tá bom? Mas existe uma crítica aqui com relação ao próprio tribunal de ele estar dentro da terceira linha de defesa. Basicamente, é o seguinte, você está dentro da sua unidade, dentro da sua unidade, você vai ter o seu controle ali de governância dentro, que geralmente é o staff. Eu não sei se tem aí um outro nome, mas geralmente é o staff lá da sua diretoria, lá do local onde você está. Quando você vem para a segunda linha, aí já vem para um assessoramento jurídico e um órgão interno do próprio, o controle interno do próprio órgão. Que aí, a gente imaginando a secretaria, é o staff da secretaria. Sai da sua unidade de controle, fluxo de processo, para dentro do staff da sua secretaria. Depois eu preciso saber, vocês, por favor, me corrijam se eu estou entendendo errado. Tá bom? Por favor. Para eu chegar na terceira linha de defesa, vai lá para a doutora Thalita. Na verdade, vai para o doutor Daniel, que é o nosso controlador geral, porque nós temos essa honra, o privilégio de ter uma controladoria, um órgão de controladoria geral aqui no município de São Paulo. E o Tribunal de Contos, ele está dentro dessa terceira linha, mas, junto aos órgãos de controle mundiais, ele, na verdade, é um órgão independente, porque ele é um órgão criado pela Constituição Federal de auxílio técnico administrativo, a quem diga, também tem uma outra questão aqui, do poder legislativo. Então, ele não compreende a estrutura orgânica da administração pública. Mas ele está aqui na lei, não vou ficar discutindo isso, isso é de menos. Vamos ver o que importa aqui. Ações da administração, na forma de regulamento, isso vai vir também mais detalhado para vocês, uma preocupação sempre com a prática contínua, permanente da gestão de risco e do controle preventivo. Então, isso é muito importante para vocês, com essas relações íntegras, confiáveis, segurança jurídica, resultado mais vantajoso, eficiência, eficácia. Vejam que é sempre muito repetitivo. Isso é governança. Governança, quando eu quis fazer aquele tópico para mostrar que a lei inteira, ela dá alternativas e possibilidades para vocês. Dever da administração sempre dar acesso irrestrito e aí o órgão de controle vai se responsabilizar também pelo sigilo, caso haja algum sigilo a ser mantido aqui. As razões dos atos praticados e do controle, dos resultados obtidos, é uma condição que vocês precisam passar sempre e quando instados pelos órgãos de controle. E a definição aqui dos objetivos, aqui é muito específico, pessoal, aqui para regime de empreitada preço global, empreitada integral, contratação sem integrada, contratação integrada. Por quê? Porque são contratos mais parrudos, mais musculosos aqui. Eles vão ter que ter, até porque a lei também prevê contratações de longo prazo, diferente da legislação anterior. Então, aqui pode, chega até próximo de concessão pública. Então, aqui a gente tem sempre esse cuidado aqui maior. e certificado essa conformidade de preços, etc., etc., enquanto vocês estiverem com um contrato dessa natureza, vocês já dão atenção a ele. Dever dos órgãos de controle. Rapidamente, aqui, ter acesso irrestrito, ele dar a oportunidade de manifestação, os critérios aqui, considerar todos os critérios, oportunidade, materialidade, relevância e risco, adotar as medidas de saneamento e mitigação de riscos. Aqui, agora pensando como órgão de controle tribunal de contas, ele até faz relevações, ressalvas, recomendações quando é passível e há essa possibilidade. Então, ele conseguiria inserir aqui. O que efetivamente não é, é um saneamento do controle interno até mais forte, mais efetivo, porque é dentro da própria organização, dentro da própria estrutura orgânica do município de São Paulo, da administração direta do município de São Paulo. Infrações administrativas, apurar essas infrações e aplicar as sanções caso haja dano. Aqui desse lado, eu também coloquei, porque também ele vai estar olhando para esses contratos mais parrudos, como que está funcionando o controle, inclusive controle de preço. Na ação fiscalizatória, há os órgãos de controle de um modo geral deliberar sobre informações e as razões, considerando tudo aquilo que é útil, pessoal. Ele vai desconsiderar aquilo que é impertinente, meramente protelatório ou não tem nenhum interesse para esclarecer os fatos. Ou seja, eu ia falar uma palavra, mas acho que não gosto dela, mas começa com E, xer, termina, L começa de... que a gente usa muito no churrasco. Então, nada disso. Faz pontual aquilo que efetivamente vocês precisam fazer. Nada de enrolar. Pronto. Ok? É, isso mesmo. É, pronto. É, pronto. Churrasco, você está ruim aqui de jogo, secretária. Brincadeira, gente. É só para brincar mesmo. Brincar com coisa séria, mas é isso. É trazer efetivamente aquilo que vocês fazem. Nada mais que isso. Tribunal de Contas, ele tem um pronunciamento, ele faz a suspensão cautelar, agora com pronunciamento definitivo em até 25 dias úteis, podendo ser prorrogado esse prazo. E aí, olha, causas da ordem de suspensão, modo garantido no atendimento de interesse público, medidas necessárias entre as alternativas possíveis para saneamento desse processo, que isso já é feito. Está bom? Aqui, em órgãos da administração, fazer, assim que receber essa intimação, tem o prazo de 10 dias úteis aqui, admitido também à prorrogação, para informar... Ai, presta atenção. Agora, presta atenção. Sem medo. Mas, presta atenção. Informar as medidas que foram adotadas para resolver a decisão, disponibilizar as informações cabíveis e proceder à apuração de responsabilidade quando o caso. Pode ser que não seja o caso. Mas, presta atenção. Agora é que está presta atenção. Sob pena de, no descumprimento de qualquer uma dessas medidas aqui, ser apurada a responsabilidade e a obrigação de reparar o dano causado e o erário. Se vocês fazem tudo certo, por que é que vocês vão querer cair nisso? Não vão cair, certo? Bom, a Escola de Contas está à disposição, cumprindo também um dever da lei, que é o Tribunal, por suas escolas, disponibilizar também cursos de capacitação. Estamos firmando, já temos, estamos firmando um afinamento até muito maior aqui. Não pude estar, peço até perdão para a secretária, na reunião que foi feita com a diretoria-presidente, a diretora-presidente, professora doutora Ana Carla Gliachieriene. Eu estava em viagem, não pude estar aqui presente. Estamos afinando ainda mais aqui os contatos, os convênios junto com a secretaria, porque a nossa intenção é, de fato, eu, como responsável por licitações e contratos da Escola de Contas, a gente tentar ser o melhor facilitador para vocês, para que vocês consigam trabalhar com tranquilidade, para que vocês... Não é uma questão de facilidade... Tem que acabar aquele negócio de que tanto o tribunal quanto o órgão de controle... Não, é para pegar... Não, não é isso, gente. Quanto mais vocês fizerem o correto, mais a gente tem orgulho de ver isso e que todo mundo sai ganhando, principalmente a sociedade, que é o nosso fim, é esse que é o nosso objetivo. E, dentro dessas trilhas de aprendizagem aqui, nós temos tanto o canal da Escola, escoladecontas, arroba tcm.sp.gov.br, como a gente tem agora inaugurada. Aliás, o professor Gilmar já vai ser nosso próximo convidado, a professora Marcela já é, para também fazer parte desse grande curso da nova lei de licitações, de capacitação, curso completo. A gente está no primeiro módulo, que é uma visão geral da lei, está bom? E que a gente é totalmente online, gratuito, dentro desse acesso aqui pelo hotsite www.nllc.com.br. Então, todos estão convidados. Quero agradecer, agradecer imensamente aqui em nome da professora Marcela por poder estar aqui com vocês e acabou o meu tempo. Obrigada, pessoal. É sempre bom ouvir a professora Alessandra, que, por coincidência, estudou, acho que, doutorado também com a Thalita, nossa corregedora, a qual já cumprimento, e cumprimentando a todos da controladoria que estão participando, estou vendo aqui também. E, sem demoras, eu passo para o nosso professor Gilmar Miranda, procurador e atual secretário executivo de transportes, para ele dar continuidade a esse clima de orientações e dicas. E estaremos, mais uma vez, repito, à disposição para sanar todas as dúvidas que surgirem hoje ou depois ou durante os próximos dias e meses sobre o tema nova lei de licitação. Professor Gilmar. Obrigado, secretária Marcela, pelo convite. Obrigado, Alessandra, pelas palavras. Me tocou bastante, de forma positiva, fico muito feliz. E, a partir disso, inicialmente, eu preciso fazer agradecimentos. Primeiro, a Marcela, que fez esse convite para participar do painel, nessa missão muito importante no município de São Paulo, quanto à implementação da nossa nova lei de licitações e contratos administrativos. Agradecer também ao nosso secretário Rizé, que sempre presente, que me deu a oportunidade de participar do grupo de trabalho que desenvolveu a primeira minuta de regulamentação, junto com as doutoras Tiziana, Tatiana Batista, o Tiago, Rossi, Surita, Miragaia, e também a participação da nossa Fátima e pela Corcovis. Então, foi um grupo de trabalho muito importante que a gente conseguiu revisitar as disposições legais da nova legislação que volta a disciplinar as licitações e contratos administrativos. Miriam, 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 pode ser. Também agradecer, porque isso também só foi graças à estrutura do SEJUR vinculada à Procuradoria Geral do Município, onde a gente sempre teve bons trabalhos voltados justamente à formação do pessoal da Prefeitura de São Paulo Concursos. O Dr. Roberto, que hoje é o responsável pelo Centro de Estudos Jurídicos e que acaba auxiliando em muitos dos trabalhos, às vezes, inclusive, em conjunto com a Emasp, na formação do servidor público. Devo estar perto do micrófono. Aqui. Perfeito. Então, com esses agradecimentos iniciais, a gente entende que o grande desafio nosso é compreender a 14133 como um novo marco legal, que ele já vai ser impositivo a partir de 1º de abril do ano que vem. Estamos justamente nessa fase de adaptação, formação, e isso a secretária Marcela vem trabalhando com grande empenho nessa transformação da cidade de São Paulo, mas eu creio que, com a experiência que a Prefeitura de São Paulo já possui, e nisso eu posso trazer como testemunho, já que a minha primeira casinha fora da Procuradoria foi a Secretaria de Gestão, dentro do COBS, foi justamente de compreender o quão a Prefeitura de São Paulo já era uma das pioneiras na evolução do trato da licitação pública e dos contratos administrativos. Tanto que pioneirismos que eram próprios e peculiares da cidade de São Paulo viraram regra na 14133, coisas que a União quebrava muito a cabeça, teve que, inclusive, criar regimes jurídicos próprios para disciplinar processos licitatórios. O município de São Paulo já vinha, dia muito, trabalhando determinadas ferramentas dentro daquilo que a ordem constitucional, a ordem legal nacional permitiu. Quando a gente fala dentro do aspecto de governança, a partir dessa aula magnífica da nossa professora Alessandra, a importância da governança surge dentro de um grande contexto, especialmente de intervenção, participação, vamos dizer assim, do Tribunal de Contas da União, que desde 2014 já vem trabalhando com premissas voltadas à governança na gestão do poder público, e isso resultou em um acordo específico, caso queira anotar, o 23-28 de 2015 do plenário, mas o grande foco não é nem tanto esse acordo do TCU, o 23-28 de 2015, mas sim o manual que foi base para essa análise quanto às compras e contratações gerais de vários órgãos e entidades da União, que é um manual voltado à verificação de regras de governança, e com isso você teve internamente no Plano Federal uma busca de uma nova normatização para disciplinar esses órgãos e entidades do Plano Federal, bem como influir diretamente no desenvolvimento da normativa, tanto que até então a gente não tinha qualquer referência à governança de forma explícita no processo legislativo, claro que o processo legislativo especificamente dessa lei, ele foi um tanto quanto vou chamar de confuso justamente porque você começa com uma proposta lá atrás de 93 para alterar um único dispositivo da 866 que ficou adormecido na Câmara dos Deputados por muito tempo, depois você teve uma proposta dentro do Senado de fazer uma nova lei de licitações, isso já em 2012, salvo o melhor juízo, e no processo originário do Senado você teve uma evolução simultânea e nessa evolução simultânea dentro da Câmara você já tem após essa posição do Tribunal de Contas da União essa participação efetiva no desenho de uma nova legislação para consolidar e melhorar a estrutura jurídica de licitações e contratos para o país inteiro, você teve a introdução de regras de governança, tem lá uma previsão específica lá no artigo 11 parágrafo único que estabelecem regras para a alta administração que na prática somos nós e o secretário Onísse, o nosso secretário Carlos Vasconcelos, somos nós aqui que temos como grande mote dentro dessa lei estabelecer as regras necessárias para o melhor aproveitamento da estrutura administrativa que temos para fins de ter uma base de controle tanto de processo como de resultado desses processos licitatórios. Um ponto muito importante, creio que foi a própria professora Marcela no painel anterior ela já trouxe, a mudança de paradigma com relação à fixação do objetivo do processo de contratação, que agora ele está voltado muito mais a compras e contratações com o melhor resultado para a administração pública e isso vai influenciar muito no desenvolvimento de termos de referência de melhor qualidade. Não que o município já não disponha dessa expertise, eu lembro que na própria Secretaria de Gestão a gente já possuía um hall extensivo de termos de referência para várias aquisições de materiais, alguns disponíveis no site outros consultando diretamente o então DGSS que fica sempre à disposição tanto das secretarias como das subprefeituras daqui da capital. Mas o grande objetivo mesmo não é apenas você fazer uma média necessária para buscar o menor preço no mercado, mas sim aquilo que lhe dá o melhor resultado. E como esse elemento é primordial, ele envolve todo o processo de licitação e depois de contratação para averiguar se de fato esse resultado é concretizado na prática. E para tanto a gente precisa entender que tanto a parcela de governança envolve a fixação de regras que estabelecem padrões dentro de uma fase pré-licitatória, padrões a serem adotados na fase de licitação e depois durante a execução. vocês viram aqui na apresentação alguns elementos especialmente quando o Tribunal de Contas encontra determinados apontamentos que precisam ser solucionados justamente para a gente não jogar fora todo o projeto que foi desenvolvido numa determinada contratação. Então é necessário a gente sempre ter essa revisitação do objeto, buscar solucionar, porque no fundo, no fundo, o dinheiro que está sendo empregado não é um dinheiro particular, é um dinheiro de todos que contribuíram com o município de São Paulo, entradas diretas, entradas por meio de transferências constitucionais, voluntárias. De qualquer forma, é dinheiro que faz parte da população, então nós devemos prestar contas, tanto para o Tribunal de Contas como para o controle interno, que hoje é representado pela Thalita, na nossa estrutura administrativa. como a gente trabalha justamente com essa divisão de grandes momentos de discussão na estrutura da lei de licitações, tanto na fase prévia com o planejamento antecedente, que a gente já tem dois novos grandes instrumentos fixados na legislação, que são o plano de contratações anual, em que você já estabelece quais são as prioridades e o momento das contratações durante o exercício que vai se iniciar, não que a gente já não faça isso de forma, ainda que informal, por conta do desenvolvimento da PELOA do próximo ano, mas que agora isso vai ser de alguma forma documentado, publicado dentro de cada órgão e, com isso, vai ser o objeto de fiscalização do Tribunal de Contas em adequar se aquele determinado objeto foi, de fato, trabalhado de forma coerente com o orçamento de determinada unidade, já vai virar um referencial de fiscalização quanto à sua execução. E também, como objetivo voltado à busca de resultados, e aí não é o trabalho macro de determinada secretaria, de determinado órgão municipal, vai ser o estudo técnico preliminar, o EPT, que a gente ouviu nosso secretário falar no painel anterior, em que aqui, sim, no estudo daquele que vai ser o responsável por desenhar as novas contratações que serão levadas a cabo no próximo ano, ele já vai ter que ter um direcionamento inicial para fins de buscar o melhor resultado daquela contratação, seja ele buscando quais são os elementos que o mercado dispõe a se havendo mais de uma solução, qual é aquela que vai melhor desenhar determinada, atingir o melhor resultado necessário para o fim a que se destina aquela contratação, tanto que até tem uma disposição específica na nossa 14133 que estabelece de forma clara que se houver a possibilidade no mercado de compra e locação, o próprio estudo técnico preliminar vai ter que observar essa distinção e fazer uma opinião no sentido de melhor a solução da locação ou a solução da compra. Então, agora a gente já tem uma função no desenho do próprio estudo técnico preliminar que vai anteceder todo o processo de licitação e conduzir tanto no ano anterior ao processo licitatório o desenho do plano de contratações anual como durante o ano de execução orçamentário ao desenhar o início do processo de licitação as justificativas que foram aqui trazidas que são importantes a serem colocadas em prática no processo de licitação já deverão constar do processo administrativo já deverão constar de forma expressa no processo hoje digital do nosso tradicional SEI então todos os elementos necessários a justificar determinado elemento determinada deliberação dentro da condução de um processo administrativo voltado ao processo de contratação seja licitação seja uma contratação direta deverão estar constando de forma expressa no processo administrativo isso já vem denotando que não é só a alta administração que vai fixar eu quero esse estudo técnico preliminar na verdade a gente precisa sim de pessoal técnico necessário para auxiliar o desenho a gente tem as necessidades que são tocadas por cada uma das nossas secretarias nossos órgãos de administração pública mas existe sim um grande grupo de colaboradores dentro dessas estruturas administrativas com capacidade que já possuem sim um histórico muito positivo na cidade de São Paulo temos aqui o testemunho sobre isso o que a gente vai precisar absorver agora na nossa rotina é justamente que toda documentação de determinado parecer técnico vai ser sempre voltado a sua materialização no processo administrativo justamente para que você tenha sempre uma decisão administrativa seja da alta cúpula ou se houver uma estruturação de delegação de competências para determinadas chefias com relação ao lançamento de um determinado edital a contratação de determinado objeto ele tenha a confiança de que exista de fato todo um processo instruído e apto para essa deliberação justamente porque o momento que você lança esse edital na rua que pela legislação era muito aberto na 866 toda essa instrução administrativa tanto que a gente ficava muito mais com elementos no nosso computador do que efetivamente no processo administrativo somente teve alguma referência a isso justamente na 10 1520 quando a gente fala que o despacho autorizatório da licitação precisava também aprovar o termo de referência tudo por conta de uma discussão se seria objeto comum ou não para aquele determinado listação agora tudo isso faz parte da instrução administrativa por isso que cada etapa vai precisar ser observado por cada um dos interlocutores dentro de uma infraestrutura administrativa a necessidade de instrumentalizar documentar e com isso dar os fundamentos necessários para uma ótima deliberação para fins de prosseguimento daquela contratação dentro de um planejamento macro que é desenvolvido no ano anterior outro ponto importante nessa caminhada do processo de contratação pública a gente tem a figura do associamento jurídico que agora ele já tem uma vedação expressa de participar diretamente dos processos da fase da licitação como um integrante de equipe técnica isso ele vem como algo fundamental justamente para a gente separar funções que poderiam gerar risco de validação indevida sobre determinados atos isso foi um ponto de observação por várias secretarias em que já havia um histórico inclusive de assessores jurídicos e procuradores que atuavam em processo de licitação ou como pregoeiro ou como equipe técnica que auxiliavam na condução de um determinado processo administrativo quando concluía aquele processo precisava fazer um parecer jurídico para fins de validação daquele processo com algumas estruturas de alguns órgãos e algumas secretarias que eram relativamente pequenas vamos dizer assim você tinha necessidade de aquele que participou do processo durante a escolha do fornecedor ainda que não fosse um eventual pregoeiro daquele processo ele ficaria numa situação de incômodo ele foi parte da equipe técnica de forma formal e depois ele tem que fazer um parecer jurídico para validar todos os atos que aconteceram durante o processo de licitação então é fundamental para que onde haja risco de contaminação de atribuições justamente para que haja uma correta instrução processual que não haja um benefício por parte de determinado licitante seja de forma devida ou indevida não seja isso cooptado a partir de elementos que causem risco a essa deliberação precisamos sempre buscar a partir de agora e reforçando a necessidade de separação dessas funções específicas especialmente quando há risco de contaminação claro que a gente já possuía dentro da nossa estrutura algumas separações bem claras por exemplo o nosso tradicional decreto 44279 ele já dispunha a possibilidade do pregoeiro solicitar a equipe técnica pesquisa de preço então ali você já tinha a ideia de que mesmo que tendo um pregão presente o pregoeiro ele sempre tinha a faculdade de pedir para a equipe que cuida da pesquisa de preço fazer uma nova pesquisa aqui a gente já tem uma segregação que a gente já vinha de forma tradicional isso não é novo para nós então ali já tínhamos uma separação específica de que ou aquele que antes era pregoeiro aqui vai ser denominado de forma genérica agente de contratação e eventualmente no processo de pregão ainda como pregoeiro por conta dessas confusões específicas do processo legislativo temos aqui um início início de uma separação de funções de risco durante o processo solicitatório que agora vai ser combinado com a total separação dos membros de assessoria jurídica da equipe que vai auxiliar a gente de contratação justamente para que haja essa possibilidade de debate questionamentos internos e para que isso não gere um problema no futuro como vou lidar com um determinado questionamento por exemplo tribunal de contas sobre um determinado elemento que deveria ter sido observado durante o processo solicitatório ausência de alguma análise de amostra algum documento que poderia justificar a regularidade fiscal de um determinado licitante se a própria validação do processo solicitatório foi feita por alguém que já estava integrando esse processo de licitação outro ponto que já vínhamos de muito realizando por outros atos administrativos decretos portarias especialmente portarias de SF nesse ponto a Secretaria de Fazenda junto com a gestão sempre tiveram esse cuidado de trabalhar a parte de fiscalização dos contratos gestão e fiscalização houve aqui a incorporação de diversas regras voltadas a auxiliar essa separação de funções do acompanhamento dos contratos administrativos justamente para que haja a efetiva execução desses contratos seja uma entrega de alguma compra seja a devida instrução processual com relação às medições no caso de serviço prestado e depois todo o processo de pagamento que vai ser feito para fins de liquidação do crédito que esse credor tem a partir da execução correta do contrato administrativo já que já teve um agente público municipal dando o ok dessa execução seja o ateste que antigamente era o tal do carimbo no verso da nota que hoje na verdade é uma cota dentro do procedimento de seio seja também na validação sobre a execução efetiva desses serviços então possuímos em cada uma dessas etapas diversos elementos voltados a buscar a instruir um processo administrativo com diversos atores em cada um desses momentos então desde o momento do planejamento da licitação até um ano até no exercício anterior ao levantamento desse processo solicitatório e depois na sua execução até o seu encerramento a nova lei de licitação ela busca justamente trabalhar com a especialização de cada um desses agentes públicos justamente para que não haja contaminação de informações e com isso haja a melhor identificação sobre aqueles que eventualmente trabalhem fora da rotina de governança estabelecida pelo poder público municipal e que possa com isso buscar a responsabilização daqueles que eventualmente tenham agido dessa forma e também sempre buscando uma melhor solução ao caso concreto seja com alguns elementos que a própria lei permita a gente fazer um reaproveitamento do processo administrativo por meio de correções necessárias ou sim infelizmente a necessidade da declaração da sonoridade que isso leva a um prejuízo maior porque você não atendeu aquele planejado inicial de atendimento a um determinado objetivo e para isso secretária nosso maior desafio agora é repensar dentro das secretarias as nossas estruturas justamente porque eu conheço a secretaria de gestão justamente por conta dessa experiência o quanto ela consegue ter um pessoal técnico com alta capacidade e especializado em diversas funções ao mesmo tempo a gente tem muitas estruturas de secretaria olhando fazendo a nossa autocrítica que elas possuem uma estrutura muito diminuta esse é um grande ponto que a gente deve repensar dentro da estrutura do município de São Paulo em que muitas vezes a mesma pessoa acaba fazendo vários desses atos administrativos e que agora a lei necessita que haja essa desvinculação então a gente precisa trabalhar com o redesenho das estruturas administrativas se possível por conta justamente do tamanho desses setores administrativos próprios de cada uma das nossas secretarias a escorreita qualificação técnica com isso a EMASP já vem trabalhando com elementos dessa forma o SEJUR também tem alguns projetos nesse sentido de auxiliar na divulgação a escola de contas do tribunal de contas já antecipando de muito a proposta que a nossa nova lei já vem mas que aqui o nosso tribunal de contas já vem colaborando de forma incessante nesse aprendizado nesse aprendizado macro dentro do município de São Paulo e com isso isso vira para nós como no meu caso que eu estou hoje na alta administração vamos dizer assim formalmente já que secretário auxiliar a repensar a administração justamente porque a gente já trabalha com uma ideia de orçamento todo segmentado cada secretaria tem o seu próprio orçamento as suas despesas de corriqueiras e também as suas contratações repensar como a gente vai desenvolver esse processo de contratação considerando todos esses elementos claro que a fase de execução contratual não tem como ser centralizada não faz o mesmo sentido justamente porque esse é um objetivo nosso e toda a fase de planejamento também faz parte dessa nossa atribuição individual de cada uma das secretarias já que nós colaboramos com o orçamento municipal no desenvolvimento desse planejamento mas o que a gente vem aqui é justamente trazer esse esse debate para que haja sim um aprimoramento com ferramentas de tecnologia que vocês já vêm acompanhando e nesse aprimoramento trazer essa informação sobre como a gente deve agir dentro de cada procedimento de contratação pública mediante estabelecimento de competências próprias de cada um dos agentes integrantes da administração obrigado nós passamos exatamente seis minutos do tempo programado a ideia é a gente não descumprir os períodos porque a próxima começa às 14 horas em ponto mas a gente tem duas perguntas aqui uma para o doutor Gilmar e uma para a doutora Alessandra eu vou iniciar pela doutora Alessandra a gente até já compartilhou para antecipar quando recebemos aqui mas como vocês viram estamos diante de dois professores que conhecem muito do tema governança o Gilmar estando agora como secretário mas é bom lembrar que ele já esteve como procurador com uma função na gestão muito importante também e por onde esteve como procurador de orientação jurídica do parecer jurídico a nova lei de licitação ela ao mesmo tempo que enrijece alguns procedimentos traz a responsabilidade individual ela traz todo mundo para o mesmo balanço todo mundo para o mesmo jogo e a área de compras e bens e serviços ela demandará muito mais no meu ponto de vista os procuradores então nós temos em diversos artigos da lei a disposição expressa da submissão de fases que antes não eram submetidas mas agora serão à procuradoria jurídica então é uma responsabilidade dividida isso para não assustar e para falar que os procuradores não deverão tirar férias nos próximos dias enfim era brincadeira professora Alessandra uma pergunta considerando o peso dado à lei para a fase preparatória os instrumentos de governança a serem preparados nessa fase de governança e os instrumentos de governança quais são as competências requisitadas necessárias para os agentes públicos que atuam nessa fase lembrando que a professora ela fará claro dará sua visão de resposta mas teremos também um painel sobre gestão de contratos fiscalização e sanções amanhã então nesse painel também falaremos de forma mais detalhada sobre as sanções e sobre essas responsabilidades professora muito bem aliás é uma pergunta muito boa aliás quero cumprimentar todos porque também estou aqui com as outras quatro que vocês fizeram antecipadamente e que elas são muito interessantes é uma preocupação nada aqui com relação olha pessoal com relação à questão dessa qualificação porque tem uma outra pergunta que vocês fizeram quais seriam as competências exigidas e recomendadas para a qualificação de servidores que atuam na fase do ciclo de compras aqui vocês depois vão ter lá a questão de agentes de contratação comissão de contratação que a gente não vai invadir e é muito importante isso e essa preocupação que a administração municipal tem em se preocupar com a segregação de funções que não é uma novidade gente isso não está na lei não caiu de paraquedas isso já é um princípio de controle interno há anos há tempos a gente já vê isso desde 2010 pelo menos sendo efetivamente aplicado por vários tribunais de contas então não é uma novidade não tem nada de novo aqui agora que acho que a gente está começando a tomar corpo numa seguinte preocupação que foi o que o professor Gilmar falou temos poucos servidores precisamos otimizar mais então na minha observação primeiro com relação a qualificação a lei ela não exige uma qualificação de nível superior para poder operacionar a lei ela não exige qualificação obrigatória em determinada como é que se diz expertise ou que seja da área contábil seja área jurídica seja área de engenharia seja área técnica não exige o que ela diz e aí vocês vão ver isso com mais propriedade no próximo módulo é que efetivamente devem ser servidores ou que já operacionalizam licitações e contratos ou que recebam capacitação por escola de governo ponto final basta isso ela não fala qualificação de nível superior ou qualificação em contabilidade não qualificação apta na capacitação para a execução da lei ponto final não vamos ficar inventando ou criando coisas onde a própria lei não diz pode ser que o município depois na regulamentação ele entenda que precisa fazer alguma coisa mais específica bom, aí também submeter aí a Secretaria de Justiça os procuradores para saber essa possibilidade mas a lei ela é clara é qualificação ou seja o aprendizado ser capacitado por escola de governo atenção para quem já mexe com licitação e contratos porque a lei ela traz muita novidade então não é fazer o mesmo como era sempre feito então você também vai ter que continuar numa capacitação aliás a gente tem o decreto municipal de São Paulo com relação aos pregoeiros que pede a atualização da função de pregoeiro da formação então é isso a gente tem que se reciclar pessoal não dá para ficar para trás a gente tem que se reciclar o tempo todo bom e com relação a essa questão específica aqui e aí já pegando aqui o princípio da segregação de funções o professor Gilmar já falou de forma que devem ser implementados os equipamentos resultante de melhoria nas compras governamentais e a gestão por competência aplicada no processo de compra além dessa questão agora o que eu entendo olha questão de conhecimento habilidade e atitude para que você tenha essa competência não tem outro jeito não vai cair do céu não vai é isso estudar ler e se capacitar aprimorar aperfeiçoar é fazer curso não tem jeito quando a gente fala em fase preparatória que é exatamente essa questão que a professora professora também Marcela secretária Marcela me passou que vocês abrem em mão é muito importante a gente ter o seguinte foco preste atenção objeto pesquisa de mercado reserva de recursos a minuta do edital minuta de contrato parecer jurídico e depois aprovação autorização pela autoridade competente isso é uma forma linear da nossa fase preparatória certo? existem alguns indicadores que não vai ser o curso de licitação e contratos que vai te dar material cabedal para aquilo por exemplo repactuação de preços reajuste e repactuação de preços acompanhamento por exemplo na fiscalização e que isso precisa estar em cláusula lá já desde a minuta porque vai vir a minuta do contrato nessa fase de preparatória com os indicadores de acompanhamento dos encargos trabalhistas em por exemplo contratos de natureza continuada com o regime de dedicação de mão de obra exclusivo famoso demo veja não é o curso de licitação e contratos que vai dar isso para vocês vocês vão ter que fazer um curso específico por quê? porque aqui natureza trabalhista específico de privados é diferente da nossa natureza eu posso chamar trabalhista de serviço público não estatutária melhor obrigado secretário estatutária muito melhor mas as relações pronto a relação de pessoal de emprego é diferente então você vai ter que se habilitar aqui ainda que seja para acompanhamento dessa fiscalização ou como muitos órgãos públicos já fazem eles cuidam das férias eles cuidam da como é que se diz das autorizações licenças vale transporte vale do funcionário para ter certeza que depois a administração não vai ser chamada subsidiariedade não solidariedade que solidariedade na previdenciária entenderam então essa questão de capacitação é primeira e a segunda para melhorar esse fluxo terminando aqui eu gosto muito de equipes multidisciplinares eu acho que funciona muito bem uma vez eu estive na administração peguei aí um cabedal enorme de processos e resolvi trabalhar com equipe multidisciplinar saiam algumas ranhuras eu diria porque se juntar advogado e engenheiro eu não entendo isso quem tem engenheiro aqui amo vocês a gente advogado brincadeira os nossos engenheiros engenheiras eu achei um ali olá vários uma vez dava cada briga às vezes com os advogados eu falei gente não vamos resolver aqui otimizar a briga positiva é boa mesmo professora é mesmo é boa mas o importante é dentro desse dessa forma de trabalhar de equipe multidisciplinar dentro de processos uniformes coletivos o importante é não sair com a data marcada da próxima reunião mas sair com a ação que cada um tem que fazer para otimizar então a gente encortava prazos de processos com poucos servidores prazos que eram a gente sabia que demorava lá dois, três meses que chegou a levar semanas e não é porque foi feito ruim não foi bem pensado bem estruturado mas nessas reuniões coletivas nas discussões se via dificuldade de intelecção do outro e sabe o que isso ajudou pessoal? a gente tirar o juridiquês que às vezes o jurídico é muito difícil ele se apega a muita palavra e a gente tirava porque a gente percebia que o outro não entendia o que a gente estava falando opa então a gente se refletiu isso ajudou muito então o fluxo de processo de atividade otimização e aquilo pessoal o processo foi pra bater carimbo e voltou agora tudo bem que não que agora é eletrônico mas vamos assim se dá pra eliminar os passos fazendo um despacho que já vai pra fulano pra tal coisa ciclano pra tal coisa pra beltrano pra tal coisa vai muito mais rápido ele não fica voltando pra hoje pra depois voltar pra depois voltar gente processo elástico não dá muito certo vamos otimizar então eu acredito que aqui a gente consegue ter uma boa governância com a celeridade que o processo e outra gente a gente tem sistema eletrônico então vamos aproveitar essas ferramentas eletrônicas e deixar isso mais otimizado já vai numa ida só quando volta já volta com todo mundo falado e já muito mais rápido muito mais ágil acho que é isso obrigada professora temos a próxima pergunta para o doutor Gilmar sobre o ETP estudo técnico preliminar considerando a densidade do estudo é possível que para problemas ou necessidades semelhantes sejam aproveitados estudos de outros órgãos e entes doutor Gilmar em dois minutos porque a galera precisa almoçar para retornar às 14 horas qual que é a sua resposta como bom formado em direito eu vou falar depende agora por que quando a gente trata de objetos a 14133 ela visa o atendimento a um resultado no desenvolvimento de uma determinada justificativa para chegar àquele resultado você vai buscar determinados elementos que já são padrões dentro da unidade ou dentro da prefeitura de São Paulo pensa daqui no nosso público é possível que haja já um histórico tanto que possa até auxiliar no desenvolvimento de pesquisa de preço alguns referenciais como foi tratado isso no processo de licitação com relação à qualificação técnica qualificação econômica para fins de escolha de determinado fornecedor para aquele bem ou serviço mas aqui para elevar o debate tentando segurar meus dois minutos senão a Marcela não me deixa o ponto é que nós temos já na cidade de São Paulo algo muito consolidado que é o nosso sistema de registro de preço e quando a gente fala em compras e prestação de serviços que são comuns a várias secretarias geralmente a secretaria de gestão já trabalha com o desenvolvimento de termos de referência já trabalha com esse estudo técnico preliminar para justificar o estabelecimento de um registro de preço que depois vai fazer todo aquele procedimento de consulta as unidades quem quer fazer parte e depois desenvolver o procedimento tanto como então e serviços geralmente comuns o nosso maior desafio para essa resposta vai ser a parte de obras justamente porque você tem determinados padrões de obras e serviços voltados à área de chamar de engenharia mas a engenharia é arquitetura e urbanismo que você pode ter de fato alguns padrões específicos para tanto só que pode ser que para esse público específico você tenha uma dificuldade de fazer esse transplante claro que aí seria uma conversa técnica se o URB SM SUB a partir das necessidades dessas grandes unidades uma voltada especificamente para a obra de infraestrutura outra para algumas intervenções voltadas às suas regionais que são as suas prefeituras específicas aposta ser que haja um um delineamento específico para o município de São Paulo a fim dessas necessidades e consolidação claro que nossa Marcela vai estar em portas abertas para fazer essa orientação macro é isso o estudo técnico preliminar ele tem que atender especificidades dos objetos então a resposta de fato ela não é padrão mas na secretaria de gestão buscaremos alguns métodos para simplificar o máximo possível a vida das nossas secretarias e viabilizar a agilidade das contratações eu vou quebrar o protocolo não vou nem passar mais para a nossa cerimonialista para a gente encerrar essa primeira parte agradecendo todos que aqui estão e que voltarão 14 horas em ponto aqui os nossos palestrantes já estão chegando a nossa mediadora já está aqui para falar do plano de contratação anual teremos o professor Guilherme Amorim Guilherme Jardim da FGV e a nossa corregidora Talita Abdala e também falaremos sobre pregoeiros muito obrigada almoçem bem e voltem daqui a pouco muito obrigada daremos início aos painéis da tarde do nosso workshop da nova lei de licitações e contratos administrativos trataremos dos assuntos de plano de contratação anual e regras para designação dos agentes de contratação pregoeiros comissões de contratações e equipes de apoio contamos com a presença de vocês para prestigiarem os nossos convidados e participarem do coffee break no intervalo para trocarmos experiências do dia de hoje relembramos que no decorrer das apresentações os integrantes de COBS estarão coletando dúvidas e sugestões para que nossos convidados respondam ao final dos dois painéis desta tarde as questões que não forem respondidas hoje serão objeto de um material que elaboraremos e disponibilizaremos a todos nesta missão de capacitar os servidores e implementar a nova legislação em São Paulo então por favor façam as suas contribuições vamos compor o terceiro painel do dia plano de contratação anual e chamamos para apresentar o professor e advogado especialista em direito público Guilherme Amorim o professor e assessor técnico procurador do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Guilherme Jardim e para mediar este painel chamamos a chefe de gabinete da controladoria geral do município de São Paulo Talita Abdala e para fecharmos a mesa chamamos a nossa secretária de gestão Marcela Arruda passo a palavra para a nossa mediadora Boa tarde a todos e todas é um prazer estar aqui hoje na Prefeitura de São Paulo promovendo conhecimento capacitações e aprendendo com tantos nomes importantes e que de fato atuam perante as áreas de contratos e licitações quero fazer o agradecimento especial a nossa secretária Marcela Arruda querida de muitas jornadas já na vida e que felizmente nos encontramos também aqui na Prefeitura e que já chegou com uma série de desafios dentro da Secretaria de Gestão que tem promovido uma série de mudanças e quão importante justamente é tratar de um tema que vem sendo muito requisitado e que se pede justamente por capacitações que diz respeito à nova lei de licitações e contratos é um tema desafiador e parabenizo pela coragem de trazer o tema aqui antes de um amadurecimento justamente trazendo propiciando para quem já atua na área alguns esclarecimentos de um desafio que logo vamos ter que implementar em breve devemos ter também aqui o decreto as secretarias foram consultadas o quão importante é esse tema são quase 30 anos de aplicação da lei 8666 eu brinquei até com uma colega que estava aqui a Alessandra que muitos só cuidaram da lei 8666 a grande maioria nem sabia do decreto anterior nós como advogados já pegamos um pouco de casos mais antigos e também pela idade isso acontece mas o fato é que realmente é um dia a dia de muito conhecimento de rotinas que eram feitas com base num ordenamento jurídico e as mudanças que são trazidas a partir de agora com a mudança da lei e nesse sentido agradeço também pela prefeitura e pelo fortalecimento ao controle também a nova lei trouxe uma série de questões relacionadas ao controle interno aos controles em geral conversou também com a lei anticorrupção e nesse sentido até o painel anterior que foi com a professora Alessandra e o procurador Gilmar tratando também de questões relacionadas à governança e quanto isso é importante é um entendimento também nosso da controladoria de entendermos a importância de uma organização de controles e de prevenção justamente para que nós tenhamos melhores resultados mais eficiência e racionalização dentro dos processos listatórios e com isso também economicidade isso resulta em economicidade então o entendimento do papel do controle também dentro das licitações é bastante importante nesse sentido para que nos aproximemos das pastas e do dia a dia de todos para que a gente tenha melhores resultados com relação às licitações que vão ocorrer agora com esse novo ordenamento jurídico e nesse ponto também o tema de hoje do plano anual de contratações que também está inserido dentro da governança também é uma forma de organização de racionalização e o quão importante é esse entendimento essa publicidade em relação ao que será proposto e o que é organizado inclusive com relação às previsões orçamentárias relacionadas ao tema e nesse sentido é um prazer também contar com dois especialistas Guilherme Amorim Guilherme Jardim é um prazer estar aqui com vocês podendo fazer essa mediação e aprender juntamente com vocês sobre o tema então sem mais delongas já passo aqui a palavra ao professor Guilherme Amorim muito obrigada achei muito obrigado boa tarde a todas e a todos estou vendo aqui que é uma turma bastante animada eu quero em primeiro lugar agradecer as generosas palavras da doutora Talita Bidala quero agradecer um honroso convite que me foi formulado pela doutora Marcela Arruda a nossa secretária de gestão uma querida amiga quero agradecer também a presença do meu querido amigo professor Guilherme Jardim uma mesa de Guilhermes então vejam vocês nós temos aqui um desafio e a doutora Marcela insistiu várias vezes comigo olha nós temos que ser muito práticos as vezes os professores tem assim uma certa tendência a serem um pouco teóricos apesar de como advogado eu também trabalhar com esse tema mas ela me disse várias vezes nós temos aqui uma equipe muito qualificada na prefeitura que trabalha com isso mas nós temos o desafio dessa nova legislação e de como é que nós vamos enfrentar a aplicação dessas novas diretrizes então com essa com esse mote que a doutora Marcela mais de uma vez insistiu comigo para ter essa reflexão em face dessas novidades que nós estamos enfrentando quer dizer o plano anual de contratações é que eu trago aqui alguma reflexão sobre também alguns exemplos práticos que eu tenho certeza que vocês tem muita experiência nisso para a gente conversar um pouquinho e o meu colega aqui o Guilherme vai até entrar em mais detalhes fará algumas considerações também complementares e outras que ele certamente abordará de forma diferente mas a nova lei de licitações cadê a apresentação consegue por aí Natália eu preparei apenas uma apresentação bastante simples não é só para não para baixo e para cima para baixo vamos lá questões técnicas assim oi aponta para trás para onde que aponta exatamente assim não o que que você fez ah é esse aqui ah Marcela você me você você me mostrou o botão errado ah agora vai agora já me entendi com isso daqui bom em primeiro lugar né só para nós ficarmos vamos dizer assim na mesma página a nova lei de licitações ela tem um objetivo assim mais específico que é procurar aprimorar os atos que antecedem de uma forma geral ela quer contratar fazer com que a administração pública contrate melhor com mais eficiência e com mais economicidade então essa é o principal objetivo da nova lei de licitações mas se tem uma coisa que nós podemos destacar é que de uma certa forma os atos que antecedem a publicação da contratação pública a denominada fase interna sofreram mudanças significativas e há um certo consenso que isto foi objeto de um certo aprimoramento e o que a gente pode destacar em primeiro lugar há uma valorização do denominado processo administrativo e portanto do trabalho que nós fazemos aqui esta fase preparatória esta fase do planejamento justamente consignado neste plano anual de contratação e dos atos que devem ensejá-lo ganha muito destaque e eu gosto muito de destacar que passou para um outro patamar o dever de planejamento da administração nesse sentido algo que vinha sendo negligenciado nesses últimos anos a constituição federal que hoje aliás é aniversaria ela completa 34 anos hoje é uma data que merece ser sempre celebrada a constituição federal tem lá no seu artigo 170 e seguintes todo que é quando se fala da ordem econômica e financeira da administração e do estado toda uma preocupação com o dever de planejamento da atividade estatal e este é um assunto de uma forma geral sempre negligenciado pelos poderes constituídos da república seja pelo poder executivo seja pelo poder legislativo e seja pelo poder judiciário mas isso felizmente começa a mudar isto aqui é um exemplo dessa preocupação com o dever de planejamento e na medida em que até mesmo há esse esforço pela racionalização das compras com a maximização das oportunidades padronização a busca por um processo que aproxime não só unidades federativas mas gestões secretarias unidades em torno de uma aquisição que possa ser melhor aproveitada e que para isso acontecer as unidades precisam planejar com antecedência vejam vocês portanto que esta ideia do planejamento começa a ganhar corpo no momento em que a administração começa a eleger quais são as suas prioridades para aquele exercício seguinte por isso que nós vamos verificar que há uma preocupação com essa nova lei de licitações com o que nós vimos aqui que surgiu nas perguntas que é com esse alinhamento em relação ao orçamento as coisas de fato não devem andar separadas não devem andar desarticuladas então vamos falar um pouquinho a respeito disso por isso que o artigo 12 da nova lei de licitações diz lá que a partir de documentos de formalização de demandas os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão na forma de seu regulamento elaborar plano de contratações anual com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sobre sua competência garantir o alinhamento com seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias então vejam que há todo um encadeamento de providências então já errei de novo estou seguindo aqui então essa ideia do planejamento que é um dever constitucional e dos objetivos que eu já falei então quais são os cuidados para a efetivação do plano de contratação anual tentando ser aqui um pouco mais objetivo e em primeiro lugar para que a gente não caia ao começar a aplicar a lei porque na nossa tradição ao lidar com instrumentos legais a gente não pode correr o risco de transformar isto apenas em algo em que a gente enxergue como mais uma formalidade como conversávamos mais cedo que isto não seja visto apenas como mais uma formalidade ou mais uma exigência legal que não tem essa função efetiva que o legislador procura trazer dessa perspectiva de uma racionalização de um ganho de escala e de efetiva economicidade para a administração então se nós não conseguirmos emprestar essa função de gerenciamento e racionalização de demandas de fato a previsão de um plano de contratação anual acaba se perdendo como algo que vira só mais uma etapa mais uma burocracia mais uma formalidade no âmbito do processo de compras aí não servirá de nada evidentemente então nós temos que olhar para isto com uma certa inteligência no sentido de dizer o seguinte como é que isto pode de fato dinamizar o processo de aquisição a médio e longo prazos e na medida em que nós vamos integrando isso no sistema de uma forma gradual para que não só traga economia mas para que também traga celeridade ao processo daí porque há a preocupação com a criação com a questão da governança a governança justamente tem que estar articulada com o que a legislação traz como conceito de as fases as fases que nós podemos denominar de fases colegiadas para a escolha do que será incluído no plano anual de compras ou seja esses processos necessariamente não devem ser instanques na unidade e sim por pressuposto resultado de um processo de planejamento estratégico que envolva necessariamente os diversos setores interessados para que justamente saia desse planejamento quais são as aquisições estratégicas e necessárias para aquela determinada secretaria ou para aquela determinada unidade no período seguinte e eu tentei buscar ah bom não adianta nada trocar no meu ipad e não trocar aqui eu tentei buscar exemplos de algo que já está acontecendo em outros em outros órgãos em outros poderes em outras instâncias eu soube que de manhã aqui teve o secretário federal de gestão da administração federal falou um pouco da experiência dele da perspectiva dele então por exemplo o tribunal superior eleitoral me chamou atenção uma recente resolução que foi editada em junho de 2022 a resolução número 23702 justamente que trata do binômio planejamento e governança estratégica com diretrizes para o estabelecimento da política de governança com o intuito de incrementar o desempenho da gestão das contratações e esta resolução tem um capítulo específico para falar dos instrumentos de governança considerando o plano de contratações anual um desses instrumentos de governança além do plano de logística sustentável plano de obras etc do tribunal superior eleitoral repete um pouco a ideia de que os instrumentos de governança esses instrumentos que eu me referi tem que estar alinhados entre si como pressuposto do planejamento do tribunal superior eleitoral repete a ideia de que o plano estratégico do tribunal tem que estar alinhado com a lei orçamentária anual do tribunal que portanto é objeto de formulação para ser encaminhado na proposta que o executivo manda para o congresso nacional e faz uma coisa bastante importante deflagra um processo de planejamento estratégico no âmbito do tribunal superior eleitoral considerando os seus o que ele chama aqui de colegiados que ele nomeia servidores dos diversos setores para criar um processo sinérgico para definir quais são as prioridades de cada um daqueles como é que ele nominou aqui daqueles planos plano de logística plano de anual de contratação plano de obras que integram o que ele chama dos instrumentos de governança então aqui tem um exemplo bastante concreto de como por exemplo um órgão que é do poder judiciário mas que lida portanto com questões executivas da sua própria administração vem fazendo eu também tendo em vista um pouco essa perspectiva bastante prática aqui fui provocado um pouco a ter uma reflexão pesquisando vi algo bastante interessante que a partir de uma decisão do Tribunal de Contas da União ao julgar contas de uma universidade pública a Universidade Federal do Rio Grande do Norte trata-se de um acórdão deixa eu ver aqui o acórdão é um acórdão do Tribunal de Contas da União do ano passado 1637 de 2021 ao falar ao examinar numa tomada de contas especial contas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte criticou algo que por exemplo no plano anual de compras pode ser algo muito perigoso de acontecer a indicação de quando na etapa anterior na etapa prévia você for indicar aquilo que será objeto de compra futura já indicar itens muito específicos e muito detalhados não apenas de uma forma mais abrangente não apenas de uma forma mais genérica olha será objeto de aquisição canetas esferográficas mas indicar canetas esferográficas com um nível de detalhamento técnico muito mais preciso esse nível de detalhamento este nível de especificação do item tem a ser adquirido cria uma espécie de exigência que o Tribunal de Contas da União disse com todas as letras que é por exemplo na visão do Tribunal de Contas da União ele classificou isso como como desnecessário e ineficiente e veja só na visão do Tribunal de Contas da União isso não atende olha que interessante isso não atende a um certo dinamismo e a uma certa flexibilidade que qualquer planejamento deve ter porque planejamento por conceito não é algo estanque e rígido para que numa especificação tão prévia você consiga ter especificações tão detalhadas ou seja nesta etapa anterior que ainda vai informar num plano de ação de compras ele já está dando aqui uma diretriz que isto deve ser algo mais genérico mais indicativo mais exemplificativo do que aquela unidade precisa serão 25 mil canetas esferográficas serão 40 mil cadeiras de uma determinada de um determinado material mas sem especificações tão detalhadas uma outra questão que também chamou a atenção é que neste planejamento é mais importante o que a unidade a universidade federal do rio grande do norte acabou levando como tarefa e o fez o estabelecimento de prioridade das contratações ou seja tem um eixo que é não ser tão detalhado nesta observação prévia mas ao mesmo tempo ser mais assertivo em relação ao que é prioridade nesse plano de ação nesse plano de ação de compras ou seja o planejamento deve ser um instrumento que de fato consiga eleger prioridades com mais assertividades e de uma forma geral consiga dar uma ideia do que a unidade precisa no futuro para isso ser alinhado com uma expectativa orçamentária porque o orçamento também é uma peça entre aspas um pouco fictícia porque o orçamento é enviado para a votação no legislativo como uma expectativa de receita futura com base em uma estimativa de arrecadação que pode inclusive não se verificar dependendo de um desempenho econômico a ser verificado no exercício seguinte o que pode alterar inclusive a expectativa de gastos do executivo no ano seguinte isso a gente tem visto inclusive no ano corrente tanto em nível federal como em nível estadual nem tanto em nível municipal que parece que as contas andam indo muito bem não é doutora Marcela? Parece que ela vem gastando bastante não? Não com os servidores bom essa é uma questão então por exemplo e aí a Universidade Federal do Rio Grande do Norte fez um trabalho bastante interessante em criar um modelo de matriz de priorização que é isso que me chamou a atenção neste documento que eu pesquisando achei que eles chamaram de estruturação e funcionamento do comitê de gestão e priorização de aquisições e contratações da Universidade Federal do Rio Grande do Norte eles criaram uma matriz que eles chamaram de matriz de priorização o que eles trouxeram para essa matriz de priorização os seguintes eixos eles com critérios variados com critérios variados porque veja aqui nós estamos falando de uma universidade então evidentemente que tem outra realidade então precisa pensar um pouco como é que você traz critérios de priorização para uma realidade de um poder executivo mas por exemplo eles criaram o que eles chamam de eixo de impacto e um eixo de operacionalização com critérios que vão do estratégico orçamentário de conformidade finalidade e abrangência no eixo impacto que isto tem em termos de aquisição para um eixo que eles chamaram de operacionalização da aquisição com características da aquisição características de serviço mercado fornecedor histórico da licitação continuidade e tempo e para cada uma dessas desses critérios eles deram um ponto eles deram um ponto uma certa um certo peso então dependendo daquilo que vai se adquirir dos quantitativos da necessidade da premência etc o determinado objeto ganha um nível de prioridade com isso eles conseguiram escalonar o que que era mais prioritário no planejamento do plano de ação de compras em relação ao exercício futuro para o menos prioritário e fizeram um plano bastante consistente da aquisição mais prioritária número um até a menos prioritária e fizeram um documento bastante robusto e a partir daí eles tiveram uma realidade mais objetiva em relação a sua perspectiva orçamentária por exercício seguinte o que que é possível o que que é desejável ter em termos de orçamento para fazer tudo o que que será possível e o que que será a realidade e começaram portanto a correr atrás né do que que em termos de né do que eles vão alimentar lá no no plano vai ficar em linha com a proposta orçamentária né então mudou o diálogo deles com a própria a própria não só controladoria né em termos de tribunal de contas da união mas com o próprio poder executivo né bom será que eu fui pra frente ou fui pra trás aqui aqui atrás eu tinha falado uma coisinha sobre decisão coordenada no começo eu falei sobre como essa nova lei de licitações procura valorizar o processo administrativo federal o processo administrativo de um modo geral aqui né eu mencionei agora há pouco como esta perspectiva de um planejamento pressupõe que as várias áreas tenham processos sinérgicos e às vezes até mesmo colegiados para chegar a essa relevância da contratação infelizmente eu coloquei aqui entre aspas uma expressão que não é a mais feliz decisão coordenada porque a lei do processo administrativo federal né tem uma expressão técnica em relação a decisão coordenada né e decisão coordenada é uma expressão técnica que para licitações é proibido né na verdade o que eu quis dizer aqui é que isto pressupõe ações coordenadas ações coordenadas que durante o processo de planejamento é perfeitamente legítimo de se observar para justamente se ganhar essa eficiência na busca do estabelecimento do que é prioridade ou não então como é que está meu tempo estou já em cima né estou caminhando para o final tem plaquinha ah ótimo tem animação aqui para plaquinha e tudo finalmente né o plano de contratação anual é a questão das leis orçamentárias né veja há essa preocupação com o alinhamento com outros documentos estratégicos né com essa questão deixa eu ver aqui que eu posso ser mais objetivo tem uma preocupação né que eu tenho sempre em destacar que é o seguinte o que que significa né isso surgiu inclusive numa questão se eu não me engano eu perdi a questão aqui se essas questões se sobrepõem né a não sei onde foi parar a questão ah tá aqui ótimo obrigado o que enquanto o doutor Guilherme procura quero pedir licença nossa mediadora é doutor Guilherme tá trazendo questões que são importantíssimas pra pesquisa né das áreas que trabalham com compras como por exemplo o estudo da universidade federal não sei se alguém aqui já conhecia mas são é a academia já trazendo estudos de como na prática o executivo poderá abordar o melhor plano de contratações por outro lado também já traz uma visão do que será a nossa realidade no futuro no âmbito do controle nós tivemos aqui pessoa do controle um pouco mais cedo né no painel anterior teremos mais representantes do tribunal de contas em outros painéis mas essa visão do tribunal de contas sobre eventual ineficiência do plano de compras e contratações muito me assusta porque contraria até o posicionamento que ele tem adotado sobre o melhor planejamento enfim mas esses apontamentos são relevantíssimos para que a gente comece já na elaboração do plano na elaboração dos estudos ver primeiros estudos de como categorizar e sistematizar as prioridades e segundo já se antecipar a visão de controle é só essa pausa aqui para alertar nossas equipes esse é um comentário bastante pertinente doutora Marcela então a questão eu de fato estava preocupado com uma questão que surgiu em algum lugar que eu vi no material que a própria Natália havia me encaminhado previamente que era justamente com essa questão de haver uma certa sobreposição em relação ao que a lei a nova lei de licitações fala com relação a esse alinhamento em relação a proposta de lei orçamentária se haveria uma se isso não seria uma sobreposição ou se essa esse planejamento como é que é esse diálogo com relação a questão da lei orçamentária veja o que a nova lei de licitações me parece está buscando justamente ganhar aí em termos de em termos de ganho de planejamento e de eficiência vamos dizer assim no trato da coisa pública é justamente também em termos de transparência é ter a possibilidade de uma melhor adequação daquilo que se espera seja um conjunto de perspectivas de contratações futuras que serão realizadas em termos de contratações futuras pelas unidades que alimentaram um determinado plano de ação de compras porque isso ainda será realizado tudo aquilo são planos que estão simplesmente alimentados num sistema que ainda terão processos licitatórios que serão desenvolvidos então quer dizer você tem ali perspectivas futuras de compras porque até ali o que está se informando é olha a administração como um todo tem no seu planejamento a informação de que haverá necessidade dessas aquisições dessas compras e da contratação desses serviços dessas obras de engenharia portanto há um conjunto planejado aqui que implica na realização de um orçamento que implicará no futuro dispêndio de tantos bilhões de reais então quer dizer isso está em linha com uma verificação de contas que permite afirmar se aquela proposta de lei orçamentária que está sendo feita é adequada ou não e se não for adequada isso deve levar a revisão daquele planejamento que o poder executivo está fazendo inclusive em termos de eu preciso revisar para novamente ter uma reflexão sobre o que é prioritário ou não por isso essa discussão toda sobre prioridades acaba sendo bastante importante também mais uma vez a própria ferramenta do planejamento acaba sendo mais importante ainda sobre planejamento eu já falei um pouquinho o que eu penso de planejamento também falei da decisão do TCU agora eu estou chamando atenção aqui para essa coisa um pouco da questão do contrassenso porque estudos técnicos preliminares constituem justamente a primeira etapa do planejamento então quer dizer novamente insistindo nisso a gente não pode cair nesta pelo menos é a minha visão nesta talvez tentação de que justamente aqui neste momento a gente vai começar a definir itens de uma forma de uma forma que nesse momento que é o estudo técnico preliminar não é necessário porque depois você ainda vai ter um ano para ter esse detalhamento veja depois de um ano um ano e meio esse detalhamento que se fez nesse estudo técnico preliminar ele mesmo pode estar defasado esse esforço todo aqui inicial pode ter sido absolutamente desnecessário então quer dizer isso eu acho que é alguma coisa que a gente pode ter uma reflexão mais aprofundada e isso foi uma coisa que apareceu bastante nessa decisão do Tribunal de Contas da União encerrei obrigado pela atenção que todos me ouviram muito obrigada Guilherme eu ouvi ali a plaquinha de um minuto quão importante também justamente termos esses eventos para desmistificarmos um pouco a leitura da legislação e nesse sentido os exemplos também que foram trazidos aqui a nomenclatura é nova com relação ao plano anual de contratações mas quando nós pensamos na execução de uma previsão orçamentária não se deixa de fazer um plano a partir dali então justamente pensar em evitar tentar buscar que as normas não tragam apenas mais uma burocracia que é algo que nós estamos bastante cansados de ter que lidar com uma burocracia que é necessária da administração traz segurança legalidade mas por outro lado não é apenas para trazer mais uma exigência de preenchimento de um formulário de um papel ou de um formulário que vai ser colocado no site como traz a previsão legal aqui por que não trazer então essa previsão para te auxiliar e nesse sentido o exemplo que o Guilherme trouxe aqui é a importância justamente eu vou ter uma diretriz eu vou ter na prévia da licitação um entendimento sobre um planejamento daquele próximo ano então vou ter um tempo maior para esse planejamento para uma prevenção ali para como governança mas que ele pode me ajudar lá na frente eu posso fazer um aditivo que eu já tinha uma previsão ali dentro do meu plano anual de contratações então quanto mais se tem buscado inclusive alinhamento entre metas e a previsão orçamentária então conversar que tudo isso converse isso vai ficar mais fácil para a execução da própria pasta do orçamento das medidas que estão ali previstas então você parar um pouquinho antes para fazer esse planejamento não deve ser apenas uma burocracia ele deve ser usado como um instrumento ao seu favor no entendimento de você conseguir organizar os seus objetivos para aquele próximo ano e com isso ter inclusive um fundamento mas não a ponto de ficar tão detalhado porque eu não tenho essa informação na época dessa previsão que me ingesse lá na frente uma vez que eu não tinha ainda todas as informações necessárias para a realização ali de uma futura contratação então acho que o entendimento justamente o nome a previsão é nova mas não é nada também que quem atua na área não deixasse de fazer mentalmente ou num papel do rascunho eu tenho que fazer uma previsão orçamentária a partir dali e nisso eu desenho um plano de contratações que vai ficar disponível e que isso possa ser utilizado em benefício da própria gestão acho que um pouquinho disso e também ia pedir agora já o Guilherme Jardim para complementar e trazer aqui a experiência muito obrigada boa tarde a todos primeiro eu agradeço a atenção de todos vocês aqui presentes cumprimento a secretária Marcela Ruda que muito gentilmente me convidou para estar aqui hoje junto com vocês cumprimento a doutora Thalita Abdala chefe de gabinete da controladoria geral do município e meu amigo e colega doutor Ricardo Amorim desculpe doutor Guilherme Amorim foi o problema do Ricardo Amorim um grande influencer que aparece toda hora no Youtube é seu primo? bom, então não errei tanto assim e o pior é que eu me chamo Guilherme também então isso que é terrível doutor Guilherme Amorim meu amigo e colega com quem já compartilhei outros encontros em que nós debatemos sobre a nova lei de licitações e lembrando sempre que essa é uma lei nova portanto o que nós trouxemos aqui é fruto de reflexões que procuram de algum modo antever o futuro e o último domingo nos mostra que é muito difícil prever o futuro não é mesmo? é muito fácil nós nos equivocarmos de modo que esse encontro hoje é mais uma oportunidade de nós trocarmos informações e impressões sobre essa nova legislação que é tão desafiadora eu vou ligar o meu o meu cronômetro para não passar muito do tempo antes de iniciar tratando especificamente sobre o plano de contratação anual eu gostaria de destacar algumas características da nova legislação que me parecem pertinentes e sem a pretensão de teorizar demais é só para que a gente possa tomar um pouco mais de consciência do momento que nós vivemos quando o assunto é contratações públicas em primeiro lugar é curioso que esse debate tenha sido apropriado pelos versados em direito então nós aqui no Brasil quando falamos em contratação pública sobretudo no ambiente universitário nós falamos entre pessoas que são versadas em direito e os órgãos que tem uma característica mais jurídica de algum modo capturaram esse debate tribunais tribunal de contas o tribunal de justiça tribunal superior de justiça o supremo tribunal federal todos esses decidindo constantemente sobre licitações no âmbito interno os órgãos de controle interno a controladoria e as procuradorias que cumprem também um papel de controle interno na elaboração dos pareceres por exemplo em matéria de licitação de novo nós estamos aqui entre pessoas versadas em direito ou muito habituadas com o trato jurídico no entanto quando nós observamos quem opera com licitação ou seja quem faz a licitação acontecer quem faz o contrato não são necessariamente profissionais versados em direito e a meu ver é bom que seja assim se nós olharmos a experiência comparada nós observaremos que nas universidades inglesas por exemplo não se discute licitação em direito público sequer na faculdade de direito isso está dentro do comércio cursos de comércio que discutem sobre contratação pública afinal contratação é um negócio e um negócio que se pretende obter a melhor oferta as melhores condições e isso não necessariamente pressupõe um domínio jurídico e por que que eu começo a minha fala embora professor de direito e desde logo já faço aqui a ressalva embora conste como assessor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que de fato eu sou mas aqui eu falo como professor de direito eu não represento aqui a opinião do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo se não a minha própria como professor da Fundação Getúlio Vargas muito embora eu tenha essa familiaridade com os assuntos jurídicos me chama atenção essa característica do nosso sistema de contratação pública eu começo a minha fala trazendo esse aspecto porque a nova lei de licitação embora traga avanços importantíssimos ela apostou num modelo que a meu ver já está fracassado uma hiperregulamentação uma norma muito extensa que é mais extensa do que a lei 8666 e que é mais complexa do que a 8666 e a meu ver é mais difícil de compreender do que a 8666 eu estou aqui um pouco ácido em relação a essa legislação mas mas eu estou aqui eu estou aqui como eu disse como um professor de direito portanto um acadêmico e por que eu digo isso minhas amigas e meus amigos porque nós temos experiências muito bem sucedidas com leis que são mais simples mais enxutas e mais facilmente aplicáveis o pregão e o RDC o pregão tem 14 artigos por que nós precisamos de 200 artigos mais 55 regulamentos que só em âmbito federal já geraram 75 atos infralegais nós estamos aqui a meu ver apostando num modelo de hiper normatização em matéria de contratações públicas e isso a meu ver é um caminho a uma aposta arriscada nós temos muitas experiências que poderiam nos ajudar a compreender melhor isso é só nós olharmos o que aconteceu há mais ou menos 5 anos atrás quando uma grande operação de combate à corrupção descobriu que havia empresas que eram freguesas frequentes do poder público por que essas empresas compravam gestores por que essas empresas davam dinheiro para fechar contrato não necessariamente porque essas empresas ficaram especialistas em participar de um processo chamado licitação essas empresas não necessariamente são as melhores as que oferecem preços mais em conta mas são as que trabalham melhor com esse sistema hiper burocrático hiper normatizado e hiper complexo quem sabe lidar com esse sistema faz negócio com o poder público quem não sabe fica de fora e isso a meu ver é bastante perigoso mas a nova lei tem avanços importantes sobretudo no tema da governança e no tema do planejamento e esse é um aspecto bastante relevante da nova lei além de outras inovações eu não estou aqui fazendo uma crítica ao conteúdo da nova lei eu estou aqui criticando o modelo de contratação pública que nós adotamos no Brasil desde 1987 pelo menos com o decreto lei 2300 que é o pai da 8666 e agora é o avô dessa nova lei de modo que nós estamos falando da mesma genealogia não houve aqui uma grande ruptura entre os modelos legais e é essa a minha crítica somente a nova lei tem aspectos importantíssimos no tema da governança no tema do planejamento no tema do controle externo é uma lei que procura de algum modo regular um pouco a atuação dos tribunais de contas em matéria de licitação é uma lei que procura de algum modo melhorar o controle exercido sobre as contratações públicas não só o controle externo como também o controle interno quando por exemplo estabelece uma nova sistemática um novo procedimento para que se determine a paralisação de um contrato em execução ou mesmo a sua invalidação positivando na nova lei e esse a meu ver é um dos aspectos positivos da nova norma positivando numa lei permanente um sistema que já estava sendo construído desde 1998 nas leis de diretrizes orçamentárias federais que estabeleciam e é muito interessante observar esse movimento nas LDOs que é claramente uma experimentação então um sistema que foi sendo construído paulatinamente a cada LDO desde 1998 que estabelece em linhas gerais critérios de avaliação de custo-benefício e de consequência para se determinar ou não a paralisação de um contrato com indícios de irregularidades isso agora está positivado numa lei permanente como a lei 14.133 de modo que as grandes inovações da nova lei estão justamente no tema das rotinas administrativas das contratações públicas que se referem à capacitação de servidores lá no artigo 7º no artigo 9º uma especialização maior para quem atua com licitação uma segregação de funções então estabelecendo um sistema de governança mais adequado às contratações públicas uma norma que procura estabelecer ainda dentro das rotinas administrativas das contratações públicas como planejar uma contratação como fazer uma pesquisa de preços porque a nova lei em relação a esses temas ela vai a minúcias que a legislação anterior não ia e que deixava muita dúvida deixava muita insegurança sobre qual a maneira correta por exemplo de se fazer uma pesquisa de preços bom é só buscar três orçamentos e nós todos aqui sabemos como esses orçamentos são obtidos alguém envia um e-mail para uma papelaria que não se sabe se tem condições de atender aquela demanda ou não alguém na papelaria recebe o e-mail e responde com valor qualquer porque sabe que não vai atender aquela demanda sobretudo vindo de um órgão público grande e isso passa a instruir o procedimento licitatório e muitas vezes os órgãos de controle aceitavam esse sistema porque a lei dizia três orçamentos e era assim que se fazia a nova lei já é mais específica ela tem um compromisso maior com a realidade do mercado e com a realidade das contratações públicas e esse é um ponto importante que nós encontramos muito claramente lá na fase preparatória da nova lei que é justamente onde está o plano anual de contratação plano de contratação anual para usar a expressão da lei e também o estudo técnico preliminar que anda junto com o plano de contratação anual e sobre o qual o professor Guilherme Amorim acaba de mencionar e nós voltaremos a esse assunto em breve ainda na minha fala bom agora falando especificamente sobre o plano de contratação anual o que nós observamos eu gostaria de deixar claro desde logo também como um acadêmico aqui uma visão mais supostamente isenta imparcial que a lei ela é bastante clara e o Tribunal de Contas da União já reconheceu que não há uma obrigação legal para a elaboração do plano de contratação anual a lei ela no primeiro momento é um pouco dúbia lá no artigo 12 inciso 7 e depois no parágrafo 1 quando diz que o plano de contratação anual poderá ser elaborado e logo na sequência diz que o plano de contratação anual deverá ser divulgado o que gerava uma confusão porque se ele pode ser elaborado haveria aí uma faculdade mas se ele deve ser divulgado pressupõe que essa faculdade foi exercida e portanto haveria uma obrigação legal mas lá no caput na cabeça do artigo 18 da nova lei fala novamente que o plano de contratação anual deve orientar o planejamento quando elaborado dando novamente margem para que se compreendesse que na verdade não haveria aí uma obrigação legal no entanto o Tribunal de Contas da União no mesmo acordo em que o professor Guilherme Amorim se referiu no TC 037397 barra 2020 que é o acórdão 1637 barra 2021 cuja leitura eu recomendo fortemente porque trata bastante do plano de contratação anual o Tribunal de Contas da União neste acórdão afirma claramente que não há não foi feita uma escolha legislativa que obrigasse ao menos expressamente diz o TCU a elaboração do plano anual de contratação plano de contratação anual muito embora isso não significa que não nós não devêssemos elaborar os planos porque isso faz todo sentido numa lei que como eu disse aposta em planejamento aposta em governança que são valores a meu ver positivos então é recomendável sim que se faça o planejamento inclusive o plano de contratação anual a única menção que me parece importante é deixar claro que não há essa obrigação legal por quê? porque certamente as licitações que vossas senhorias elaborarão serão mais hora menos hora objeto do controle externo e eventualmente e esse é um receio que eu tenho quando nós lidamos com uma legislação tão extensa como essa os órgãos de controle podem começar a sacar da lei obrigações deveres que gerarão responsabilização que gerarão invalidade questionamentos de regularidade e aí me parece importante destacar este ponto desde logo além disso o plano de contratação anual e também as disposições da nova lei como um todo sobretudo no artigo 18 que trata da fase preparatória até o artigo 22 que é o capítulo reservado à fase preparatória me parece que a legislação estava olhando para uma administração pública ideal e para gestores ideais em que sentido? como se não houvesse escassez de tempo como se não houvesse escassez de recursos escassez de pessoal para planejar tão bem uma aquisição pública é um sem sombra de dúvida na minha modesta opinião uma lei que pensou numa administração ideal que está muito longe da administração real embora se nós olharmos a prefeitura de São Paulo o governo do estado de São Paulo administrações públicas bem organizadas burocracias bem organizadas mas essa não é a realidade do país eu sempre gosto de usar o exemplo aqui secretária Marcela Ruda da prefeitura de Rio Grande da Serra que fica a 60 minutos do marco zero da nossa cidade é uma cidade que fica no ABC paulista e que é vizinha do município de Diadema o orçamento que a prefeitura de Rio Grande da Serra tem é o mesmo orçamento que a Câmara Municipal de Vereadores tem o que significa que os recursos que o prefeito de Rio Grande da Serra tem para cuidar da saúde das pessoas pavimentar ruas guarda civil metropolitana iluminação pública hospital escola merenda é o mesmo recurso que o presidente da Câmara Municipal de Diadema uma cidade vizinha tem para cuidar de um prédio e pagar os salários dos vereadores essa realidade que é tão heterogênea vejam numa distância de 60 minutos da capital nós encontramos essas realidades que são muito diversas muito diferentes apesar disso nós temos uma lei com as características que eu acabei de mencionar que se aplica indistintamente para todas elas a mesma lei de licitação que a prefeitura de São Paulo usa é a lei que o governo federal usa e é a lei que o prefeito de Rio Grande da Serra usa nas suas licitações e isso a meu ver novamente é algo que me preocupa um pouco mas o tema aqui não é discutir esse aspecto é só chamar atenção para o fato de que a nova lei ela fala do planejamento pensando nessa administração pública ideal e eu tenho muito receio que eventualmente ao descumprir as disposições da fase preparatória e elas são muitas isso possa acabar gerando algum tipo de conflito com os órgãos de controle como eu disse os órgãos de controle são especialistas em criar obrigações e é importante que se tenha controle é importante que os órgãos de controle atuem eu mesmo faço parte de um órgão de controle mas nós não podemos perder de vista que o importante na função pública é o cumprimento das finalidades públicas é alcançar o objetivo pretendido e um princípio clássico do direito administrativo que eu não vou aqui ficar teorizando mas é que não pode a gente não pode falar em nulidade em ilegalidade quando os resultados foram alcançados e não há prejuízo objetivamente demonstrável o que eu quero dizer com isso a eventual ausência do plano de contratação ou eventual descumprimento de algum elemento do plano anual de contratação não significa por si só que há aí uma irregularidade passível de sanção ou passível de levar como consequência uma sanção pessoal àquele que lhe deu causa se essa falha do planejamento se essa ausência de um dos requisitos do plano de contratação anual não acarretou prejuízo e não prejudicou o cumprimento das finalidades públicas que se pretendia alcançar eu não estou aqui negociando com o cumprimento da lei eu só estou aqui chamando atenção para o fato de que a lei não disse que o descumprimento do plano anual de contratação gera ilegalidade ou gera invalidade ou gera sanção ao responsável a lei não fez essa escolha e me parece importante enfatizar isso para que nós não nos tornemos enquanto servidores públicos reféns de uma legislação que nesse aspecto pensa numa administração ideal que não é administração real e é importante nós perseguirmos essa administração ideal é importante que nós procuremos nos adequar a essas previsões para que nós possamos melhorar a nossa administração pública e melhorar o nosso sistema de contratações públicas esses dispositivos são importantes mas me parece que esses dispositivos estão mais para um manual de boas práticas um bom manual de aquisições públicas do que uma lei cujo descumprimento importará em sanção e importará em invalidação a minha leitura desses dispositivos é que este é um bom manual de contratações públicas nesse tema da fase preparatória do plano de contratação anual e do estudo técnico preliminar bom dito isso avançando ainda no plano de contratação anual eu retomo aqui a última parte da fala do professor Guilherme Amorim é de fato um contrassenso difícil de superar e o Tribunal de Contas da União chamou atenção para isso no acórdão o fato de que o plano de contratação anual ele é anterior ao estudo técnico preliminar o estudo técnico preliminar vocês poderão observar no artigo 18 parágrafo 1º da nova lei ele tem como objetivo identificar as necessidades da administração qual é a melhor forma de atender essa necessidade qual é a melhor forma de decidir o modelo de contratação qual vai ser o modelo de contratação se vai ser contratação integrada se vai ser empreitada se vai fazer pregão se vai fazer concorrência tudo isso vem do estudo técnico preliminar a pesquisa de preços também é objeto do estudo técnico preliminar embora não seja esse o tema eu já antecipo o estudo técnico preliminar contém quatro dispositivos que são obrigatórios não são todos e a lei própria diz isso no estudo técnico preliminar a pesquisa de preço é importante é obrigatória a estimativa da demanda é obrigatória isso são elementos indispensáveis do estudo técnico preliminar a adequação do objeto da contratação às necessidades também é um item obrigatório e isso minhas amigas meus amigos é algo essencial quando nós falamos de compras públicas não é identificar o que nós iremos comprar mas é identificar bem qual que é a exata necessidade da administração pública eu sempre gosto de usar o exemplo da economia doméstica quando nós vamos ao mercado por que que nós escolhemos um azeite e não o outro por que que nós escolhemos um produto de limpeza e não o outro nós sempre procuramos aquilo que vai nos atender da melhor maneira na exata medida da nossa necessidade nada que gere um desperdício de recursos de modo a que eventualmente nós compremos algo que é mais sofisticado é mais elaborado do que a nossa necessidade e também nós não podemos comprar algo que está aquém das nossas necessidades na administração pública esse juízo é ainda mais relevante e encontrar qual é exatamente a necessidade que nós temos para a partir disso identificarmos o objeto que vai atender da melhor forma a nossa necessidade bom de todo modo remanesce esse aparente contrassenso o plano de contratação anual ele é anterior a própria identificação da necessidade e a própria identificação da demanda que a administração pública tem eu estou aqui vendo 5 minutos estou marcando aqui eu falei 18 só me disseram que eu tinha 30 minutos mas eu vou eu vou enxugar aqui eu vou ser breve pode ficar tranquilo então já vou responder logo a pergunta quais cuidados devem ser tomados para que os planos de contratação anual não se transformem em apenas uma exigência legal sem função efetiva para gerenciamento e racionalização de demandas uma pergunta bem concreta que desafia o professor que acabou de dizer que a lei era muito idealista a pôr o pé no chão e dizer bom mas então existe a lei não é nós somos cumpridores da lei todos nós e eu me considero ainda um positivista o que a lei diz é o que deve ser feito bom então como transformar isso em realidade primeiro entender que o PCA o plano de contratação anual ele é parte de um grande sistema de contratações públicas um sistema que envolve os sistemas tecnológicos que envolve o pessoal que trabalha com licitação envolve pesquisa de preço envolve a gestão do contrato envolve os catálogos de padronização envolve uma série de elementos eu estou aqui chamando sistema de contratação porque são muitos elementos formados que formam esses subsistemas e é importante que tudo isso caminhe de modo harmônico de modo consertado e de modo concomitante o que significa que é preciso que todo esse sistema funcione de modo azeitado que não haja um descasamento entre a habilidade dos servidores e o que planeja o plano de contratação o estudo técnico preliminar então é preciso que haja um engajamento e uma atuação conjunta de todo esse de todo esse sistema ganhei mais 5 minutos pessoal bom, fiquei feliz aqui, fiquei animado obrigado ah, tá bom obrigado mas eu vou procurar ainda ser mais mais objetivo mais breve mas é o tribunal do estado nós não temos jurisdição aqui na prefeitura agora precisa ter cuidado com a professora Cristiane Estropa que estará aqui ela é do TCM então cuidado bom, para que esse sistema funcione de modo harmônico é que eu estou falando do sistema é uma expressão minha é só para colocar no mesmo guarda-chuva esse conjunto de elementos em primeiro lugar é preciso capacitar os servidores para essa nova realidade da nova lei como nós estamos fazendo agora nesse workshop muito bem-vindo iniciativa da secretária municipal Marcela Arruda capacitar os servidores para que eles compreendam a nova lei e para que os servidores possam manusear a nova lei possam aplicar a nova lei é importante essa capacitação para que o planejamento funcione além disso é preciso engajar a alta cúpula da administração pública que atua com licitação e contratos nesses deveres que a nova lei traz de planejamento e o fato da secretária estar presente hoje já mostra que a prefeitura caminha nesse sentido mas é muito importante que a alta cúpula participe do planejamento e que monitore que acompanhe e não só que faça o trabalho árduo difícil e que envolve a procuradoria jurídica de elaborar as normas os procedimentos que são necessários e que devem ser observados para que essa norma a nova lei no tema do planejamento tenha de fato plena eficácia então é claro eu acabei de criticar a hiperdormatização da lei mas a lei foi feita dessa forma e preciso lidar com ela e para isso é importante que se tenham normas internas que digam como os servidores devem se comportar em cada uma dessas etapas para que a nova lei tenha eficácia tenha concretude no nosso dia a dia então regulamentar a nova lei e estabelecer as normas que devem ser seguidas para que o plano de contratação anual funcione e aconteça acompanhar permanentemente as aquisições que são feitas manter um sistema que possa monitorar as compras que são feitas os contratos que são assinados não só que foi assinado um contrato com esse fornecedor mas qual era a demanda qual era a necessidade se os prazos do contrato foram cumpridos se as entregas foram feitas se eventualmente essas entregas geraram estoque e aqui eu sempre me lembro do caso da educação que nós temos a obrigação constitucional de gastar determinado percentual de arrecadação em educação e é muito comum eu não sei se isso acontece aqui na prefeitura de São Paulo mas é muito comum que a secretaria de educação no final do exercício até para que proteja o seu orçamento de eventual captura por outras secretarias faça aquisições para poder manter um estoque de material escolar para o ano seguinte para que os alunos não fiquem sem material não fiquem sem uniforme caso haja alguma restrição orçamentária manter isso controlado manter isso num registro formal para que possa ser feito um acompanhamento fidedigno daquilo que a administração pública efetivamente necessita daquilo que a administração pública eventualmente necessita mas já tem uma forma de atender já tem um provisionamento para isso e aquilo que ela efetivamente precisa adquirir novamente quais são as condições dessas aquisições e dessas entregas então manter um sistema que possa acompanhar o movimento de contratos e da sua execução dentro do órgão público e um calendário de contratação é muito importante que haja esse calendário dentro do plano anual de contratação um calendário que estabeleça prazos para deflagrar os procedimentos de licitação para que se faça a requisição da demanda para que a requisição da demanda seja atendida para que haja a emissão do parecer jurídico para que seja feita a pesquisa de preço um calendário que discipline todas essas etapas isso é possível de ser feito embora seja algo um pouco trabalhoso mas é possível de ser feito porque nós temos prazos fixados na lei entre a divulgação digital e a celebração da sessão de julgamento a celebração do contrato é possível a partir disso estabelecer cronogramas para que a entrega do objeto seja feita na data precisa na data necessária então é preciso fazer um cronograma de frente para trás para que a gente possa então planejar bem e não faltar nada em termos de contratações públicas para a administração pública manter esse calendário acompanhar esse calendário e monitorar o cumprimento desse calendário por exemplo através da emissão de e-mails ou de alertas automáticos para que os responsáveis possam agir no momento oportuno caso não tenham feito isso antes então um sistema informatizado que faça esse gerenciamento e que cobre o ator o servidor responsável o gestor responsável caso ele não atue no procedimento no tempo correto já que é para ser idealista nós temos que ser idealistas mesmo né pessoal então esse sistema que eu estou pensando aqui eu não sei se dá para fazer mas eu imagino que dá o pessoal da tecnologia da informação consegue tudo hoje em dia e sistemas eletrônicos amigáveis para os usuários lembrando que a nova lei tem como preferência o sistema eletrônico para fazer licitação essa é uma preferência da nova lei e a não utilização do sistema eletrônico deve ser muito bem fundamentada muito bem justificada mas esse sistema eletrônico ele tem que ser amigável para o usuário senão não adianta o servidor tem que sentir confortável com o sistema e de novo a importância da capacitação para utilizar esses sistemas veja que tudo isso que eu estou dizendo não tem nada a ver com formação jurídica por isso que me parece um equívoco a gente apostar tantas fichas jurídicas para falar de licitação mas esse é um ponto importante tornar os sistemas amigáveis para os seus usuários e aqui nós temos alguns desafios e com eles eu já caminho para o encerramento respondendo a última pergunta que chegou que é em relação a quais são os desafios e riscos de se avançar na consolidação dos processos de planejamento das contratações considerando que atualmente as unidades da prefeitura de São Paulo podem escolher a plataforma eletrônica para fazer a licitação o portal do Banco do Brasil a BEC do Estado de São Paulo o portal de compras do governo federal e a pergunta conclui se seria recomendável adesão a um único sistema me parece nesse olhar acadêmico de laboratório que sim que é importante que se tenha um único sistema para que a capacitação seja feita de modo uniforme essa é a primeira coisa para que os servidores se habituem àquele mesmo sistema e possam formar um cabedal de conhecimento e de know-how para operar com aquele único sistema é muito mais fácil dominar um sistema do que três ou quatro ou cinco mas isso embute alguns riscos e aqui nós voltamos por uma característica da nova lei agora um pouco mais de conteúdo que é importante a gente ficar atento é uma lei centralizadora é uma lei que procura num primeiro momento centralizar na união nós não podemos esquecer que havia uma previsão na lei que centralizava no TCU a fixação de interpretação sobre essa norma isso caiu no processo legislativo mas é uma lei centralizadora não é à toa que o portal de compras da união federal ele passa a ser preferencial na nova lei e que a união institui um portal nacional de contratações públicas que vai reunir informações de todas as contratações públicas nacionais e ainda oferecer material como minutas editais padronizados etc então uma tentativa de centralização e os catálogos padronizados que a nova lei também exige que se observe padronização de bens e de serviços para aquisições públicas são diferentes nas unidades federativas então aqui nós temos uma dificuldade que nós precisaremos enfrentar e a meu ver não será simples essa tarefa que é poder padronizar os itens de contratação as especificações técnicas desses itens para que aqueles que a prefeitura utilize conversem com aqueles do portal de compras do governo federal caso a prefeitura decida aderir desse sistema ou então uniformizar a padronização de acordo com o padrão da BEC caso seja essa escolha da administração da prefeitura de São Paulo então esse é um desafio a meu ver que não será simples e para concluir boa parte disso que eu compartilhei com vocês está justamente nesse acordo do Tribunal de Contos da União cuja referência eu passei no início e que é resultado pessoal de uma auditoria feita pelo TCU em 72 unidades da administração pública federal para avaliar a capacidade da administração pública federal realizar o plano de contratação anual porque já existe uma obrigação em norma infralegal para que a administração pública federal tenha plano anual de contratação desde 2019 então na administração pública federal desde 2019 é obrigatório o plano de contratação anual e o Tribunal de Contos da União em 2020 foi ver como as unidades da administração federal estavam agindo e o Tribunal de Contas da União então agora não sou eu quem estou que está falando é o Tribunal de Contas da União disse que a administração pública federal não estava preparada para esse grau de planejamento o que mostra que a idealização da nova lei já foi constatada inclusive pelo Tribunal de Contos da União o que deixa aqui para todas as senhoras e todos os senhores um imenso desafio pela frente que é dominar a nova lei e compreender e atender atender de fato o dever de planejamento da nova lei nós não podemos transformar o plano de contratação anual numa obrigação numa peça pro forma é preciso que nós nos calquemos e nos amparemos na realidade informações fidedignas e que nós cuidemos para que esse sistema complexo que envolve inúmeros servidores inúmeros departamentos da administração inúmeros procedimentos e sistemas eletrônicos conversem simultaneamente e para que todos estejam uniformizados em nível de informação de conhecimento sobre o funcionamento desse sistema então divulgar informação sobre esse sistema que eu estou chamando aqui o sistema das licitações é absolutamente essencial para que nós tenhamos um planejamento um plano de contratação anual real fidedigno como quer como determina a nova lei de licitação então eram essas as minhas considerações doutora secretária Marcela doutora Talita eu fico à disposição de todos e agradeço enormemente a atenção também do meu colega Guilherme Amorim que acompanhou atentamente toda a fala muito obrigado agradeço professor Guilherme pelas questões também para reflexão a respeito do que tem aí de disposições da nova lei de eventuais enfim críticas inclusive que são que devem passar por aqui e ressalto especialmente a questão do ponto de ser facultativa a realização do plano de contratação realmente é um ponto importante para que se tenha em vista até porque como bem colocou aqui eventuais exigências e colocações muitas vezes dependem da forma de interpretação e nesse ponto já é um dado certo com relação no sentido de que seja facultativo e como órgão de controle sim nossa recomendação é que sigam e que façam no sentido do que eu até coloquei anteriormente facilitem a vida de vocês uma vez que tenham essa previsão aqui sendo possível a sua realização isso pode trazer uma facilidade e esse planejamento para as justificativas das contratações futuras então o que tem de previsão que possa auxiliá-los na gestão utilizem da forma que melhor puder colocá-los ali na hora de justificativas enfim e eu vi que teve uma expressão forte na hora da constatação de que a lei seria mais difícil de interpretar do que a 8666 mas aí fica aqui justamente o nosso papel de trazer mais capacitações justamente hoje aqui tentando esclarecer um pouco mais a respeito da lei também ressalto aqui o centro de formação de controle interno um dos braços de uma coordenadoria da controladoria do município que também vai trazer cursos e palestras no intuito de juntamente com gestão EMASP também convênios com as escolas de contas para que possamos promover cada vez mais conhecimento e esclarecer o que for possível já nesse primeiro momento com algumas situações aqui já analisadas até mesmo pelo Tribunal de Contas da União e parabenizo os dois Guilhermes que pelo desafio pelas palestras primeiramente de terem trazido questões tão novas é difícil quando a gente trata de normativos recentes porque não tem ainda aquele não passou no fogo de ser ainda colocado aqui na Prefeitura de São Paulo não aplicamos ainda agora com a previsão do decreto então é mais difícil você já ter que fazer as previsões em relação a como vai ser feita a aplicação desse novo normativo e também por serem palestras depois do almoço também é um desafio sempre maior e eles foram passaram com êxito pelo número de perguntas que foram recebidas aqui mas são uma série de perguntas eu acredito que eu não vou conseguir fazer todas então eu colocaria uma e uma para cada palestrante se a secretária estiver de acordo e depois nós passamos para responder todas vão ser respondidas mas a secretária já tinha me colocado aqui com relação primeiramente vou colocar aqui uma das uma das questões ao professor Guilherme Jardim foi exposto o seguinte o plano anual de contratação apesar da necessidade de planejamento prévio pode gerar uma hipertrofia na compra pública já vista a sazonalidade dos produtos e ainda a dificuldade de compras de commodities queria que pudesse comentar um pouquinho a respeito desse tema e também já vou juntar um pouquinho com uma outra questão que fala o seguinte para fazer as contratações e aquisições atendendo as atividades meio e para atendimento de programas de governo ou políticas públicas considerando que os programas de governo muitas vezes não são contínuos como compras e aquisições de atividades meio da administração como deveria ser avaliada a eficiência do plano anual de contratação para a execução de um programa de governo e se há uma diferenciação entre essas duas situações para fins de PCI se fica à vontade que também não for a gente sabe que está com tempo curto obrigado obrigado pelas perguntas eu diria que a noção o objetivo melhor do plano de contratação anual é que se possa planejar com antecedência as contratações públicas a partir da experiência pregressa da administração daí a importância que eu destaquei de se manter um registro permanentemente atualizado das compras aquisições e dos estoques feitos pela administração pública então a ideia do PCA é que se faça um planejamento a partir da experiência anterior então analisando nos últimos anos qual foi o comportamento da administração nas suas contratações nas suas compras aquisições nos seus serviços evidentemente esse olhar retrospectivo pode demandar atualizações no futuro de modo que se planeja muito bem a parte da experiência pregressa mas um evento imprevisível nós tivemos um a dois anos atrás quando emergiu a pandemia modifica todo o cenário modifica todo o jogo assim como a variação no preço das commodities isso também pode acontecer e pode impactar inclusive na demanda na medida em que os preços sobem a administração opta por outros produtos por outras alternativas que permitam alcançar o objetivo da política pública com um custo menor um custo mais adequado à realidade orçamentária do momento isso é plenamente possível e a meu ver isso não contraria o objetivo do planejamento constante do plano de contratação anual o importante a meu ver é que o plano de contratação anual ele seja feito e mantido de maneira fidedigna de maneira correta calcado na experiência anterior que seja objetivamente demonstrável e eventualmente nos primeiros anos da nova lei isso não será possível porque não havia essa preocupação não havia uma preocupação com a manutenção e acompanhamento dessa experiência anterior então isso vai passar a ser construído a partir de agora e que eventualmente ao nos valermos dessas informações pretéritas nós não consigamos alcançar uma previsibilidade visibilidade adequada porque eventos futuros acontecem a todo momento entrevistos acontecem a todo momento mas isso não significa que o plano de contratação anual seja inútil ou não tenha sido respeitado desde que ele seja feito de maneira correta partindo de informações que possam ser auditáveis e rastreáveis a meu ver esse é o elemento chave um bom plano de contratação anual ainda que ele demande alterações isso não invalida desde que ele tenha sido feito de maneira adequada de maneira correta eu vou só aproveitar essa minha fala para fazer uma doação e também uma propaganda de um livro que pode interessá-los Tribunais de Contas em Ação Estudos de Jurisprudência em Licitação e Contratos Públicos é um livro que eu coordenei junto com a Lívia Marques que foi assessora da SP Parcerias durante muito tempo e que tem artigos aqui do Alexandre Levin procurador do município do Carlos Henrique Bolina também um ótimo procurador que nos deixou cedo demais no ano passado e do César Bolina assessor jurídico da CPTM foram meus alunos na FGV e elaboraram pesquisas sobre a jurisprudência dos tribunais de contas em matéria de licitação e contratos então eu vou deixar aqui nas mãos da nossa controladora nossa chefe de gabinete da controladoria geral do município espero que faça bom uso todos os servidores da casa muito obrigado sei que eu pedi também Guilherme se você pudesse repetir o número do acórdão que eu vi que na hora muitas pessoas anotaram então como ele foi referido por vocês dois acho que seria interessante também o número do do acórdão aqui ó o acórdão é 1637 barra 2021 1637 barra 2021 TCU e o TC é o TC 037 ponto 397 barra 2020 traço 6 eu também já anotei aqui maravilha muito obrigada Guilherme agora uma é bem você vê que foi requisitada uma bem fácil pedindo seus slides olha só e a outra acho que com relação ao ponto que você trouxe dos detalhamentos e colocando aqui a elaboração do PCA não contraria em muitos casos a necessidade de uma elaboração do estudo técnico preliminar robusto e criterioso pois o PCA anteciparia o interesse na compra ou contratação de um determinado bem material ou serviço incluindo quantidades e preços sem os estudos prévios que você até colocou aqui que justamente não teria ainda a informação que subsidiem essa proposta de compra ou contratação então tem algumas aqui mas aí se puderem comentar obrigado essa questão do estudo técnico preliminar justamente o contrassenso que nós estávamos apontando essa questão do planejamento e justamente do plano de ação de compras eu acho que nós vamos ter que esperar um pouco também para ver como é que vai se comportar não só a própria administração mas também os próprios órgãos de controle no futuro porque eu acho uma sandice nós esperarmos que o estudo técnico preliminar seja capaz de trazer algo absolutamente pronto acabado detalhado totalmente totalmente imbuído assim de uma precisão se é um estudo técnico preliminar se você espera justamente que posteriormente quando for o momento das etapas preparatórias da licitação será o momento em que esse estudo será objeto de um aprofundamento e portanto da sua definição então se eu entendi bem a pergunta a pergunta volta justamente a essa a essa indagação sobre a necessidade do estudo técnico preliminar ser algo que seja capaz de ser objeto de uma aferição e portanto a partir disso de uma precificação mais precisa para fins até de um alinhamento futuro com orçamento me parece que nós vamos ter que trabalhar sempre no plano das estimativas o estudo técnico preliminar deve ser capaz de trazer elementos para fornecer uma estimativa para justamente compor o que se espera do plano um alinhamento com o orçamento eu acho que é por aí eu acho que nós vamos ter que ver também como é que a coisa se comporta um pouco muito bom exato não dá para ficar tão engessado não dá para ficar tão engessado a ponto de inviabilidade a gente tem que a gente tem que encarar também isso um pouco o planejamento como algo que não é engessado como um instrumento que pode inclusive ser objeto de uma modificação eu acho que assim lógico não é para abandonar o planejamento e simplesmente ele é substituído não mas eu acho que ele comporta uma alteração que seja objeto de uma adequação para aquela realidade que se apresente naquele momento inclusive que será objeto da realização daquele plano de ação eu acho que é por aí perfeito agradeço muito aos professores agradeço a todos também que estão aqui mando um abraço especial a equipe da CGM que está aqui presente com responsabilidade que vocês viram dos órgãos de controle dentro das previsões de fato que trouxe mais fortalecimento do controle na nova lei e a gestão e as mulheres da gestão especial pela organização do evento agradecendo também pelo livro professor muito agradecendo muito e pela lembrança também do doutor Carlos que eu também trabalhei um pouquinho com ele e fica aqui uma homenagem pela escrita muito obrigada a todos muito obrigada aos integrantes deste painel e agradecemos ao apoio da EMASP a escola municipal de administração pública de São Paulo pelo apoio na organização deste workshop agora faremos uma pausa para o coffee break uma pausa de 15 minutos e retornaremos para a continuidade às 15 e 50 15 e 50 não às 16 horas obrigada vamos agora para o quarto e último painel de hoje regras para designação dos agentes de contratação pregoeiros comissões de contratações e equipes de apoio para compor a mesa chamamos o procurador do município de São Paulo e coordenador da coordenadoria jurídica da secretaria de gestão cristiano barbirato o analista de políticas públicas e gestão governamental e doutor em direito do trabalho José Carlos Calegari e para mediar este painel chamamos a coordenadora de COBS na secretaria municipal de gestão da prefeitura municipal de São Paulo Miriam Furtado quero agora eu passo a palavra para a mediadora Oi pessoal boa tarde para variar eu vou ser a Miriam que alegria vocês estarem aqui com a gente muitos aqui já nos conhecem dos encontros que a gente tem feito de preparação para a nova lei por vídeo mas muitos aqui também já trabalharam comigo ao longo desses 39 anos de carreira aqui na prefeitura então por isso que eu fico muito feliz por vocês estarem aqui e isso demonstra o quanto vocês amam o que fazem o quanto vocês entendem a responsabilidade do que vocês fazem e nós estamos aqui como secretaria de gestão como coordenadoria de gestão de bens e serviços para auxiliar e para aprender junto com vocês esse é o objetivo desse nosso workshop né então é uma grata alegria mesmo a gente está aqui e aí eu vou começar fazendo uma brincadeira que a gente faz lá em Cobes né turminha quem faz pregão pregoeiro e agora quem faz concorrência cadê minha turminha concorreiro e quem faz diálogo competitivo diálogo e a dispensa dispenseiro pois é e o concurso e sabe quem é quem são esses dialogueiro concurseiro concorreiro pregoeiro nós todos nós todos e ele está sendo substituído pela figura agente de contratação e a lei ela trouxe uma inovação com relação a isso por quê porque as decisões numa licitação pela 8.666 ela era pluripessoal né a responsabilidade de todos nesta lei a decisão e a responsabilidade é unipessoal é de cada um por isso a importância da gente saber o que é o que fazer como fazer quando fazer como onde vou aprender como vou me capacitar onde vou poder trocar experiências e é por isso que nós estamos aqui vou falar agora sim com do jeito que eu falo com bastante carinho aqui que é o doutor Cris nosso procurador coordenador da Cojur e o doutor Zeca que trabalha com a gente também em COBS eles vão ter aqui hoje dividir com vocês experiências trocar conhecimentos e tudo assim dentro a gente está longe da gente ter os discursos que vocês viram aqui acadêmicos né e tudo mais a gente vai procurar aqui falar do nosso dia a dia do nosso trabalho e é por isso que a gente vai ficar à vontade se tiver que perguntar perguntar tá bom pra gente sair daqui satisfeito então nesse contexto todo passo a palavra pro doutor Cristiano que vai agora ele vai falar de um pouco dessa figura do agente de contratação e do pregoeiro olá meus colegas boa tarde a todos então aqui a gente vai tratar como a Miriam bem colocou é mais um bate-papo entre colegas de trabalho menos a gente não tem a pretensão de dar palestras tão ilustrativas como vieram nossos antecessores aqui mas é trocar a experiência entre os operadores dos procedimentos de licitação e contratos dentro da administração todos aqui muito provavelmente trabalham e tem as suas aflições com essa matéria inclusive agora com essa nova regulamentação e a nossa ideia aqui é fazer um bate-papo uma troca de experiências daquilo que a gente já avançou de entendimento com esse tempo que a lei já foi publicada e enfim e deixando claro também aquelas dores que a gente ainda não tem respostas mas alguns princípios alguns alguns nortes para que a gente possa solucionar essas questões dessa nova legislação tá eu preparei aqui uma pequena apresentação que é muito mais para orientar esse que vos fala do que realmente é só para dar uma coordenação lógica na nossa apresentação ok uma primeira começando com as brincadeiras como a Miriam já colocou uma brincadeira que a gente sempre coloca interna na mente e eu vou fazer a pergunta para os senhores alguém já viu um agente de contratação por aí não né e se eu disser que ele foi criado em primeiro de abril ajuda também não né bom o agente de contratação ele foi criado na lei na nova lei de licitação de primeiro de abril de 2021 mas ele existe tá existirá no município né não obstante essa brincadeira e será uma uma realidade para nós né em todos os entes públicos né especialmente aqui no município na medida em que as disposições da lei nova lei de licitação entrar em vigor aqui nesse município tá não obstante seja uma inovação da nova lei de licitação da lei 14.133 de 2021 na realidade não tem muito segredo lógico que toda toda nova realidade chama atenção a gente tem uma série de dúvidas peraí mas será que não tem muito segredo essa figura do agente de contratação tá eu vou passar primeiro para algumas definições legais para a gente ir apontando então as questões que permeiam essa matéria tudo bem tá aqui opa ótimo foi aqui bom o agente de contratação é a pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública para tomar decisões acompanhar o trâmite da licitação dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até homologação eu fiz dois destaques nessa definição legal para que a gente explore mais aqui nessa conversa nesse bate-papo designada pela autoridade competente e servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração quando a gente for tratar da designação a gente vai entrar mas guarde bem esses dois essas duas expressões tá que vão ser importantes para a nossa conversa nas outras definições ok então essa esse é o nosso agente de contratação aqui é um alguns dos pontos que a nova lei ela traz que é interessante a gente trazer só mas passando bem a passão porque o objeto agora aqui é realmente as definições e a designação ele será auxiliado por uma equipe de apoio tanto ele como a comissão de contratação também o pregoeiro que é uma outra figura todos serão auxiliados por essa equipe de apoio aqui não muda muito do que a gente trabalha com o serviço mais ordinário que é o de pregoeiro pregoeiro então nós estamos acostumados a ter uma uma equipe de apoio ao pregoeiro a figura aqui é a mesma responde individualmente pelos atos que praticar salvo quando induzido a erro pela equipe pode ser substituído por comissão de contratação formada por no mínimo três membros nesse caso aqui todos os membros respondendo solidariamente aqui tem bens e serviços especiais mas tem outras figuras também no diálogo competitivo e também numa outra situação que a gente vai explorar mais para frente e as atribuições vão ser implementadas por decreto de cada ente então na lei 8666 a gente estava acostumado a trabalhar com a figura de um órgão pluripessoal como a Miriam bem destacou essas eram as comissões de licitação então essa era a figura que era responsável pelo procedimento licitatório essa realidade então muda com a nova lei então a regra agora é um órgão unipessoal é uma única pessoa que vai cuidar então da governança do procedimento licitatório eu estou dizendo governança que eu acho que é uma palavra que a gente vai ter que começar a usar com mais frequência porque o que a gente vai observar é que o agente de contratação ele vai além daquela pessoa que simplesmente cuidava do procedimento burocrático da licitação ele vai ter uma série de tarefas inclusive de integridade de compliance de todo esse procedimento de licitação então essa figura que também vai se estender para o pregoeiro também é uma outra questão que a gente vai abordar mais para frente então as atribuições desse agente de contratação vai ser muito maior e muito mais complexa do que simplesmente tocar o procedimento de licitação de uma forma burocrática então essa era a figura que nós tínhamos continuamos tendo e vai se encerrar então com a entrada em vigor da nova lei de licitação aqui a definição de pregoeiro também para a gente acompanhar e depois fazer os paralelos então na designação o pregoeiro é a pessoa é o servidor de órgão ou entidade promotora da licitação designado pela autoridade competente responsável pela condução do procedimento de licitação na modalidade de pregão aqui então vamos guardar esses dois conceitos que eu destaquei aqui servidor do órgão ou entidade promotora de licitação designado pela autoridade competente aqui a definição de comissão de contratação conjunto de agentes indicados pela administração em caráter permanente ou especial com a função de receber examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares doutor Cris e o agente de contratação ele pode ser substituído pela comissão de contratação o agente sim nós temos duas hipóteses previstas na lei que a comissão de contratação vai funcionar e não o agente de contratação então fora as disposições fora a modalidade de pregão que vai ser conduzida pelo pregoeiro as outras modalidades de licitação seriam conduzidas pelo agente de contratação exceto em duas situações uma primeira que é a facultativa que poderá a lei fala em poderá ser substituída nas hipóteses de bens e serviços especiais então nessa situação o agente de contratação poderá ser substituído por uma comissão de contratação uma segunda hipótese no diálogo competitivo essa expresso que a comissão de contratação ela vai conduzir o procedimento licitatório então já aproveitando a sua pergunta e não entrando também na questão que o Zeca vai realmente aprofundar nessa questão das comissões mas uma outra hipótese que estaria surgindo realmente tem algumas discussões já doutrinárias nesse sentido é por exemplo o concurso o concurso como envolve técnica e tem a disposição que nas licitações de técnica ou técnica e preço serão conduzidos por uma banca então fica evidente que nesse caso a condução deverá ser por uma comissão de contratação e não por um agente de contratação eu acho que fica muito fácil a gente resolver isso na medida que a gente pode considerar aí eu não sei como a doutrina vai se aprofundar e a jurisprudência mas tem toda uma característica de uma de um serviço especial né então nesse caso já teria a disposição mais expressa para a gente considerar a possibilidade da comissão de contratação para conduzir esse procedimento mas independentemente disso como como nas licitações de técnica e técnica e preço à disposição da banca então a tendência que eu vejo é que seja conduzida por uma comissão de contratação e não pelo agente de contratação então essa é a definição legal da comissão de contratação então é como a Miriam já adiantou então são essas duas hipóteses que estão previstas que o Zeca depois vai aprofundar mais e tem essa questão então do concurso equipe de apoio eu fiz uma pequena definição de equipe de apoio a lei não traz essa definição mas pegando toda a lógica da lei toda a sistemática eu criei uma pequena definição aqui para auxiliar os nossos trabalhos conjunto de agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou especial com a função de auxiliar o pregoeiro ou agente de contratação na condução do procedimento de licitação equipe de apoio então essa é a previsão na lei em licitação que envolva bens ou serviços especiais ou cujo ah não aqui é então aí é o que eu fiz uma um quadrinho para a gente poder tentar entender como entram essas figuras então então veja que eu ponho governância de procedimento de licitação que no meu entendimento é justamente isso então essas figuras tanto do agente de contratação do pregoeiro ou da comissão de contratação eles vão passar a ter atribuições muito mais amplas muito mais complexas esse fecho de atribuições do que a que tem um pregoeiro hoje do que tem uma comissão de licitação hoje então eles vão ser responsáveis por uma série de questões que envolvem inclusive a integridade o compliance ao longo de todo esse procedimento então a governança do procedimento de licitação hoje a gente teria dividido em unipessoal e pluripessoal unipessoal nós teríamos essas duas figuras o agente de contratação e o pregoeiro e pluripessoal a comissão de contratação então agora vamos entrar nas questões mais práticas para a designação desses órgãos que vão conduzir o procedimento de licitação o nosso artigo-chave para resolver uma série de questões da designação tanto do agente de contratação como da comissão de contratação e quanto o pregoeiro nós vamos ter aqui que é o artigo 7º da nova lei de licitação que estabelece então os requisitos para essa designação então aqui eu coloquei só o artigo completo mas vou tratar agora separado então de cada disposição específica e a gente vai destrinchando no caput do artigo 7º caberá autoridade máxima do órgão da entidade ou a quem as normas de organização administrativa indicarem promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais a execução desta lei que preenche os seguintes requisitos então nesse primeiro momento eu chamo atenção para essa expressão autoridade máxima do órgão ou da entidade ou a quem as normas de organização administrativa indicarem aqui sempre lembrando que a união ela tem competência para legislar sobre normas gerais de licitação então isso já vem e o que seria normas gerais de licitação bom isso vem sendo construído ao longo do tempo com a edição da lei 8666 vem sendo construído e separado o que é da 8666 caracterizado como norma geral como era norma especial específica para a administração federal e imagino que isso vai ser trazido muito provavelmente para a nova lei algumas questões que já estão consolidadas uma delas é a organização administrativa e a questão de competência então várias normas que estão na nova lei de licitação que tem reflexo que tem ligação com as atribuições competências isso muito provavelmente vai ser tratado como norma especial eu vou dar um exemplo para a gente entender na lei anterior na lei 8666 tinha uma disposição que exigia ratificação do ministro de estado naquelas situações de algumas inexigibilidades e contratação de emergência essa disposição não existia na lei municipal o entendimento é que era uma norma específica não era uma norma geral de licitação e portanto o município não estava obrigado a incorporar na sua normatização essa obrigação da ratificação então muito provavelmente esses conceitos vão ser trazidos para a nova lei então quando a gente diz autoridade máxima do órgão da entidade ou a quem as normas da organização administrativa indicaram então na realidade o nosso regulamento é que vai trazer quem são as autoridades responsáveis por indicar ou designar então esses órgãos que vão cuidar então da licitação historicamente e atualmente o nosso decreto ele delega essas atribuições para os titulares dos órgãos secretários procurador-geral controlador-geral e subprefeitos e esses podem delegar então para as autoridades subordinadas as atribuições que são delegadas originariamente para eles acredito que muito provavelmente essa vai ser a linha então se a gente seguir esse entendimento histórico e atual da nossa regulamento muito provavelmente então serão os secretários os titulares dos órgãos e dos entes da administração indireta que terão a competência então para designar tanto o agente de contratação os membros da comissão e poderão delegar por portaria para as autoridades subordinadas um outro conceito importante que tem no artigo sétimo promover a designação tem que ser promovida levando em consideração a gestão por competências gestão por competências a gente tem que entender nessas três dimensões a dimensão do conhecimento habilidade e atitude o ZECA depois vai explorar com maior propriedade a gestão por competências mas gestão por competências é uma modalidade de gestão de pessoal que foi incorporada na administração ela tem seu histórico lá e já é aplicada no Canadá Portugal e em outros países e tem essas três dimensões são importantes e se alguém quiser se aprofundar mais na gestão por competências eu estou trazendo aqui uma postila da ENAP que é muito interessante então fica aí a dica que vocês podem se aprofundar um pouco mais para entender sobre gestão por competências mas o mais importante aqui para a gente gravar é que essa autoridade ou originária ou delegada que tiver por atribuição então a designação do agente de contratação ou dos membros da comissão de contratação ela não pode agir de forma discricionária ela tem alguns limites inclusive sobre responsabilidade pessoal pela culpa em elegendo então se ela eleger para esse importante munos público pessoas que não tenham esses perfis amanhã ela pode ser responsabilizada pessoalmente então pelas pelas decisões dessa dessa autoridade que agiu por delegação porque está previsto então na regra do artigo 7 que tem que ser observada a gestão por competências para essa designação então o artigo 7 também então determina que essas autoridades vão designar então a designação aqui poderá ser em caráter permanente ou especial caráter permanente ou especial aquilo que a gente já está bem acostumado ou será designado especificamente para aquela licitação ou poderá ser designado para todas as licitações ou para um grupo de licitações daquele órgão então isso também vai orientar qual o ato normativo mais adequado para essa indicação então o titular do órgão ou autoridade for delegada ele pode optar por designar em cada licitação quem vai ser a autoridade quem vai ser o agente de contratação ou quem vai ser quem serão os membros da comissão ou pode daí seria no próprio despacho a gente indica que seja no próprio despacho que abra a licitação mas poderá ser feito por portaria já dizer designar quem são os agentes de contratação quais são as comissões de contratação e em cada processo de designação ele designa que vai ser a comissão 1, 2 ou 3 prevista no artigo tal, tal, tal da portaria então a gente terá essas duas possibilidades dependendo da decisão de cada órgão de estabelecer uma designação em caráter permanente ou em caráter especial para cada licitação o mais importante também aqui é que a autoridade tanto originária como delegada que tiver a função de designar ela tem que estar bem tem que se atentar para segregações de funções que também é um outro conceito que a nova lei de licitação traz é muito importante que ela que ela defina quais são as quais são as atribuições separe bem as atribuições daquela pessoa que ela está indicando como agente de contratação uma uma explicação bem simples eu eu tenho conduzido algumas comissões de licitação tenho sido indicado como presidente e sou procurador então por óbvio a autoridade que for me indicar como presidente de uma comissão de contratação agora ou como um agente de contratação terá que ter ciência que eu não posso atuar também como assessoramento jurídico nessa mesma licitação então esse é um exemplo de segregação de função então em todas as licitações que eu presidi necessariamente eu não vou poder ter atuado não vou poder atuar previamente e nem posteriormente como assessor jurídico um assessoramento jurídico justamente por essa disposição legal que exige que haja uma segregação de função dentro de todo o procedimento de licitação e de contratação então a autoridade deve ficar bem atenta com essa segregação de função o Zeca também ele vai explorar bastante essa questão da segregação de função mas é só para a gente deixar bem claro e a autoridade vai ter que ter muito bem ciente isso que ela tem que definir essas questões e deixar claro essa segregação e definição aí eu trago uma questão um pouco mais nova mas já está previsto na na minuta na minuta que foi até colocada em consulta pública na minuta do decreto federal mas é interessante trazer a designação compartilhada vocês vão me perguntar peraí mas em que situação a autoridade vai designar dois agentes de contratação para uma mesma licitação eu confesso que eu ainda não não sei mas é uma possibilidade eu fiquei vislumbrando algumas possibilidades uma que eu acho que eu já vislumbro é naquelas situações em que dois órgãos tem uma mesma necessidade e decidem fazer um único processo de licitação que vai ser não centralizado na secretaria de gestão que vai ter essa atribuição mas podem dois órgãos definir olha a secretaria A e B tem a mesma necessidade mas a licitação vai ser ela vai ser tocada pela secretaria A nesse caso específico me parece razoável que tenham dois agentes de contratação mas o mais importante aqui não definindo as situações mas alguns conceitos é que na designação compartilhada esteja muito expresso bem expresso qual são as atribuições de cada qual então o mais importante é que fique caracterizado quais são as atribuições de cada um desses agentes de contratação para que seja definida a responsabilidade e não haja interseções aí nessas atribuições a gente já vem trabalhando na secretaria de gestão há muito tempo com esse conceito compartilhado mas a gente trabalha muito mais na questão de fiscalização dos contratos de gestão dos contratos fiscalização do contrato a gente tem algumas experiências na secretaria de gestão que bem sucedidas de compartilhamento da fiscalização na qual no despacho que a gente autoriza a contratação a gente já deixa bem claro quais são os fiscais e compartilhado quais são as atribuições de cada qual nessa fiscalização um exemplo que me socorre agora é por exemplo no contrato da Prodan que nós temos como nós temos vários sistemas de contratação temos vários sistemas que de várias unidades da gestão o sistema de pessoal na Cogep temos o sistema de saúde de servidor na Cogez temos vários sistemas e que todo esse suporte é dado pela Prodan então a gente segrega bem as funções de fiscalização porque nós temos aqueles agentes que conhecem do negócio do sistema de cada unidade então eles vão fazer essa fiscalização como agentes do negócio que conhecem o sistema e temos também a fiscalização mais técnica da nossa TI que vai cuidar das questões do contrato mais atinentes da tecnologia da informação então é um exemplo de fiscalização compartilhada esse conceito me parece que como o decreto federal está avançando acredito que é bem factível nós termos também em algumas situações então de agentes compartilharem um outro conceito que está previsto no artigo 7 é do agente público então a autoridade ela que ela quando for designar então agente de contratação e for designar também os membros da comissão ela ela tem que ela tem que se voltar em relação aos agentes públicos é um conceito bem amplo que está previsto também no artigo 6 da lei que é todo aquele indivíduo que em virtude de eleição nomeação designação contratação ou qualquer outra forma de vestidura ou vínculo exerce mandato cargo emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública mas teria alguma exceção a essa regra teria alguma situação em que uma pessoa que não faz parte da administração pública vai conduzir procedimentos de licitação a gente tem uma situação na própria lei já tem na 8666 e isso é repetido também na nova lei de licitação que é o caso do leilão se os senhores foram ver no leilão o leilão pode ser conduzido para um leiloeiro oficial o leiloeiro oficial ele aí você vai falar mas espera aí mas algumas pessoas consideram no conceito largo de agente público mas é só para deixar claro que ele não é um servidor ele é um particular que presta serviço de interesse público e portanto e ele vai conduzir uma série de licitações uma modalidade de licitação que é do leilão então é uma situação específica que nós vamos ter a participação de alguém de fora da administração conduzindo o procedimento de licitação funções essenciais à execução da lei é um outro conceito que está previsto que a autoridade então tem que observar na designação aqui passando bem rápido funções essenciais à execução dessa lei deixando claro então que abrange os agentes de contratação pregoeiro e membro das comissões de contratação e aí o entendimento não abrange então os membros da equipe de apoio então aí o entendimento pessoal é que esses requisitos aqui não precisam ser preenchidos desses e dos incisos não precisam ser preenchidos pelos membros da equipe de apoio algumas outras questões que estão previstas nos incisos do artigo 7 vão ser atendidos mas por força de outras regras conflito de interesse uma série de questões mas não por força das regras do artigo 7 porque a princípio não são funções essenciais à execução desta lei da lei de licitação então agora aqui os requisitos para a designação sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração aí é um ponto que eu acho que lembra que eu deixei em destaque lá na definição de agente de contratação aquela disposição que dizia que era servidor efetivo aquela expressão servidor efetivo ou empregado do quadro da administração e aqui vem na regra de designação a lei de licitação e diz não é preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública então nesse ponto é o entendimento que a doutrina já vem construindo e é o que eu defendo também imagino que todos os outros entes vão seguir é que mesmo para os agentes de contratação não é necessário que seja obrigatoriamente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração então muito provavelmente os os regulamentos que virão trarão essa regra como preferencialmente e isso os fundamentos é para uma interpretação sistemática e parafraseando o ministro Ares Grau do STF o direito ele não se interpreta em tiras aos pedaços então a gente sempre tem que fazer uma interpretação sistemática das normas jurídicas e esse é um ponto então eu tenho que analisar aquela disposição aquela definição do agente de contratação com essas disposições da designação do artigo 7º e com outras regras com outras previsões legais os princípios constitucionais da administração os princípios que reagem a licitação e a autonomia do município lembrando que todas aquelas regras de atribuição são consideradas ao longo do tempo como regras específicas de licitação e não regras gerais e portanto com todo esse arcabouço muito provavelmente o entendimento vai ser preferencialmente trago aqui uma informação que já da PGM que nessa informação quando ela estava analisando as propostas do grupo de trabalho e do futuro decreto ela já traz esse entendimento que ela concorda com essa com essa previsão de que será preferencialmente e não obrigatório mas o regulamento que o dirá então é lógico que o que for definido no regulamento é o que a gente vai executar aqui no município o item 2 da designação trata que tenham atribuições relacionadas às licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público então aqui os agentes públicos devem preencher os seguintes requisitos aqui alternativos e não cumulativos então para ser designados eles tem que exercer cargo aqui eu já deixei falar atribuições mas são as atribuições do cargo então o cargo que o servidor exerce aqui tem que ter atribuições relacionadas a licitações e contratos bom se ele não exerce um cargo com atribuições relacionadas a licitações e contratos tem que ter formação compatível aí é uma discussão que daí o ZEC também vai tratar com mais propriedade mas o meu entendimento que formação compatível é nível superior então a gente não tem nenhuma formação acadêmica específica de licitação e contratos então acredito que tendo nível superior já preenche esse requisito da formação compatível qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público se não tiver nenhuma das duas anteriores tendo essa qualificação então ele também está apto a ser designado então como agente de contratação ou membro da comissão e o terceiro item para essa designação é que não sejam cônjuge ou companheiro de visitantes ou contratados habituais da administração nem tenho com eles vínculo de parentesco lateral por afinidade até o terceiro grau ou de natureza técnica comercial econômica financeira trabalhista e cível aqui eu trago uma tabelinha então só para a gente lembrar desses conceitos então não poderá ser cônjuge companheiro e também ter esses graus de parentesco 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 em linha reta então até o terceiro grau a gente são os filhos filhas neto e neta bisneto e bisneta isso os descendentes e os ascendentes pai e mãe avô e avó bisavô e bisavó parentesco em linha colateral não temos no primeiro grau aí temos no segundo grau irmão irmã terceiro grau tio tia sobrinha e sobrinha e parentes por afinidade são os parentes do cônjuge ou companheiro também na mesma conformação ascendentes ou descendentes são os pais ou a mãe do companheiro avô enfim e também filhos netos bisnetos do companheiro ou companheira e parentes em linha colateral até segundo grau porque não temos parente em terceiro grau como a disposição expressa do nosso código civil que o parente por afinidade em linha colateral para em segundo grau que serão irmãos e irmãs lembrando que sogra sempre será parente mesmo com o término do casamento tá então a sogra por quê? por uma disposição do código civil nós temos que os parentes em linha colateral em linha reta ascendentes ou descendentes da linha colateral parentes colaterais em linha reta nunca deixarão de ser parente mesmo após o término do matrimônio ou da relação de a união estável então esses são os pontos esses são os parentes que geram então o impedimento então da designação né e por fim aí só só complementando que tem essa relação técnica comercial econômica e financeira aí é um ponto que depois acho que o Zeca também vai vai aprofundar é essa relação pra mim é com o órgão em que o servidor esteja lotado tá então esse é um ponto que depois a gente pode aprofundar mas se a gente fosse ter ter essa relação muito extensa eu acredito que a gente geraria uma hipótese muito muito grande né uma extensão excessiva excessiva de impedimento que eu acho que não é o teor da lei uma interpretação sistemática de toda a lei tá mas enfim então agora eu vou passar a palavra pro Zeca e a gente vai continuando aqui com algumas outras questões e estou à disposição aí pra gente debater alguns pontos específicos aí dessa designação muito obrigado pegando o gancho aqui dessa brilhante explanação do doutor Cris eu estou vendo um monte de agentes de contratação aqui doutor Cris e tudo bem que eles estão ainda na fase de gatinha que ainda vão fazer dois aninhos né já primeiro de abril do ano que vem vão fazer dois aninhos mas eu já percebo que tem aqui bastante conhecimento habilidade e atitude e nesse espírito vou passar a palavra pro Zeca agora que vai falar também inclusive de pregoeiros é não de pregoeiro eu não vou falar não boa tarde todas e a todos me ouvem é primeiro eu gostaria de agradecer o convite da secretária é Marcela Arruda aqui em cumprimento também pela realização do evento cumprimentar o gabinete também aqui na figura da nossa chefe de gabinete Regina Silveira os colegas do gabinete os colegas de Seges especialmente os colegas de COBS que são as pessoas com quem eu trabalho no meu dia a dia e que são colegas liderados pela nossa coordenadora Miriam com quem nesses poucos mais de seis meses de atuação aqui nesse prédio eu aprendi que o trato e o respeito com a coisa pública na prática é muito maior do que qualquer livro de direito administrativo poderia nos ensinar e aí justamente cumprimento também o Cris e a Miriam aqui na nossa que compõe a mesa e dizer que nessa esteira da prática e do que como as coisas se desenvolvem no chão de fábrica ou no nível de rua se a gente for usar terminologias da análise de política pública são vocês que estão fazendo o que a nova lei vai ser a gente tem uma série de dispositivos aqui que precisam de regulamentação uma série de dispositivos que precisam de construção jurisprudencial uma série de dispositivos que precisam de construções doutrinárias mas não existe as coisas não existem em abstrato os livros de direito não falam o que as coisas são os livros de direito são informados pelas coisas concretas pelas formas como vocês vão executar as leis e se a prova do pudim é comê-lo são vocês que estão fazendo a nova lei que vão implementar a Miriam falou aqui que tem um monte de gente agente de contratação e tal vou fazer uma pergunta quem é que faz pregão? quem é que já fez pregão? tem ó bastante gente já fez pregão então eu tenho o prazer de apresentar-vos a vós mesmos vocês são agentes de contratação vocês vão ser os agentes de contratação que no dia 1º de abril de 2023 vão ganhar esse nome que a nova lei diz que nada o pregoeiro nada mais é do que o agente de contratação que faz pregão é o que a nova lei diz então parabéns vocês são agentes de contratação e vão ter esse epíteto a partir de 23 de janeiro de 2023 23 de janeiro de 2023 não 1º de abril de 2023 vocês viram que o Cris ficou falando aqui ah porque o Zeca vai falar o Zeca vai falar tal ele falou filé eu vou ficar com o osso eu estou aqui para falar dessas outras coisas que o Cris tratou de maneira introdutória então até pelo adiantado da hora eu vou tentar ser um sucinto para abrir aqui uma possibilidade de diálogo com vocês e para que a gente consiga pelo menos responder algumas perguntas porque esse tema o tema dos agentes é um tema eminentemente prático são vocês que estão eu vou ficar falando o tempo todo que são vocês porque são mesmo não é nenhum tipo de pressão mas é porque são e tem alguns temas eu vou peguei três temas novos que são temas novos que a nova lei introduz e aí eu acho que é importante a gente aprofundar primeiro deles o que é uma comissão de contratação a gente falou bastante o Cris falou bastante sobre agente de contratação sobre equipe de apoio ele falou da comissão de contratação essa figura não existia a comissão de contratação não é a CPL a comissão de contratação não é a comissão permanente de licitação ela é uma figura nova e como toda figura nova ela é algo que precisa de desenvolvimento ela precisa assim não é a lei fala que uma coisa existe e aí ela simplesmente passa a existir a doutrina vai se debruçar sobre isso já tem se debruçado tal mas a partir do ano que vem quando a comissão de contratação começar a efetivamente existir começar a efetivamente funcionar é que a gente vai ver para que ela serve mas basicamente a comissão de contratação ela está prevista no parágrafo segundo do artigo 8º da nova lei de licitações e contratos e ela diz o seguinte em licitação que envolva bens ou serviços especiais desde que observados os requisitos estabelecidos no artigo 7º dessa lei o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por no mínimo três membros que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão ufa bastante coisa primeiro a comissão de contratação ela poderá o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação quando? em qualquer circunstância? não na na contratação de bens e serviços especiais e aí que a gente tem que dar um passo atrás o que é? o que são? bens e serviços especiais a gente estava discutindo aqui atrás que eu ia até trazer a definição pela negativa bens e serviços especiais são os bens que não são comuns não é meio óbvio tem os bens e serviços comuns o que não é bens e serviços comuns são bens e serviços especiais não é tão simples assim porque se a gente for pensar nessa lógica tudo que não é tudo que não é contratado por pregão porque pregão bens e serviços comuns tem que ser contratado por pregão tudo que não é contratado por pregão então deveria ser contratado por uma comissão de contratação porque eles seriam bens e serviços especiais mas não é não é essa lógica que a lei trouxe a lei trouxe ela define no artigo 6º inciso 13 e 14 o que são bens e serviços comuns o que são bens e serviços especiais aí eu vou tomar a liberdade de ler novamente para que fique para que a gente possa refletir em cima disso bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais do mercado é a mesma classificação do pregão é o mesmo texto da classificação do pregão agora vem o avanço vem a novidade bens e serviços especiais são aqueles que por sua alta heterogeneidade ou complexidade não podem ser descritos objetivamente no instrumento convocatório por meio de especificações usuais de mercado o que que é isso vocês tem alguma vocês tem é de comer é de beber pode ser de comer pode ser pode ser um bem de comer pode ser esse esse coffee maravilhoso inclusive parabéns pela ata que fez esse coffee ela é um bem bem especial não não é bem especial até porque ela foi feita por uma ata de registro de preço suponho eu foi o que me disseram ali o que é isso a gente vai ter que se debruçar sobre isso a gente não tem uma definição clara a gente não sabe o que é isso até porque essa figura não existe a comissão de contratação não é algo que existe ainda não é algo que está implementado não é algo que já está funcionando mas ela vai passar a funcionar a partir de 1º de abril de 2023 ela vai passar a funcionar e a gente vai ter que ter uma definição clara do que é isso vai ter que ter uma definição até porque vocês viram que quando a autoridade decide substituir o agente de contratação por uma comissão isso tem implicações práticas na condução do certame o agente a comissão de contratação ela é no mínimo três pessoas que vão conduzir o certame e aí além dessas três pessoas exercerem todas as atividades que um agente de contratação faria individualmente essas pessoas respondem solidariamente pelos atos praticados durante o certame então se eventualmente uma pessoa um licitante é desclassificado de maneira errônea foi desclassificado porque não era pra ser foi desclassificado ali cometeu um equívoco alguém né alguém cometeu um equívoco pra ser pra não levantar suspeita sobre ninguém um equívoco desclassificou os três membros da comissão vão responder por isso a menos que uma um desses membros discorde dessa decisão fundamente a discordância e lá abre isso em ata então a gente tem aqui uma situação nova né uma situação não é situação não existe hoje o o agente de contratação é responsável a comissão né os membros da cpl são responsáveis mas não existe uma figura não existe essa situação de excludente de responsabilidade a partir de agora vai existir desde que você discorde e lá abre isso em ata então é uma responsabilidade isso é uma uma tarefa né uma coisa que uma necessidade que se impõe aos agentes ou agentes de contratação que estão participando de uma comissão o meu tempo eu vou vou fazer uma gestão péssima de tempo aqui tá gente vocês vão ter que me avisar então tá essa parte da comissão de contratação deu pra entender ela é uma figura nova então né deu pra entender ela não existe ainda né a gente não sabe o que vai acontecer mas ela é uma figura nova pra contratar esses tais bens e serviços especiais que a gente não sabe o que é a gente tem que descobrir o que é vamos descobrir junto vamos pensar junto no que são esses bens as autoridades competentes as autoridades presentes e competentes são as responsáveis também por fazer essa definição que a gente vai ter portaria vai ter normativos vai ter ordens internas instruções normativas que vão definir isso que vai contratar de maneira coletiva digamos assim pelo menos três pessoas e tem uma série de atribuições e aí a parte de equipe de apoio eu vou deliberadamente pular essa parte eu vou porque eu acho que o Cris já falou bastante sobre isso e eu vou pra parte pra um outro ponto novo né daí depois de gestão por competência acho que a gente pode falar aqui mais vamos dividir aqui essa bola porque o Cris também trouxe a questão da gestão por competência né a lei traz os três elementos da quais são os três elementos da designação né o agente público que trabalha com licitação ele tem que ter atribuição relacionada formação ou qualificação atestada por escola de governo e vou falar rapidamente rapidamente então em relação a isso que o Cris falou sobre o diploma o que é a formação se precisa ter diploma ou não e tal atribuição relacionada eu acho que isso é um tanto quanto óbvio né você não vai pegar uma pessoa que nunca comprou nada na vida e designa ela como pregoeira nunca participou de nada eu mesmo eu trabalho em cobras mas eu não sou pregoeiro eu não sou gente eu não sou gente de contratação eu não sou nem pregoeiro apesar de ter um monte de gente aí que quer que eu seja pregoeiro não vou não vou ser pregoeiro então mas eu não posso primeiro que hoje eu não posso ser designado pregoeiro porque eu não tenho nem curso até porque senhora secretária quem designa é a senhora mas eu não tenho curso eu não tenho curso eu não tenho curso seria um ato temerário não então mas eu também não tenho formação porque aliás vocês viram que eu sou doutor em direito do trabalho ah é APGG e doutor em direito do trabalho e daí né direito do trabalho então a minha formação ela a minha a minha trajetória acadêmica no mestrado e no doutorado é de fato em direito do trabalho e tudo que eu sei sobre isso eu aprendi na prática eu aprendi atuando com compras atuando com direito administrativo e muito em COBS muito nesses últimos meses em COBS então eu também não teria essa formação né ô Zeca já que você está falando disso o agente de contratação aí deve ter conhecimento habilidade aptidão para negociação sim deve porque aí que está né atribuições relacionadas formação são três elementos atribuições relacionadas formação ou qualificação atestada por escola de governo coisa que eu também não tenho eu não tenho nenhum curso em escola de governo nada então eu não tenho não tenho curso eu ainda vou dar nota no PTT dele tá no PTI dele é então é eu não poderia ser designado é e mas a gestão por competência não envolve só isso não envolve só esses ah então cumpriu esse elemento e pronto com um dos três e pronto que é tudo alternativamente um dos três mas também tem que ter conhecimentos específicos sobre o ciclo de compras e a negociação é um desses conhecimentos quando você a etapa a negociação é uma etapa do ciclo de compras então você quando você vai designar um agente de contratação é importante que a pessoa conheça de negociação que a pessoa saiba negociar pra quando a pessoa vai lá e encerra um pregão é a pessoa consiga fazer uma negociação minimamente decente e não seja né enfim engolida pelos tubarões do do das empresas especializadas em licitações como foi falado aqui antes né então é importante sim isso faz parte da gestão de competências isso é uma uma um elemento que a lei traz de gestão a lei é a nova lei ela foca muito na gestão gestão governança planejamento e um desses elementos é a gestão por competências e aí por fim eu vou entrar de que me deram aqui a plaquinha de que tá acabando meu tempo eu vou falar desse tema complexo que é a segregação de funções sacanagem né deixar aqui acabar pra falar de segregação de funções assim não vou conseguir falar sobre tudo mas esse é um ponto importante esse é um ponto importante não pela prática não só pela prática da segregação de funções como o Cris falou né ele como presidente de uma CPL não vai poder atuar no assessoramento jurídico dessa CPL óbvio não é hoje não é tão óbvio isso hoje isso não é tão óbvio a partir de 1º de abril isso vai ser óbvio por quê? porque a segregação de funções ela foi elevada a categoria de princípio das licitações é um princípio da lei a segregação lá no artigo sexto me perdi todo roubaram meu papel ah tá aqui no artigo sétimo ela 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 é elevada ao princípio ela é elevada a categoria de princípio e princípio é uma coisa importante né a gente pra quem é pra quem é do direito a gente poderia ficar aqui 4 horas e meia discutindo o que é princípio não é o caso eu vou tentar fazer em 4 minutos e meia essa essa discussão sobre o uma série de princípios que informam as licitações e um deles é a segregação então não pode isso não pode ser dispensado não pode ser não pode deixar de fazer isso o artigo 7 o parágrafo 1º da 14.133 diz que a autoridade referida no capo de tal deverá observar o princípio das segregações de funções e o que isso significa vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação vejam que é uma definição tanto quanto aberta não fala exatamente o que é a segregação de funções ela fala assim em funções mais suscetíveis a riscos e vejam que quando ela fala em funções mais suscetíveis a riscos aqui ela pretende de não só proteger o processo licitatório como um todo mas proteger o servidor também não é aceitável que o servidor que trabalhe nessa função tão importante que é a função de compras e contratações públicas esteja submetido a riscos ele não assim porque senão a pessoa vocês eu quando eu tiver as três quando eu tiver o curso de escola de governo ou de não é razoável que eu faça uma atividade que vai me submeter a risco que eu vou estar sujeito a risco porque eu não vou fazer ela bem porque eu não vou fazer ela de maneira tranquila não vou fazer ela da melhor maneira possível e essa existe algumas linhas a segregação de função é algo que já tem sido falado doutrina já está falando jurisprudência ainda não porque não chegou nada lá para os tribunais não está sendo aplicado mas existem algumas linhas o que é a segregação de funções e o que seria isso um exemplo prático é esse o Cris não vai poder fazer assessoria jurídica da CPL que ele for presidente mas da onde vem esse conceito não surgiu do nada não surgiu do conceito que veio o legislador tirou da cabeça dele e tal e colocou lá às vezes acontece isso mas nesse caso específico não é a segregação de funções ele é um conceito que vem da execução orçamentária segregação de funções é um conceito que existe no Ciaf há muito tempo quem trabalha com execução orçamentária conhece o Ciaf e o Ciaf tem dentro da sua do seu sistema de funcionamento esse conceito de segregação de funções e o TCU no acórdão 5615 de 2008 lá atrás falou o que é essa segregação de funções no âmbito do Ciaf e ele falou que consiste na separação de funções de autorização aprovação execução controle e contabilização das operações evitando o acúmulo de funções por parte de um mesmo servidor veja que são conceitos orçamentários conceitos de autorização aprovação execução controle contabilização se a gente for transferir isso para compras públicas a gente consegue de certa forma meio que transpor esse autorização aprovação execução controle e contabilização para algumas fases do ciclo de compras a gente pode pensar por exemplo em demanda a área demandante ela é uma função a área de licitação quem efetivamente realiza o processo de compras quem escreve edital quem coloca o edital na rua quem publica quem conduz o certame isso é uma outra função autoridade competente quem efetivamente autoriza homologa enfim faz ali os procedimentos de competência de uma autoridade competente isso é uma função setor técnico jurídico e engenharia que hoje de manhã falaram que o pessoal briga muito jurídico e engenharia o setor de suporte técnico que faz as especificações que faz as definições é outra função fiscalização e gestão contratual outra função na fase na fase de execução do contrato e por fim o financeiro financeiro quem efetivamente paga quem vai lá liquidar quem vai fazer o pagamento é outra função isso significa que e assim eu estou fazendo um exercício retórico aqui de quais são as funções que podem ser segregadas isso significa que quem faz parte de uma área não vai poder encostar a mão em outra não tem que ver se essa atividade vai estar suscetível a risco ou não eu acho que do ponto de vista assim né primeira coisa segregação de funções a primeira coisa que você tem que fazer é segregar ver quais são as funções quais são as etapas do ciclo não é nem etapas do ciclo de compras acho que é função dentro de um órgão de compras faz essa diferença e vê essa pessoa aqui ela vai se colocar em risco ou ela vai colocar em risco a lisura do certame ela vai colocar em risco a competência ela vai colocar em risco a atividade de compra se ela se envolver com uma atividade de um outro de um outro setor de uma outra função isso é algo que está em construção isso é algo que a gente precisa pensar isso é algo que a gente precisa debater e aprofundar o Zeca nesse sentido se o mesmo servidor atuar como pregoeiro na unidade dele ele pode atuar também como agente de contratação em certames diferentes? sim olha só que interessante porque essa é uma são funções segregadas que você atuar como pregoeiro para fazer pregoeiro para fazer ata de registro de preços de COF qual é o risco que ele se submete se ele for ser agente de contratação de uma concorrência de obra? nenhum então são funções diferentes mas ele pode exercer as duas porque não vai ter risco nenhum nem para ele e nem para a atividade a obra de engenharia que for contratar tem nada a ver com o pão de queijo enfim não tem a menos que sei lá a empresa mas aí se a empresa também produz cimento e pão de queijo aí o problema é mais da empresa e aí é isso gente então agora vamos falar aqui vamos vamos abrir para perguntas e tentei ser o mais breve possível isso sinto espero que tenha sido claro muito obrigado bom mandaram uma pergunta aqui para o Zeca eu não sei se foi uma pergunta ou se foi assim um conselho considerando que o Zeca alega não ter curso de capacitação sugiro que seja inscrito em curso de pregoeiro com urgência isso é assédio nós temos uma pergunta aqui para o Dr. Cris duas vou fazer as duas Dr. Cris e você vai na nova lei quem é responsável pela edital poderá fazer parte da comissão de contratação a segunda pergunta no mesmo órgão o agente de contratação também poderá ser pregoeiro que a gente já bom no meu entendimento eu não vejo nenhum óbvio então nada impede que a autoridade competente originária ou delegada designe para as mesmas funções o mesmo servidor a mesma pessoa para designar funções tanto como agente de contratação ou como membro de uma comissão de contratação até porque a atuação desses dois órgãos esse unipessoal e esse pluripessoal não vão atuar na mesma licitação então não vejo nenhum problema tanto o pregoeiro quer dizer são todas figuras são todos órgãos que atuam isoladamente em uma licitação ou não mas não atuariam em conjunto então no meu entendimento a mesma pessoa pode sim até na mesma portaria que a autoridade se ela optar pela designação permanente pode ser a mesma pessoa o mesmo servidor pode pode comparecer como agente de contratação ou como membro da comissão de contratação não vejo nenhum óbvio mas sempre lembrando que tem outros requisitos para serem cumpridos para ser designado ou como membro da comissão de contratação ou como agente de contratação a gente tem a questão que o Zé explorou que é da da gestão por competências então essa análise tem que ser feita e tem que ser feita na designação permanente e também na designação específica para o pregão ou para outra modalidade de licitação então é uma análise que a autoridade tem que fazer se aquele servidor é adequado então para conduzir aquele certame então sempre lembrando dos outros requisitos mas a priori eu não vejo nenhuma objeção uma última pergunta para o Zeca quando há a substituição do agente de contratação por comissão de contratação esse agente de contratação também participa das etapas ou somente participa se ele estiver na composição da comissão de contratação etapas que etapas etapas do ciclo de compras as etapas do ciclo sim ele participa porque eu acho que isso que é uma coisa que a gente tem que ter em mente a comissão de contratação ela nada mais é do que um agente de contratação coletivo digamos assim são três pessoas que exercem as mesmas funções de um agente de contratação para a contratação de bens e serviços especiais então sim tudo que um agente de contratação faz quando ela é substituída quando o agente de contratação é substituído pela comissão de contratação a comissão faz em conjunto mas faz tudo e os membros de uma comissão de contratação são agentes de contratação são três agentes de contratação que de certa forma se unem e formam uma comissão mas exercem todas as atividades do agente bom gente caso vocês tenham mais perguntas podem fazer nós vamos fazer o possível para respondê-las para vocês via e-mail tá bom Miriam enquanto os colegas podem pensar em formular outras questões eu queria dois pontos se me permite até documentário do Zeca e que eu acho que é interessante trazer aqui dois pontos rápidos eu sei que a gente está bem adiantado na hora mas um ponto que o Zeca bem expôs é quando ele tratou dos serviços dos serviços especiais um ponto só que eu quero trazer a reflexão é que a gente não pode cair na vala comum do entendimento que era com o pregão porque no pregão quando a gente tratou de serviços e bens comuns tudo aquilo que a gente não classificava como serviços e bens comuns eram serviços especiais e portanto não suscetíveis ao pregão essa mesma formulação mais pragmática não pode ser trazida para a nova lei porque se a gente tiver esse entendimento bem automático tudo aquilo que não for pregão é especial e portanto porque daí a gente faz letra morta do agente de contratação porque aí em todos esses casos a autoridade vai poder indicar a comissão de contratação para esse fim volta aquela regra das comissões e não do órgão unipessoal então eu acho que nesse caminho aí nessa evolução nós vamos ter que construir com mais vagar e de uma forma muito mais específica e muito mais mais restrita do que era aquela interpretação à época da lei de pregão então esse é um ponto só que eu trago reflexão para a gente não cair nessa nessa vala como automática se não é serviço comum é especial e portanto entra já como especial na nova lei esse é um ponto só para reflexão e uma outra quando o Zeca trouxe a experiência a negociação trazer uma experiência que eu fui submetido recentemente numa comissão de licitação que eu estava presidindo numa grande licitação que nós fomos chamados em uma situação fática a fazer uma negociação numa concorrência e a noite que antecedeu a sessão pública que eu vislumbrava uma possibilidade então de fazer essa negociação houve toda aquela discussão com a comissão enfim da possibilidade jurídica de a gente proceder dessa forma de negociar numa concorrência com ali era o quarto colocado era o quarto colocado por uma regra específica daquela licitação que nos impedia de adjudicar o objeto era um objeto com quatro lotes e nos impedia de adjudicar o mesmo objeto para a mesma licitante então chegamos nessa situação que as mesmas licitantes ganharam mais de um lote e por exclusão fomos excluindo e chegamos ao quarto colocado e se aceitássemos a proposta do quarto colocado haveria uma não vou dizer prejuízo porque na realidade deixaria de ingressar nos cofres municipais mais de 27 milhões de reais então a nossa decisão foi que a gente poderia negociar com tramos precedentes do TCU que permitia essa negociação inclusive na modalidade de concorrência mas fundamentalmente o que nos levou principalmente a fazer essa negociação foi calcado nos princípios da administração e nos princípios da própria lei de licitações e não só nos princípios do próprio objetivo do procedimento licitatório que o principal objetivo é a melhor contratação para a administração então a gente nunca pode perder de vista esse norte o processo a gente não pode ter oculto o processo o processo pode ser maravilhoso lindo isto mas se não levar a melhor contratação para a administração a gente não cumpriu o objetivo da lei que era esse então muitas vezes a gente é chamado a tomar decisões que são várias decisões que se eu tomo a decisão A ela a princípio de forma literal ela desatende um determinado artigo a decisão B de forma literal desatende um outro artigo e para isso que servem os princípios é para isso que servem os princípios da administração é para isso que servem os princípios que vão nos nortear a nessas situações de aparente conflito entre as normas vão nos nortear na melhor decisão sempre voltados a melhor contratação para a administração então esses dois pontos só que eu queria colocar um terceiro ponto motivá-los a exercer essa nobre função pública que é de agente de contratação membro de comissão de contratação eu estou há 20 anos na administração municipal e sempre participei de comissões sempre participei presidindo comissão de licitação como pregoeiro e uma das questões que eu sempre coloco para todos os colegas que eventual que tenham eventual receio de participar sempre com razoabilidade muitas vezes a gente não tem todas as normas na cabeça lógico que a gente vai ter sempre o assessoramento jurídico assessoramento mas o procedimento licitatório ele é fundamentalmente a razoabilidade para a gente tomar as melhores decisões e todas as vezes que eu fui chamado em situações difíceis de decisão sempre se note e sempre me levou numa decisão que levava a melhor contratação para a administração e ao longo desses 20 anos nunca tive nenhum problema espero não tê-los no futuro inclusive nesse caso que eu fui chamado a tomar essa decisão que eu digo foi uma das mais difíceis que eu tomei numa comissão de licitação até pelo volume que gerava em torno de bilhões a licitação o tribunal de contas já fez um apontamento prévio ainda da área técnica eles apontaram olha tem uma infringência que não está previsto na lei e no edital mas considerando os princípios considerando considerando acho que tem uns 10 considerandos e olha tem que ser relevada eu já disse que eu vou que eu vou apresentar defesa e vou fazer sustentação oral até lá porque eu entendo que não é nem para ser relevada é uma questão que tem que ser aceita como correto até porque então eu teria que ter no contraponto técnico qual que seria então a decisão acertada a ser tomada eu aceitar a proposta do quarto colocado pelo preço do quarto colocado deixando de arrecadar 27 milhões para a administração seria essa a decisão que a lei me impõe né eu entendo que não então mas só para vocês verem que assim até na decisão mais difícil que eu tomei como presidente de uma comissão de licitação mesmo assim já uma análise preliminar ainda não está gerando não vai gerar qualquer consequência enfim então é interessante isso então chamá-los porque é um mundo importantíssimo para a administração municipal e é muito gratificante a gente participar dessas comissões desses processos né e verificar a lisura do tratamento dessas questões ao longo desses procedimentos que vão gerar serviços vão gerar contratações para que a gente desenvolva todas as políticas públicas do município tá então sempre se socorram da assessoria jurídica eu tenho que fazer agora minha propaganda né então assumam esses postos tá vocês vão contar sempre com a com o assessoramento jurídico que está previsto agora de uma forma muito mais clara expressa na lei a responsabilidade do assessor jurídico mas não deixe de assumir essas atribuições que é muito importante tanto com gratificação pessoal mas também para o serviço público municipal tá só só uma das novidades digamos assim é que finalmente ela coloca o agente de contratação nessa posição né hoje o agente de contratação que não existe mas enfim o pregoeiro a pessoa que trabalha numa CPL a pessoa que que é membro de uma CPL que atua num certame licitatório muitas vezes ela tem medo tem receio pô eu tô fazendo aqui tô comprando uma coisa tô negociando sei lá quantos milhões de reais não sei em quantos determinados serviços e bens e eu não tô exatamente protegida não tô exatamente não tenho retaguarda ainda que tenha ainda que hoje tenha mas a lei deixa isso expresso a lei coloca isso expresso aquelas linhas de defesa que a gente né que foi falado aqui hoje de manhã hoje à tarde enfim acho que não foi tratado das linhas de defesa ela é uma dessas linhas é a proteção do próprio servidor né existe a previsão inclusive do do servidor que tem que tem além do assessoramento jurídico que não só ele mas a equipe de apoio né todo mundo pode se socorrer do assessoramento jurídico a qualquer tempo o servidor também se eventualmente ele for processado ele pode ele deve ser defendido então assim né se vocês tiverem qualquer problema quem vai defender vocês é a PGM ó que que defesa de luxo não mas é isso é isso é isso é isso é algo bem relevante isso é algo bem importante então né finalmente a figura do agente de contratação ela ganha essa importância ela ganha essa importância legal ela ganha essa importância formal a pessoa que trabalha com licitação e além disso né dentro do certame licitatório o agente de contratação é uma autoridade relevante uma autoridade que impulsiona o processo uma autoridade que é autoridade autoridade pública né investida de autoridade pública pra exercer atos públicos de alta relevância então é isso pessoal sejam agentes de contratação e exerçam essa atividade pública de relevante interesse muito obrigada aqui ao doutor Cris ao doutor Zeca pelos brilhantes esclarecimentos que eles nos trouxeram não posso deixar de dizer aqui a importância que compras públicas tem na vida das pessoas na prefeitura vocês imaginam a prefeitura funcionaria se não tivesse a pessoa que faz as compras públicas nada funciona nós não teríamos quem faz a contratação pra água pra energia pra telefonia o aluguel do prédio compra da caneta olha a importância que nós somos a importância que nós temos na na função pública então sejam muito bem vindos senhores pregoeiros concorreiros dialogueiros dispenseiros concurseiros sejam muito bem vindos a sua nova função agente de contratação é uma benção eu costumo dizer a gente conseguir exercer essa função é uma função bonita linda sagrada e tenho certeza que todos vocês aqui que exercem essa função fazem porque amam porque gostam porque se sentem realizados e os desafios da nova lei eles estão aqui pra serem vencidos não pra serem temidos e nós vamos vencer isso tudo juntos é por isso que a nossa secretaria de gestão está aqui na presença da nossa secretária Marcela pra dizer que estamos juntos vamos juntos nessa empreitada então eu espero que vocês tenham se sentido bem acolhidos que vocês tenham gostado desse nosso primeiro dia desse workshop e que tudo possa sair aqui pro proveito e que tenha sempre um bom resultado pra prefeitura que é isso que a gente precisa né bons resultados tudo que foi feito aqui gente foi feito com carinho pensando em vocês tá doutor Cristo aqui ele trabalha muito com a gestão de pessoas né ele gosta muito e eu costumo dizer assim eu gosto de gente vocês percebem que às vezes eu gosto de abraçar eu gosto de gente gosto de trabalhar com gente então tudo que a gente faz aqui é com carinho né e nesse carinho eu procuro passar pra todo mundo que trabalha comigo pra eles passarem esse carinho também no trabalho né vamos fazer um edital com carinho vamos pensar o que isso significa o que isso significa pra o nosso próximo né então nessa atuada é que a gente quer dizer assim amamos o que fazemos estamos aqui porque vamos vencer juntos qualquer desafio que seja com relação a sermos agentes de contratação então muito obrigada por vocês estarem aqui quero dizer que estamos à disposição aqui de vocês né doutor Cris o Zeca eu toda a equipe de COBS que está aqui o Guilherme fala bastante com vocês né por e-mail estamos estamos todos à disposição de vocês para qualquer esclarecimento tá bom agradecemos aos painelistas a mediadora e ainda não acabou eu chamo agora a secretária Marcela era fará o sorteio do livro e também o fechamento do evento gente só pra correr que tem gente indo embora quem está fazendo aniversário hoje tem alguém quem fez ontem ontem quem fez ontem então ganhou o livro de presente acho que é a forma mais rápida de fazer esse sorteio tribunal de contas em ação amanhã a gente continua vocês estão todas convidadas e convidados para participar você é de qual secretaria subprefeitura de Hermelino Mataraz um abraço lá para o subprefeito subprefeita leve nosso abraço parabéns e volte amanhã amanhã temos vários temas sobre fiscalização gestão de contratos pesquisa de preço e muito mais agradeço a presença de todos e todas obrigada gente vamos com Deus parabéns